o cara não tá falando não sei não não vou ter nem correu o risco de faltar com ver aqui desgramar não vou abrir agora não falou nada então é uma 12 é uma mag 7 aqui eu acho que aqui em cima também ai tá ligado tá ligado o irmão mas tem na próxima o time da b4 de novo aqui naquela hora o cara é bom os caras joga certinho mano joga assim coladinho certinho os caras joga bem eu acho que o cara pegou bacana aqui tem uma lá em cima na casa primeira casa azul lá em cima tava aqui nessa casa aqui ó nessas casas aqui ó aqui essas casas do outro lado da pista ali tá ligado mano essa carapina aqui eu deixei aí não magno e aí galera boa noite boa noite e aí galera boa noite galera compartilha a live aí mano porque não tá notificando pelo visto hein mano eu quero ver se eu quero ver geral eu vou de 12 velha né mano por então depois eu pego no meio com algum batom x-treino é x-treino e ver aqui magão não notificou não é bonito não mas mas eu vou falar uma coisa pra você notificou pra mim também não que isso e aí já isso fala não fala jose não não ficou pra mim também não que isso fez o cara ele foi falou não mano mas rapaziada live notificou para alguém aí também falou que vai passar só três coisas por dia só só três coisas é ó no insta não é no insta não tá entregando o conteúdo faz sentido né mano vai 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 ter não vai ter o seu x-treino duelo mano pô e aí gol fala vinicius para gente até fala fernando de santinha essas paradas tá ligado e que rapaz rapaz mano eu tenho que concordar contigo tenho que concordar faz sentido faz um pouco de sentido mano faz um pouco de sentido né mano esse bacana jogando tá jogando com nós aqui e aí claves fala rilton fala leo lopes e aí ele vai jogar com nós nós trocar uma bala firme aqui com eles o meio dele tá com a granada congelante uma boba serena na gente aí é direito e aí vini fala papo fala eric boa noite boa noite ronald boa noite marcos vinicius galera boa noite em geral hein mano deixa o like não compartilha a live aí que não tá notificando cara quem puder ajudar a gente aí mano compartilha a live vizinha aí galera vamos que vamos aqui é um x-treino da b4 em tropa x-treino da b4 para quem tá chegando agora sem entender nada é x-treino da b4 aqui agora e esse cara aí que tá na no squad entrou ele entrou zogue com nós a gente vai para onde e aí e aí e aí e muda até o discórdia troca lá e aí e aí era uma casa muito engraçada e aí e aí e aí e aí e aí e aí rapaz esse cara matar 10 aqui já já bota ele faz o quanto fecha o contrato com ele aí e 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 aí boa galera e aí 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 emocional mano tá correto nome de insta play jogador de campo mano os cara vai os cara vai viver aqui em cima de nós agora bora puxar o ruxa aí mano essa palavra não pode falar tá ó a do v e a do borel tá ligado o borel é ele do v e não tá ligado o cantor lá mano bacana funkeiro do borel do borel relacionado a cor dele ai esse cara tá deixando meu coração acelerado onde abaixei a voz dele aqui e aí daí fala jax fala lucas e rarisson não ficou pra ninguém né mano dureza galera todo mundo na live agora todo mundo que tiver aí digita exclamação notify agora mano vocês tudo galera bora ai calica tá ligado é o magão valeu digo sancha não 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 aí magno tá vendo não 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 caraca tinha um gelo aí do lado exatamente por isso que ia quebrar pra passar e pegar né mas é isso que bota né é verdade mas se tivesse um cara aqui na malícia aqui ó no pedrão aqui ia pegar você de boa já era a gente tá ligado nós ali coloca eu no lugar dele é no raio não aqui é treino ou daí você quer jogar o trem meu parceiro você tá desbaratinhada mesmo tem cara lá embaixo não aonde é aqui ó no meio aí vai lá vai pegar esse radinho aí e voltar e vou olhar a costa aqui mas é um tá vou ficar então costa costa tem cara costa rotacionando pela pela ponte ali atrás vai balear ele a gente comigo vamos o último 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 boa jogando por baixo jogando por baixo fora são só dois só pelo menos eu vi é quatro passou um lá e lá no gelo rosto tem um é squad é squad é squad tá dois direito inimigo à vista é é o outro que dia é, que aqui ai meu Deus ai meu Deus é gelando porre preparado um milho até for tá bugando os asso lá mano é eu Tem um no meio das árvores aqui também Ai minha vó ainda Bora filho do Bil, bora Isaías, bora Joelson, bora Gabriel Inivigo avião está ali Ai minha vó ainda Ai meu, caiu atrás do gelo Valeu Obrigado Era uma casa muito engraçada Tem um squad lá todo, viu Tem lá na casa ela, squad Lá, lá na casa ela Bora, bora Tem que engolir esses caras, mano Engola esses caras da esquerda, pô Tomei 150 Deu ruim, deu ruim Bora, bora Vou pegar o voador Pega, boa, boa Isso Cheguei aqui já Passando aqui, Bel Deu 345 aqui embaixo no muro Ai, caí aqui embaixo Nossa senhora Caraca Os caras pegam o voador daqui Estão pegando o voador Joga pela esquerda Joga pela esquerda Por dentro aí Por dentro, Magão Ai, meu jogo fechou, velho Eu acho que sim Ai, meu jogo fechou Acelera, Magão Um kit só, mano Nossa, penei tudo, mano Passado para quem não está safe não, Bel? Oh Oh Não pode falar Valeu Tem mais gelo, Bel? Vou lançar mais um Bora pegar a árvore da esquerda ou da frente? Não, 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 Phil Vocês estão safe, segura Tá pro reto, vou jogar no carro Nossa senhora O cara me deitou aqui, como, mano? Outro cara, outro Nossa senhora, velho Como é que aquele cara me deitou ali, rapaziada? Bora, Wilton, bora, Jayce Bora, Johnny, boa noite, digita F, mano Notificou só agora Tamo jogando x-treino aqui, mano Deixa eu agradecer todo mundo aqui Valeu, valeu, mano Valeu, mano, valeu, irmão É nóis, tamo junto É nóis Deixa eu agradecer todo mundo que compartilhou a live aqui, mano Vamos lá, mano É... Obrigado, Sasa, mano Que compartilhou a live Muito obrigado, velho Tamo junto É... Obrigado, Jota Choro Obrigado, Léo Lopes Maravilhoso Muito obrigado, Léo Pelo fortalecimento, mano A pessoa ajuda, Léo Tamo junto, meu lindão Puxou... E aí, Diego Obrigado, Diego Obrigado, Leonardo Lopes Leonardo Lopes de novo É o Léo Valeu, Nil do Barros Compartilhou a live Galera, tamo jogando o X-Trainer aqui da B4 Vamos jogar o X-Trainer do Elo depois, tá, galera? Quem tá chegando aí agora A gente tá jogando o X-Trainer da B4 Valeu, Mayton Valeu, Léo Magão MDM Tamo junto Maravilhoso E aí, Rafael Bandeira Fala, Henrique Fala, Geisy Você tá bem? Eu tô mais ou menos Mais ou menos Na medida do possível Dá uma pegada aqui, Magão Que isso, Roberta? Nem notificou, mano Galera Quem não notificou aí, mano Digita exclamação Notify Dá uma segurada No menino E já era Ai, Calica E aí, Matheus Fala, meu apoiador Cadê a boa, meu parceiro? Fala, Ricardo Dias Boa noite Tamo junto Esse cara aí que vai cair na nossa calma É, esse cara é esse PH20XL Nossa Que negra Pelo Jodinha Valeu, Joey Valeu, Josenilde Cara, que eu tava assistindo aqui Nossa Ai, Calica Mano, eu pidei muito também, velho Você tá doido Pinnante A sense, cara Valeu, Juliano Valeu, Fabriele Salvezão Luiz Almeida Boa noite Ai, o Ceará não tá honra Ai, é brincadeira Ai, é pegadinha de mau gosto Pegadinha de mau gosto Pegadinha de mau gosto E aí, Marconi Fala, Michel Fala comigo, Johnny Fez a barba, boy Tá ligado Eu fiz tudo Aqui, ó Fiz a barba Cortei o cabelo Jão Navalhado Na zero, né Aí, galera Tô bonito ou não tô, rapaziada Fala pra mim, mano Que eu tô gostoso Mano, hoje De zero a dez De zero a dez aí, rapaziada Quanto é a minha beleza Zero a dez, mano Zero a dez Não posso parar Não posso parar Nem se o diabo pedir Tenho que chegar Tenho que chegar Até onde nem sei Zero a dez, galera Zero a dez E aí, Dudu Maravilhoso Dá uma segurada É campi? É treino, meu mano Treino da B4 Eu sinto no fundo do peito Que isso é real Por mais que nem todos sejam Não notificou Nossa senhora Mano, eu não tô valendo nada, mano Não tá notificando Alô, Facebook Notifica a live do homem Que isso, cara Facebook não quer notificar Menos zero Que isso Menos zero, mano Vocês tão de brincadeira É muita inveja Da beleza do Magão, mano É muita inveja, mano Eu sou lindo e gostoso Mano, o que é isso aqui, compadre? Caraca, tem uma parada aqui Vermelha aqui, ó Parece o João da padaria Sai daí, Zezinho do açougue Zero a dez Você fica me devendo, né? Dá uma nota Sei lá eu como Ah, sei que Ah, esse cara Mano Ai, Cali E aí, Isadora E aí, Dionne Dá uma segurada no garotão Parceiro Vem pela história de agora, boy História de agora? Eu não postei nenhuma história, mano Ué Ai, Cali Tá ligado É o Magão Aí, ó Vai começar Live até duas hoje, né? Live até duas Inveja não Inveja sim, Fabriela Inveja sim, rapaz Eu postei story Por essa ilheta aí Tu não vai dar a capa mesmo E aí, meu céu Maravilha Milção Meu cartão Não tá conseguindo Mano O Nubank, milção Não tá pegando, mano Não consegui botar os Dima, mano Rapaziada Eu preciso de vintão no Pix aí, hein, tropa Pra ontem, mano Eu tô precisando de vintão aí, meu pivete No Pix, mano Quem vai fazer a boa aí Vintão pro homem, mano Quero ver aí, galera Bora que bora, mano É onde nossa carro, pai? Aqui eu sei se quebra de carro Ah, tem quebra de carro, né? Eu posso cair McDonald's Mano, aqui, ó Pode cair Tá Eu vou cair McDonald's E aí a gente vai A gente vai fazer A frente dele Caraca Olha esse meu chat, mano Que bomba é essa Olha isso Uai, cadê eles? Tá aí, ó Ah, eles vão fazer a mesma coisa Mano Os caras tão um pouco atrasados aí, ó Tão atrasados Tá aí, Mestre Tô valendo nada E eles não podem salvar Tá roubou aí, já, Bel? Ainda Tá desarmado Vou dar uma facada Menos 120 na faca 120 na faca Eu dei, cara Boa Boa, boa Deixa ele aí, deixa ele aí Deixa ele aí Tem outro lá atrás Pode salvar, não Pode salvar Pode finalizar Pode finalizar Lá onde? Lá onde eu caio Lá onde eu caio ele O outro Você cai lá atrás? Lá lá pra trás, é Garage Do garagem ali, bacana Sem arma de AR, mano Sem arma de AR Mano, eu joguei uma Pode ter um Guarita, Magão Tem medo Aí eu falei Guarita Magão Guarita Mas aí eu espotei os caras Tem um Casa Dupador e um Guarita só, mano Um Casa Dupador e um Guarita Joga não dá Guarita pela direita Alguém tem arma de mira, mano Alguém tem arma de mira E aí, Dudu Fala, Lincoln Bora, tem que jogar, mano Deixa esses caras jogar, não Vou lutear pra cá Olha aí Tem um na casa Tem um na casa Dupador e um na Guarita Tá ligado? É doido, só Calma aí Que eu vou pegar um Não cai, cara Não cai, mano Como é teu nome, Magão? No Pix É Manoel Alisson Campos Mano, vamos jogar direita Sem a visão da esquerda E vamos pegar o da Guarita O bagulho é matar logo Esse cara da Guarita, pô A voz é um gelo Tem a visão do cara da esquerda E pega a Guarita, pô Eu tô indo aqui Tem que jogar dois Se cair um Você reviver Deixa o Bell de suporte aí, mano O Bell tá numa posição boa Pra matar o cara lá de baixo, mano Joga vocês dois aí Vem, vem, será Vem, será Peraí, eu tô te pegando Meu jogo caiu Alô Também ouviram? Meu jogo caiu já Voltou Esse Blue Steak 5 É muito cagado, né, mano E aí, Douglas Vai jogar o X-treino Nós estamos jogando o X-treino Agora, vai jogar depois do duelo E aí, Flaviana Fala, Renan Fala, Ricardo E aí, Flaviana Eu vou dar uma segurada aqui Vou dar uma segurada aí atrás Meu parceiro Bora Eu tenho uma granadinha É, mais um É melhor esperar Vamos avançar, então Rapaziada Vai Tem gelo? Joga o gelo lá na frente Tem gelo? Eu tô com um Eu tô com um Vem, vem, vem Ah, eu tô com mais um que fez aqui Nossa, meu jogo tá caro Será que o cara tá aqui na guarita ainda? Ele tá Tá, eu não Meu jogo deu 9-9 mais Fala, meu Fala, Nicolas Boa noite, mano Fala, Davidson Tá lá, tá lá E aí, Max Não notificou, não É exclamação notificada, mano Ah, pegou Bora, bora, bora Vem, vim, vim Jogou gelo pra mim, tá? Vem, vim, vim, vim Vem, vim, vim, vim Vem, vim, derrubou, derrubou Vem, vim, joga a guarita Joga a guarita Boa, time Boa, 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 boa Boa, boa, boa Vai, vai Bandeirão, Bandeirão Boa, time Melhores do mundo Sim, graças a Deus, pai Taísa, minha filha Fez 9 anos Parabéns, Taísa Maravilhosa Muitos anos de vida Muita felicidade E aí, Marcela Boa noite Fala, Ricardo Fala, Nicolas Tô jogando X-treino, Nicolas E aí, Alep Cadê o Motocan? Não sei Tô mandando Tô mandando um tchau Pra eles aqui Bora, Ceará Ai, Ceará Tá levando um Amém, irmão Aí, tropa Ah, não quero nada Que você não, filho Jogou aonde Esses caras, Bruno Tem cara lá em Query? Sei lá Vou jogar pra lá Mano, deve ter Ah, meu irmão E aí, Fala, Bruno Jogaram um monte Os caras jogaram bem E aí, Daniela Salve pro seu filho Davi Valeu, Davi Tamo junto É nóis, meu parceiro E o Wesley? Ainda bem que eu não escuto vocês, mano Ninguém nutiu aqui, mano Ainda bem que eu não escuto você, mano Mas pode lutear porque já fechou já, mano Não, mas de qualquer forma Eu não vou dar nada Você quer estar de pegadinha, cara Fale, mano Fale, tem que falar, mano Tem que falar Tem que falar, mano Tem que falar, mano Rapaziada, o Bell fala ou não fala esse negócio que ele não quer falar? Tem que falar, topa Não, não vou falar, não Tem que falar, meu irmão Fala, Francisco Ticco Dá uma segura Opa, mano Boa noite, meu lindão Fala, cinco gelo grátis aqui Fala, dois vezes no mês Nossa, o cachorro ficou tudo bem agora Deixa eu ver o que tem aqui Faço fome, mas não fome isso Que bom, mano Sushi Eu nunca comi também, mano Nunca, nunca comi sushi, não, velho Alguém tem menos um chip Olha, por favor Meu luto de merda Eu peguei um M143 na caixinha aqui Cinco gelo e... Pô, será? Você é merecedor, meu parceiro Tô o melhor do mundo, graças a Deus, pai E aí, Harrison Elo tá esperando vocês Ah, tem que avisar o Elo lá Calma aí, deixa eu avisar Já falei, já Já falou? Sabe que a primeira agenda não vai, não Ô, Elo Tá me ouvindo aí, pai? Mas é doido, homem Aí, cara, parou Ô, Elo, tá me ouvindo aí? Ô, ô, ô Tá ligado? Eu acho que... É, mas tem cara que não faz... Pula já pra cá Tipo, tem cara que não faz nada Mas tem compromisso do mesmo jeito Tá ligado? Aham Aí é pronto Até jogou na moral ontem Ei, Moreira, fala, fala Feitinho Vou mandar outra mensagem pra ele aqui, rapidão Eu startei agora Eu startei agora a primeira queda Vocês vão vir em quatro Nós, eu acho que É a segunda ou a terceira No máximo, mano O cara tá jogando um treino aqui Que arrumou É... Tipo assim, né? Essas coisas todas não, hein? Agora Aí nós... Brota já aí, já? Vou falar com ele lá Pra ele brotar aí de novo Eu, mano Marquei aqui pra tu, ela Ô, mano Vou falar pra vocês, mano Essas... Essas dancinhas aqui Tá vindo muita coisa boa, mano Na moral, mano E aí, mano E aí, mano E aí, não tá vendo o acerto, não? Tô, tô Foi mal Eu fui falar com ela, mano Eu tenho um carro aqui Não, eu tenho um carro aqui Agora, desculpa aí, desculpa aí Bel, ainda tem? Ah, não Vai dar pra perguntar a ele Vê se tu não tomou banho O bigolinho pequeno Aí, o cara quer ver, Bel É por isso que ele fica com esse papo Opa Não, vou mudar de assunto, mano É, não pode Deixa esse coquinho pra nós aí, Magno Que isso, mano Tô fazendo trabalho de ruxa aqui Ai, Bel, Bel, Bel Olha o que o cara acabou de falar, Bel O Belzeiro para mais mira do que o suporte do... Ai, Bel Nunca vi, velho Cara É o terceiro homem Não é possível Galera, todo mundo clica nas estrelinhas aí Eu não peguei o padu, né Vacilei, vacilei Clica nas estrelinhas aí, galera Na moral Bora, joga a pedra aqui, rapaziada Vem, vem, vem Cara, meu capo Peguei essa caixinha aqui, ó Já tá podendo trocar, né? Eita, lasqueira Oxê E aí, Bruno Fala comigo, Ruttenberg Fala comigo, Léo Maravilhoso Nossa Clica nas estrelinhas aí, galera Eu esqueci Nossa, mas pra gente passar agora vai ser doideiro, hein Poxa, nós jogamos com a esquerda Vamos passar logo Melhor passar a esquerda Tem gente... Como a esquerda, mano? Aqui, ó Inimigo à vista Trailer Trailer Ah, então vamos passar a casa amarela, Magno Não, não, não Só ele que passou lá Tem cara no trailer? Lá no trailer, lá do outro lado? Ele tem Vai acabar a rocha lá, então O negócio é que se fechar pra cá vai dar tanto estrelas Mas vambora Não, acho que não fecha pra cá, não, Magno Fecha pra dentro de Brasília, certeiro Pode, pode ser E o Ereton Fala, Zana Mendes Fala, Ricardo Facebook não quer dar estrelas Ó, cara de embate aqui, ó Inimigo à vista Vem, guarda ele, guarda ele Boa, Maravilhoso Boa, Maravilhoso Boa, Maravilhoso Obrigado Tela cheia virou lenda, Magão? Virou, mano, por enquanto Me perdoa, hein, galera Mas a tela cheia não Não vira, não, mano Bagulho é muito A live fica muito ruim, mano Tá ligado? Tipo assim, cai muito a live, mano Cai muita visualização Aí é dureza, troca Mas eu vou trazer a tela cheia pra vocês assim que melhorar Tá ligado? E Eduardo, fala Raylan Boa noite, mano Tranquilo Bora que bora Isso, já joga, já joga Já joga, já joga Bora, time Me bala, coloca o gelo na cara Já sobe, já sobe, será? Tô atrás de tu Daquele jeito que tu gosta Ai, ó Tá aqui na casinha, aqui na frente, na igrejinha aqui, ó Passei Tomei do outro lado, mano No lado da direita, aqui, ó Inimigo à vista Ah, mano Tem cara na direita, viu? É Vai passar pra nós Vai passar pra nós Tá com o personagem de novo Assim, olha Nossa senhora Esse cara tá de personagem nova, tá? Nossa, mano Eu já tava só, mano Eu tô esperando um pouquinho ali, mano Eu tô meio de outro lado também, mano Joguei mal Galera, deixa o likezão aí, troca Que isso? Como que esse cara não morre, mano? Ai, ai Mano, nós tem que jogar esses X-Trainer assim Não, mano Que vale esses personagens Tudo Isso aí é NFA, mano Isso aí, pô O Justin vale? É NFA? Mano, não foi raro ainda esse, pô É treinamento de P4, pô Tem que pensar o personagem novo Porque é ser longo demais Ó, o que não pode Rafael, Álvaro, Scali e Romero Pronto, o resto vale O personagem nova Atravessa gelo Não é tipo dano Diminui dano Qualquer arma Atravessa gelo E o mesmo dano Que dá no peito do cara Ridículo esse personagem novo, mano É por isso que o Flipari Tá falindo, mano Esse bagulho de personagem novo Varando o gelo Mas é, rosa é eu Quando gruda no gelo Quem entra através do gelo Fica marcado que nem o amor Nossa, que ridículo, hein, mano Bora pro treino de duelo, mano Já, mano? Ou não? Tem mais uma queda aqui Como é? Mais duas aqui Ah, então já é Vamos jogar mais uma aqui Depois que der ruim Mais uma pela O joystick tapelão assim Tá, pô O joystick não tá muito tapelão, mano Porque, tipo assim O joystick você Tá ligado essa barrinha Em cima da vida? Tem a barrinha de baixo E a barrinha de cima Que é o EP Mano, o EP Você toma um tiro No lugar de descer sua vida Desce seu EP, mano Tá ligado? Cara, eu recebi um pix De vintão, mano O cara jogou lança Fábio Ah, eu já ia morrer Se eu acabo o lança do pé Olha lá, viu Daí que é o cara do lança Quem mandou o pix Eu vou agradecer agorinha, mano Nossa, eu recebi um pix De vinte aqui, mano Deixa eu ver É, dá bom Pamela Pamela, Cristina Diego Sanches E Genderson Socorro, mano Cara, eu recebi três pix Hoje, mano Cadê a Pamela? Cadê o Diego Sanches? E cadê o Genderson? Cadê vocês, mano? Muito obrigado, galera Pelo pix, mano Valeu, Diego Caiu mesmo, mano Mano, um beijão pra vocês, mano Muito obrigado, galera Tamo junto, mano Deus abençoe vocês aí, mano Na moral, multiplique na vida de vocês, mano Muito obrigado pelo pix, galera Papo reto, mano De coração Fez a boa pra nós, mano Obrigadão, pai Ô, Diego Depois eu vou deixar você dar uma segurada aí Só um teste Salve, Denilce Tranquilo, mano Mandei estrela Valeu, moreira Tamo junto, meu lidão Valeu pelas estrelinhas aí, pai Galera, aproveita aí, ó Clica nas estrelinhas aí, rapaziada Que todo mundo clicando nas estrelinhas aí Vapo, vapo, vapo Meu braço É O bastão, o bastão O Bell Só rai Para de chorar O Bell Quando eu der uma pincelada nele, rapaz Vou mandar minha cueca Ai, que gostoso Você pegou ele, Magno? Sim Não, peguei não O Magno não tá pegando nem a mulher dele, rapaz Ah, né Tá Mas, mano Ele é roubado Tipo, mais ou menos, mano O Magno não tá nem pegando a mulher dele Que diria o personagem Tem que ativar, não é todo tiro Você ativa, aí tem um tempo lá Tipo, 5 segundos Aí, nesses 5 segundos Você faz o gelo, tá ligado? E aí, Rubi, fala, Dieguinho Marcar tudo o gelo, mas o Bell Cara, a boca, será? Se você tiver MP5, eu só dar um tiro em cada gelo Que marca tudo o cara que está atrapalhando É verdade E ainda dá dano, meu parceiro É só... Ainda dá dano Meu irmão, que isso é esse? Morreu muito, mano Caraca, que cara Nossa senhora, mano Que bagulho doido, mano Bolou 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 Caramba Bolou Bolou das 5 reações, tropa Valeu, Léo Tóxico Lopes Ei, Léo, manda um... Nossa E aí, Vitor Fala, Rodrigo Fala, Jean Boa noite Galera, digita GG aí Quem curtiu essa partidinha aí, mano A gente foi humilhado aqui pelos caras Ou nós tem que jogar junto, mano Vacilei Eu puxei direito ali, tomei costa, Mago É, então ali A gente precisa também Por exemplo, pegar uma casa Mano, olha pros lados Deixa o likezão aí, galera Vamos bater mil likes, mano 360 pessoas Vamos bater mil E puxar assim, Magão Aí leva muito costa, entendeu? Sim, sim Foi o que aconteceu, mano E numa safe pequena Vacilei É Não, de boa, mano É assim mesmo A gente tá aqui pra errar E aí, Jô, bora, Breno Bora, Denis Boa noite Cadê o placar? Esse daqui é um X-treme da B4 Não do Elo, galera Da B4, esse X-treme aqui, tropa Esse X-treme aqui é outro A gente vai pro X-treme do Elo daqui a pouco, galera Nossa senhora O negócio é o seguinte, mano Nós tem que, tipo assim, mano Jogar mais junto e confiar mais, tá ligado? Oé, então Ô, Magão Mano, jogou A gente jogou E... Jogou ali no time da BD, velho De ônibus e coisarada Nossa, a gente quebrou eles, mano A tarde? A tarde Nossa, cê tem que ver, mano Nós três Nós três, velho Ele manda para cristal Bel deu um tiro de doze no Dionis Tô bem, tô bem Mais ou menos Mas tô bem Fala aí, Hermeson Valeu, Lucas Obrigado, meu lindão Mano, tem que ver, Magão Derrubamos os caras rapidinho, velho Rapidinho Quebraram, mano É isso aí, pô Mano Pra você ver, né Que os caras têm fama Mas não é imortal Tá ligado? É, pô Tá não, Johnny Boa noite, Wagner A gente começa a jogar Jogar, tipo assim, no estilo, entendeu, mano? Tipo assim, sabendo a hora de fingir um rush Na hora de... Cê tá no 1v1 ali Cê saber, tipo, correr pro lado do cara e frear Pra deixar ele pular na mira, entendeu? Exatamente Todas essas artimanhas, né? Todas essas artimanhas, né? É, mano Deixa eu falar uma coisa Obrigado, Dudu Obrigado, Luiz Obrigado, Wagner Obrigado, Bianca Fernandes É de Clay Valeu, Rodrigo Valeu, Vinícius Valeu, Jacob Valeu, Amanda Obrigado, Geral Que tá presente na live, mano Tipo assim, exemplo Esse treino aqui E aí, velho Maravilhoso O Bel não queria jogar Mas é que, tipo assim, Bel É, pra ela não marcar É, entendeu? É, pra ela... É Ô, falar nisso Ô, Magnos Ontem eu falando com o Feliz também Ele falou que consegue O treino da NFK pra nós, mano Se pá Porque às vezes À tarde, duas horas Ele falou que vai falar Com a Menager dele, né? Menager Pra conseguir pra nós Frisão, frisão Fala, Cláudio Fala, Dênis Fala, Dudu Vai ter quebra de calar? Vai ter quebra de calar? Não Não Vou cair aqui, então Vai Aqui tem a piscina, né? Vou cair nessas casas de baixo Caiu lá atrás, aqui, ó O Ceará vai cair lá Eu vou cair lá E aí, Everton Cadê o Feliz? Não sei, mano Ele deve estar jogando camp Bora, bora Galera do Facebook Deixa o likezão aí Compartilha a live, hein, mano Quero ver geral Não, meu parceiro Bora, bora Que hoje é tia Sabra Chamas Amiguinhas É verdade Posso jogar de SV Não Não Posso jogar de X-80? Não Posso jogar de X-80? Não Posso jogar de X-80? Sim Ele não vai, não Não vai, derrindo, mano Ei, Magão E essa Mini Use no... No... No puxadão Você não tá entendendo essa arma, não, mano O regaço que ela tá... A Mini Use? Trem bala? Trem bala Poxa, correto, né? Trem bala, só é 20 balas Mas tem cada capa agressivo que... Faz tempo, ó, tá pelando já, né? Cada capa... Arrancador de titela que... Nossa, mano E o tanto que a velocidade de disparo dela é rápida Correto Poxa, já abriu aqui, mano Vambora Abriu o quê? Ah, tem Pode rotacionar, né, já? Abriu pode Tá, bora Preciso de 100 moedas pra comprar gelo, alguém tem? Bora comprar ali em ruína Vou passar aqui nessas casinhas da direita aqui e vou lá Tô ruim de... Se alguém tiver 4x aí, humilde, tamo junto De atiradeira, sem mira, sem nada Facebook me expulsou da live Eita, que isso? Não, mano Facebook tá expulsando vocês da live, galera? Seu ou não? Acabou de cair um cara aqui de paraquedas na minha frente Mano, cuidado, Magão Deixa eu ver aqui, mano Não pode passar por... Por... Quebra de cal Quebra de cal, mano Quebra de cal onde? Mano, não tem como saber, né? Isso aqui É Marvel, Outros, é Playground Eu tenho um bipode sobrando Só fica vermelho o nosso quebra de cal, né? Nossa Não, senhor Falou isso pra você? Ah lá, só tá o nosso marcado lá, ó Eu tenho um bipode sobrando, mano E empunhador A3 também Beleza Tirou eu também Aí é dureza, mano Exclama só o Notify aí, galera Magão já tá lá na direita lá Vai voltar, Magão? Pode ser, vou ser que não Eu vou instalar o seu aqui Vai jogar em santuário? Agora eu vou... Põe pra aí E aí, Matheus? Fala, Jossielio Apareceu até a live do Pooley pra aí Oxi Aí é doido Vou atropear Ali é o que? Santuário? Não, não, não Volta, volta, Bel Tem quebra de cal aí Volta, volta Vamos jogar pra lá mesmo Pra onde? Pra ruínas mesmo Ruínas não tem quebra de cal Playground, santuário Lá dentro Você tá meio... É do raú É, ruínas não tem quebra de cal É melhor jogar pra lá mesmo E aí tem quebra de cal Mas não sabe se acabou A gente vai pra... E aí, Tati? Cabeça de jaca Que isso? Tio 9 Tio 10 Tio 10 E aí, Magno Ocorreu um problema aqui, mano Só tem bipódio sobrando E agora? Ah, não, Magão Aí você me quebra, pô Não, não Não Vou roubar um BO Sem nada aqui, velho E aí, pequeno Fala, mano Beleza? Fala, Willian Não vi, mano O que foi? Galera, clica nas estrelinhas aí Não esquece não, mano Por favor de clicar nas estrelinhas Vem cá, tá aqui na moeda Eu tenho mil moedas Agora aí, ó Agora aí Mano, meu chat todo Agora tá com essa mania, velho Aí, ó Já cheguei agora, viu? Não, pior O meu chat todo Os caras chegam aqui e falam Magão, dá uma segurada aqui Que papo é esse, mano? Não tô entendendo legal, mano Esses caras querem o que, mano? Ah, agora eu já te falei Qual que é o motivo, né? Meu irmão, vou ter Vou ter que mostrar Tem moeda? Tem moedinha, tem moedinha Agora vocês precisam de moeda, né? Ué, eu tô sem moeda Aqui, velho Vai querer ou não, velho? Quero não, meu irmão Quero mais nada Ah, então vai tirar um mod Eu só precisava Vai fechar, hein, rapaziada Vai fechar, junta todo mundo Vamo pra onde? Vamo... Vamo jogar direito aqui No highdown Ó, o upador aqui O upador aqui O upador aqui Tem um dropzinho Tem um upador aí? Ai, coisa boa Tá aqui no meu pé E aí, Dilson? Onde que é seu pé? Mas é porque, galera Esse X-Trainer aqui Não pode matar Até bater a safe, tá ligado? Quando bate a safe agora Aí pode matar, tá ligado? Esse X-Trainer É uma organização assim Quem jogou gelo? Quem jogou gelo? Quem jogou gelo? Caramba, doideira, mano O cara tava arrumando nós já, mano Tá doido, né? Bora, vamo jogar full direito aqui Bora, bora, bora Tem um drop ali, mano Dá pra jogar Bora Tem cara no drop Tem cara no drop Não drop ali, ó Inimigo à vista Subindo Inimigo à vista Arruxou ele? Bora, pô Vamo jogar nele Bora, bora Tô contigo Caraca, o Magno fazia na frente Tô gostando de ver Pode ter confiante Ai, o cara tem no drop Ai, ai, eu pego, pego Ai, tomei, tomei Vai, tá Para, para, para Pra salvar que eu dou cover Valeu Já salvou já Tô matando o hit Cadê o bacaná? Pulei nele Tá correndo Tá correndo aqui na minha frente 150 Tem mais, tem mais, Magno Calma, calma, tem mais Calma, tem mais Tá comigo aqui ele Tá, calma, tem mais É mais É, não joga no galpão Vamos jogar para salvar Tá aqui, ó Tá aqui, ó Jogando no galpão mesmo Tá aqui comigo Tá correndo Tá lá, ó Inimigo à vista Não dá para entrar aqui em cima, tá, rapaziada? Tem que jogar no cara logo Cadê esse cara aqui? Não é só do logo, né, mano? Só vai dar uma merda aí, né? Inimigo à vista Eles estão subindo, ou será? Não, não vi Tá embaixo da plataforma lá Tem um lá atrás também, mano Mano, eu acho que é outro time Lá na frente, lá no S É outro time? É, tem outro time por aqui, mano Cuidado Tá meio da plataforma Marca, marca Aí embaixo Aqui, aqui onde eu tô? Tá direita, direita Plataforma direita Isso, boa O cara tá embaixo Vai passar pra salvar, eu acho Passou mesmo Embaixo Fui embaixo Ai, velho SVD Fui embaixo 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 Mais um, mais um Então Ah, não, eu não Estou sem moeda, mano Eu só vou, tá, vou, tá Meu loot está esquerda aí, no loot é não Eu tenho esquerda aí Tá Já está na mão do pai esse SVD, penulho Não, você merece jogar ali a tiradeira Depois dessa tanta de capa que você deu no bacana Tem quanto gelo aí, ô senhora? Dropa um 8 Dropa um aí só Dropei um, tá? Mas a tiradeira é boa, mano É porque eu mudei a sense, galera É por isso que eu só tô dando peito, mano Tem que pegar o regedito do... Pegar a sense do Bell, mano Rapaziada, dá uma segurada aqui no menino Tamo junto é nóis, mano O Bell passou no meu loot, ainda falei pra passar Ai, Bell, aí, tá vendo, compadre? Você roubou o cara Quem trocou a tiradeira aqui, então? Magão Tu tava de SVD, Magno? Pô, pegaram tudo meu aqui Tava de SKS Oxe, eu tô de SVD, mentira Eu peguei o loot do cara que você matou, Magno É só voltar lá Pô, pegaram tudo meu, mano Caraca, eu tô sem gelo Ó, cara, vem embaixo Papo reto É só você voltar lá, eu qualquer dúvida Foi quem, rapaziada, que pegou? Foi quem? Deve saber quem foi, mano Eu lootiei o cara que você matou Deve ter sim, então Magão, o lootiei o cara que você matou Como? Porque eu lootiei Se ele morreu logo em seguida Não, ele perdeu o tempo dele no lootar, Mago Tu lootiei o cara que... O que? Bora descer? O Ceará, mano Esse safado Nas costas dele ali, mano Caraca Mano, é usada, véi Tem cara aqui embaixo Ai, gelo, 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 será? Não Valeu Mas eu tomei um capo Vou fazer o que, o cara? É profissional Tem que ruxar nele Boa, boa Joga gelo e vou cumprir Calma aí, deixa eu comprar um gelo aqui Subi no morro lá, Magão Lá em cima, ó Nossa senhora Tô tomando muito, mano Ai, ai, gelo, gelo, Bel Boa Ajuda nós, Magno Ajuda nós, Magno Vai, vai Tira esquerda e direita, mano Todo canto Bora, bora, bora Engolir esse cara aí, mano Vem, vem Vou salvar o Bel Morri Calma, calma Já salvando Tô salvando Ah, então avisa Vou rir lá, vou rir lá Parei pra rir lá Caralho Tomei lá de cima Tomei lá de cima da torre Da em cima da torre, Bel A esquerda A esquerda A gente vai ter que jogar logo Joga pro direita Pro direita Rocha o dinheiro Deixei o cara da torre Um tiro, mano Boa Nossa, o cara ficou no gás Atirando O cara é doido Desci aqui esquerda Eu, mano Tô sempre pisado Tem um na esquerda De vocês no gás ainda A esquerda de vocês no gás Tem direita também Não, tem outro Eu tô vendo aqui, mano Tá passando agora Aqui, ó Inimigo à vista Joga gelo, gelo Não tem nó Boa Lá vem um lança Morri O cara te matou Da direita ali, Bel Olha lá, ó Peguei um covo infinito aqui É, marcou Ali eu morri Pra aquele cara de lá, ó Essa personagem nova Tá valendo? É o único palhaço Que tá usando isso, mano Ah, mano Ridito, velho Ah, mano Ai, carambola, velho Puxa vida, mano Boa, magão Ah, mano Pega uma posição Pega uma posição, magão Vamos salarar logo Da X-30, mano Oxe, oxe, oxe Clame estupendo ela Tá valendo a personagem nova Não, tá louco Boa, magão Matou, ridículo Ridículo É papar minha aqui, ó Não, papou não Ainda não Papou não Tá no chão Ah, agora eu te dei Ah, o cara O cara que jogou O nosso time que matou O cara que jogou lá, ó Esse cachorro Ai, mano Bora, bora Deixa eu perguntar lá Covarde Cachorro Ô, Elo Visão, Elo Ponto livre aí, pai Começou agora, agora Tranquilo, tranquilo Rapaziada, deixa o likezão aí Bora Ô, Bel Tá, tá Começou agora o X-30 duelo, mano E o Wesley É, criou Começou agora a sala, mano Parece a queda lá Que ele falou O pior é que eu não tenho sala aqui, mano Nessa conta mais, velho Rapaziada É O que é que vocês acharam Desse X-30 aí, tropa Desse daqui, mano Os caras com esse personagem novo Não, mas o treino é bom, mano É forte Eu gostei O treino é bom, é forte, mano Só que com essa É, a gente que joga um treino Sem valer essas coisas Jogar Valendo Já com o cara bom Mas é bom, mano Se você acha pelão Dá pra botar, tá ligado? Aham, sim, sim E aí, Jackson Fala, meu lindão Bravo, mano Foi tu que me matou ontem? Caraca Você tá usando o Reginaldo, né, meu parceiro? Você tá meio escranzinado Ai, Calica Olha lá o bacana agora Nossa Oi Olha essa senha aí, Magão Maravilha branca ainda Deixa eu ver, deixa eu ver Pode saltar, Bel Que isso, homem Caraca Volta aí mais uma vez, mano Mais uma só Caraca, irmão Não desce nunca, filha E aí, meu primo Boa noite, mano Tranquilo? Como é que tá nosso tio Zé Sobrinho, mano? E tia Neide? E a galera aí da família Um beijão, boy É nóis, Rafael Tamo junto, mano E aí, Fernando Fala, Jackson Fala, Anderson Fala, Vanderlei Nós vai Nós vai jogar o X-Train do Elo Lá na próxima, galera Vai dar certo Boa noite, Sônia Maria Olha a minha tia aí também Um beijo, tia Sônia Maravilhosa Fala, Laudy Boa noite, boa noite, boa noite Tranquilo Nossa senhora Ô, Nesta hora aí Eu tomei bala pra rushar, Bel Tomei bala pra voltar E da viagem perdida Fala aí, Igor Fala, Laudy Fala, Rodrigo Poxa, que é isso? E aí, do Carmão Fala, Alex Boa noite, do Carmão Maravilhoso Saudades, boy Como é que cê tá, mano? Mais uma queda aqui Pior que não vai dar tempo Eu acho, mano A não ser que nós jogue full rush Pra poder entrar logo lá, mano Tá ligado? Não, mas não tem jeito Jogar full rush, não Como é que jogue full rush? Até a segunda safe E aí? Salve pra Adrian Salve, Adrian Tamo junto Coisa boa Ô, ô, ô Rafael É tua mãe ter a Nade, boy Eu sempre confundo, mano Eu não acho roubado Eu não sei Vocês que decidem Eu não tenho sala, velho Pra criar o 2x2 Eu tenho, já falei Então bora 2x2zinho, mano De cria Só pra brincar mesmo Bora 2x2 de mira aberta Todo mundo, tá ligado? Não, mira aberta não O pau vai quebrar Ah Ah, então vai valer Até esse personagem nova aqui É, vai, vai, vai Eu vou quitar aqui E aí, Raidlan Boa noite, mano Se eu conheço algum mapeador Pra jogar pro Fire Não conheço, mano Não conheço, meu mano Ok, meu Meu boleto é pior do que a minha pique O coach vai treinar a gente Essa hora? Coisa boa, menino Mas ele vai dar uma segurada No garotão? É verdade Tia Neide é irmã de pai E mãe de Olinda Ah É Raimunda É, mano Vacilei, boy Eu sempre falo Manda um abraço pra tia Neide Pensando que é a tua mãe Mas é tia Raimunda É porque elas parecem, né, boy? Elas não são Eu sou o líder do pack Tamo junto, menino Hoje eu passei por frente de Macaíba, tá ligado? Eu fui lá pra casa da minha irmã Lá em Parnamirinha E passei por aí Pela entrada de Macaíba na BR Ih, Felipe, fala a Ericsson Boa noite Valeu o quê? Não, não vai valer não, é? Ele falou que não É, não era pra entrar não Você é doido, mano? Do jeito que os caras é nerd, pô Essa personagem aí é sem nexo, mano Ah, então E fora que se o cara parar, mano Você pode E aí, Bandro Boa noite, mano Magão Que personagem de novo é esse? É, uma pessoa só Ô, pior que dá, meu senhor Vou desenrolar isso agora, mano Tá ligado? Deixa eu ver aqui Bora Pode começar aí, velho Deixa eu ver aqui É HyperX Aí, Magno Que isso, hein, ó Calma aí, galera Pessoal Vou fazer agora, meu senhor Mandaram vindo, então Vai, vai, galera Na próxima queda do X-Trainer Nós vamos entrar, galera Fica tranquilo Opa Saliu o suporte, certeza Aqui é o Rush Feito da lasqueira Nossa, que arado Cara que eu fui colocar o gelo Não tinha Porra Tropeçado, né Que porra, mano Eu achei que passava direto Mas jogando Mas jogou, mano Sai fora, mano Sai fora, mano Sai fora Sai fora Sai fora Sai na coisada mesmo Na cara dele Pra ele se ligar Da dogada do X-Trainer Cadê o X-Trainer? Vai começar já, Bianca A gente tá A gente ficou de fora Magno, peraí, mano Pausa aí Vai lá Na humilda Bora, bora logo Bora logo Eu ia fazer um negócio aqui Cadê tu? Eu tô aqui, mano Que que foi? Não, bora Vai Que eu quero botar uns diamantes Aqui nessa conta Pra eu pegar o passe Mano, espera no final do mês, mano Que vai vir 90 diamantes Magno Estoura o pulmão dele Estoura mesmo? Nossa, mano Não, velho Viu aí? Viu aí a clipada? Caraca, mano Pulei e botei ele a foçada Nossa senhora Tá bom, Bel Virou a minha clipada Tá tudo certo É, mano Cada um clipa no outro, mano Tem que gerar conteúdo, mano O bagulho é brotherado Calma aí, galera Deixa eu Só tiro na cara do Belzira Que isso, Magno? Você tá meio profissional Vai ter que fazer uma reconstrução facial, menina Não sabia que o Mamilos era cara, não Aham, tá bom Como é que compra diamante aqui, mano? Não vi, dá Diamante Pinte Ah, mano Oh, mata na base não Por favor, mata o Bel aí 2x não aí, mano O Bel só fica de suporte, mano De carapina Nossa, mano Ai, 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 ai Eita, atira da bomba sereida, rapaz Que é o x1, então É vale 50 Já é 50, assim Rapaz Eu sou um capa de raciocão 36 Nossa, e senhora Nem pra ter inteiro, mano Não, não tinha nada Eu morri Vem aqui Vem aqui, Magno Vem aqui, Magno Vem aqui, Magno Eu vou dar uma pensada nessa cara, rapaz Toma, 87 no peito Eu vou dar uma pensada Ele vai ver só Trima não Corre não Vai correr não, filho Vem aqui, vem Ai, ai, ai O bagulho é doido, Magno Apoi-se, mano Descranzina, mano Acabou já? Não, Magão Entra lá na sala Lá pra ver Ué, tá doido Não deu nem dois rounds Magão falou que tinha acabado De começar Deixa eu perguntar lá, rapidão Mas se pá, acabou mesmo, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá pro Discord do Elo Ô, Elo Acabou aí, pai? Acabou, pode vir Tranquilo Vamos entrar aí Vou pedir pros caras virem pra cá Tamo ali embaixo Acabou, Bel Acabou, viu Já Vamos só matar aqui Os caras aqui Aí a gente entra Cadê o Ceará? Cadê o Ceará? Cadê o Ceará? Acabou, viu Acabou, viu Lá, Bel Ô, Magno Ai, Ceará, Pelão Bora, bora, bora Aqui tá, bora Aqui tá Acabou sim Vambora Ajeita os personagens aí Que tiver de ajeitar E vamos simbora Galera, vamos pro X-Train-Duelo agora Tá, tropa? Nossa, eu tô me sentindo mal, mano Tô, sei lá Com vontade de vomitar Será que eu tô bravo, mano? Deixa eu botar a Mova aqui Vambora, que você só X-Train-Duelo 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 Pode jogar com a personagem Do motoca lá, ô, Magão Rapaz, eu não Eu vou Pode ser, quer? Mapa mesmo Pode ter que ter, pô, mano Acho que dá melhor Pra você Bora, vou testar uma vez aqui, então Testa, testa Boa Chama aí, chama aí Pro X-Train-Duelo É o quê? Chamei o Ceará Chamei Chamei, tô, mano Calma aí, galera Fechou O Joel A primeira coisa que o Joel Falou comigo no atos lá Foi pra chamar ele Porque ele não tem outra pessoa, né, mano? E ele jogando a moralzinha até Comparada aleatória Tipo, tá Deixa eu botar aqui Vintão aqui de recarga Pro meu são Pronto, meu são Caiu aqui, ó Ô, meu são, tá aí? Quem é o pai? É você, Léo Eu espero que o meu filho Nasça com a sua beleza, mano Que aí eu acho que com certeza Ele vai ser o Miss Brasil O Miss Universo, mano Se ele nascer bonito Que nem o Léo, mano Papo reto, mano Eu duvido que em todas as lives Tenha um cara mais bonito Que o Léo, mano É impossível, mano Só você abrir a minha Que você vai ver Ai, eu vou falar em minha, Bel Nossa, mano Eu tava Eu tava mauzão de tarde, mano Você mandou aquilo Eu ri, mano Puta, mano Ai, esse daí Tem a cara de quem Bate na gente Nossa, você viu, mano Entendeu? Eu conheço Gente, cafajeste Ele é bem vagabundo Ele é bem vagabundo Ele ainda bate na gente É verdade Só pela foto eu conheço Ai, vagabundo Ai, vagabundo Ai, esse Bel é um palhaço, mano Papo reto, mano É um brincalhão, mano Ai, vagabundo O Bel mandou essas ideias aí, tropa Bora, bora Eu lá, mano Na maior tristeza O Bel mandou um bagulho desse, mano Eu me caguei de rir, mano Celo Ai, vagabundo Ai, o cara O vagabundo chegou Tem quebra de cal Vem cá, mano Tem Vou pegar aqui Porra Passando Foi Vai, vai Vai, vai Tá na mão Tá na mão Já peguei Boa Vou jogar em cima Da torre da direita Da direita Passar Marquei um, tá Marquei um Mano Eu não consigo mais parar de vencer Nesse bagulho que o Bel me mandou, tropa Inimigo à vista Não, mano Não vale nada Eu não vou conseguir jogar, cara Caramba Tá por reto, tropa Vou começar a tentar criar a jogada, Magno Me dá o cu por aí Joga comigo Já tô já olhando Já tô olhando Já tô olhando Nem peguei nada É, casa tá aqui Tem alguém comigo? Casarão Casarão da direita Tem sim Posso passar aqui? Deu B1, deu B1 Tô jogando Tô jogando, tô jogando Tô jogando Marcado, marcado Ó, tá salvando Tá salvando Tem um comigo Tem outro aqui Pulei aqui Tô Ai, vagabundo Mano Eita, capa da boba serena Meu boba serena Menino Bora, Magno Bora jogar pra frente já Aqui tá tudo lociado Só que eu tenho só as moedas do meu Meu coisa Eu preciso de uma 4x aí, mano Mas é merecedor Pior que eu achei Uma 4x Na hora Que eu cair Bora, já tô jogando já Já tô jogando Eu tenho 100 moedas 100 Vou deixar aqui na escada Do coisa Bateu o faca aí, Magno Batei aqui embaixo Aqui, velho Pega rápido Ô, vocês gostam de tomar vinho, mano? Alguém gosta de tomar... Oi? Nunca tomei vinho Eu não gosto muito não Dá dor de cabeça Eu comprei um vinho hoje pra tomar Mas não tem um bagulho de abrir, mano Aham Quinta do morgado, velho Que eu comprei Sabe como que você abre? Quando é assim Chave de fenda Você tem em sua casa? Não, pior que não, mano Não tem chave de fenda aqui É porque tipo... Mano, mas pode... Abre a cala aí Fala com ele Abre a cala Com isqueiro Você tem isqueiro? Com isqueiro Não tem isqueiro também O fogão elétrico, né? Aí a gente não tem Usa fósforo, na real Por que o Ceará não tá aqui, mano? Ele tá onde? É porque ele acha que a gente tá no local do Elas Não, ele não tá lá também Porque ele não tem cargo Passaram aí já? Passaram Vinho é bom Ou depois me... Abre com a colher, homem Com a colher dá? Com parafuso também dá, mano Pra abrir Você tem parafuso? Ah, parafuso tem Então, parafuso tem Só você ir lá em cima Enroscar ele E depois puxar Que é o parafuso Para Como se fosse enroscando Na rosca, sabe, né? Aham Puxa, Magão Direita, puxa direita Bora, bora Ganchinho aqui, galera Ganchinho aí, galera Não tem um aqui ainda Vai pegar Pera aí, Magão Fala o cara aí, Magão Pera aí, Magão Pera aí O cara comigo Onde? Na casa aqui Na casa Subiu Mais de um Tô jogando aí Calma Jogar isso na casa Nem kit eu tenho Joga 2, 2, 2, 2 Kita, Kita, Kita É com você Tem mais que você Um tiro, um tiro Deu bem, Magão Deu bem, Magão Deu bem, Magão Deu bem, Magão Deu outro Boa, Magão Linda Posso ter bem Tomei uma rajada Não sei da onde Tem uma empolgadora 3 Bora, bora Eu acho que é burro Acho que é burro, Magão Bora, bora Vamos sair daqui Acho que eles vão correr Vou pegar o ganchinho Pega esse voador Pega esse voador Calma, deixa o Bel pegar O ganchinho Tem uma empolgadora 3 por aí Viu, Bel, também Eu tô de bigode, mano Eu só tenho kit Eu não tenho nenhum, mano Eu tô com 3 kits, ó Tô com 1 kit Vai voar pro morro aí É, Magão Joga aí, joga aí Joga aí Joga lá Bora, Ceará Bora, Ceará Mano, eu acho que tem um Tem um cara com o Magno Desce, Ceará Consegue subir lá, Ceará Não, não vai Tô indo, Magno Só tem um, só tem um Vou chegar, vou chegar já Matei já, foi Foi direto? Valeu, Alessandro Obrigado pelas estrelas, mano Rapaziada Clica nas estrelinhas aí Todo mundo, tropa O pessoal que tá na livezinha aí Clica nas estrelinhas aí, rapaziada Vamos que vamos Clica nas estrelinhas Geral Dois caras comigo Dois caras em cima Deu bem um Deu bem dois Foi direto Oxi Que isso Tem gancho aqui Alguém vai querer? Eu vou, eu vou Valeu Eita, lasqueira, mano O Beto é doido, rapaz O Beto é doido, rapaz Toma aqui, toma aqui Dropei Eita, capa da bombaceta Oxi Vou dropar três aqui, ó Não, eu dropei mais um Ah, tem cara aqui, mano O seu toalho, pô Aqui embaixo, aqui embaixo Aqui embaixo de mim Pulei, pulei Acho que é só um Pulei, mano Vou lá pro outro lado Que ele vai sair Vai Foda, pode morrer Não tô vendo, não tô vendo Aqui do outro lado Ai, não, Ceará Não, era pra ser doido Ah, jogou sozinho, pô Pelo amor Saí lá na pedra Não, velho, mano Não tinha nada lá O cara fugiu, como é que é? Aqui embaixo, acho Aí, até da parede ali, ó Viu? Deu capa nele Tá na mão Já era, Ceará É sua, Ceará? Não, não, não É não Se quiser eu dou a carapina Não, pode ficar Nem vou cair aí Não, pode pegar que eu tinha O tio Ceará então, rapaziada O tio Ceará então, rapaziada Tem nada Bora, então vambora, vambora Ceará, tá mais falido do que o cara, mano Tem empunhadora sobrando aí, Bel? Não Tem, Magui? Bora, vou jogar pra engaude com ele ali Pra engaude com ele Eu tô comendo sem punhada, caralho Não, cara Guarda lá pra você comer amanhã Mais tarde Deixa a porta pra cá Aqui, Ceará Toma, toma Ó, louco Cara, eu vou dar um drop ali Comprei coquinho Três super kit Coquinho, três super kit Ceará, vem cá, ó Outro coquinho aí Comprei, Bel? Mais um coquinho aí, ó Comprei Quero, quero Não tem moeda nenhuma Eu vou pegar, vou pegar 200 moedas Bora, bora jogar esquerda Preciso de uma empunhadora, mano Empunhadora eu, família Por favor Eu tô sem empunhadora Tô de... Eu tô de... Tem pipode aqui Quem é mais um? Eu quero Se vai sobrando, eu quero Ai, ai Dropei minha arma, mano Carambola Aqui, ó Dropei Inivigo à vista Ninguém lutiu aqui, tá? Não Preciso de uma arma de root Tem aqui atrás, mano Tem MP5 Tem... É... Rapaziada, quem acredita no buiazão Aí digita um, trofa Achei 500 moedas aqui Boa, vel Vai fechar a pedra do baú, tá? Dá pra gente jogar a esquerda full aqui, ó Chegar a pedra do baú, assim, pá Não, na verdade, mano Pode trollar essa aqui Essa simpa aqui é um dos que trola Mano, certeza que o time do motoco tá aqui, ó Segurando ponto pra... Pra... Pra dar buia Então, então, mano Aqueles dois lá são deles É, certeza Certeza absoluta Se não for o time do motoco ali Não é mais ninguém, mano Deixa eu ver Ele jogava com nós ali, mano Pra pegar ali toda... Toda vida Então, eles vão rotacionar por aqui Junto com nós Certeza, mano Não, pô A gente tá quase na safe lá, ó Tá vendo? Não, pô É aqui, ó A casa aqui, não é não? Aquela casa que a gente ficava É ali, onde eu marquei Nossa, eu vim aqui na maldade Ficou a casa que a gente ficava É ali, Magão É, ali onde eu marquei Joga pro esquerdo, mano E tem squad lá mesmo Tem squad lá Bora, Francisco Bora, Thiago Bora, Marcelo Aqueles caras ali Provavelmente devem jogar por aqui Então, atividade Vamos jogar esquerdo aqui Zero kit Quatro kit Tô com três Tô com três Quer super kit? Eu tenho dois super kit Não, super kit eu tenho dois Tenho dois Ah, vou pegar Vou pegar Estamos quase safe aqui, mano Tem um pouquinho aqui na frente Pra quem não tem Inimigo à vista Pera, não tem Bora, vamos jogar nesse Nesse Aqui por aí Inimigo à vista Pode ir rotacionando Só vou ver se tá vindo Eu vim olhar o barco Se tá vindo Bora, galera Janta o boneco, por favor Era uma casa muito ruim Galera, clica nas estrelinhas aí Rapaziada, não esquece não, mano Por favor, velho Clica geral nas estrelinhas aí Exclamação 75 Digita aí, tropa O que o Jota não está em lá É que ele tá passando mal Tá com dor de cabeça, eu acho Tá Não vi ninguém ali atrás, mano Então dá pra rush aí Inimigo à vista, velho Aqui Mag-7 aqui Mano, vamos limpar aqui Senão a gente rusha pra lá, mano Vai, vai limpa, manão Pode papai na frente, mano Vai, vai, vem Aí, junta o boneco comigo Matou Puxa minha casa pra mim Pessoal olha à esquerda Cadê o time da IEM? Ele não tá aí hoje, não? Esquerda, esquerda, esquerda Inimigo à vista Ali, ó Bora, bora, joga Calma aí Pode jogar, bagão, pode jogar Agora vai Ai, meu gelo não quer sair Quase morto eu Quase morto, calmo Joguei granada Eu joguei o personagem É É o seu time do motoca Duas mil granadas Recua pra trás agora Tem um cara em cima da casa, tá? Tem um cara em cima da casa, galera Tem um chame do Mag-7 aqui, ó Tem um chame do Mag-7 aqui, ó Tem um chame do Mag-7 aqui, ó Tem um chame do Mag-7 aqui, tem um tiro Tem um tiro Vou deitar Deitei, deitei É uma toca mesmo Nossa, eu morri Tem um comigo Tô em cima da casa Dei um bobo aqui no peito de um Deitei um Deitei um Vou jogar em cima, vou jogar em cima Dei capa nele, dei capa nele Não encontrou, Mag-7 Vai pular em mim Boa, garoto Mas tem mais ainda, que mal é Cuidado que é novo, pode ter novo futuro Até não, é, né Aqui tem novo futuro aqui Tinha, aqui tinha Peguei ele Trocação ali, mano Vem, vem, vem Trocação aqui, Mag-7 Tô indo, tô indo Peguei prisão Feito, muito feito e um Vem, Mag-1 Vem, Mag-1 O cara tá com duas vex lá Caiu agora Joga pra cima do celeiro, vocês três Joga em cima da casa da... Joga em cima, eu vou salvar Joga em cima, eu vou salvar Tem um aqui, tem um aqui, Mag-7 Tem um aí, tem um aí, ó Na sua esquerda Na sua esquerda, na sua esquerda aí, Bel Tem um aí, um aí, Bel Joga o ganchinho, Bel Em cima das coisas aí, ó Duas vex durão no ganchinho Tem um ali dentro, tá dentro do... Do... Entrou no ganchinho Entrou no ganchinho, entrou no ganchinho Ó, duvão Hahahaha Oxi, cadê os caras? Tá no ganchinho Tem dentro do ganchinho Dentro do ganchinho Da lojinha tem um cara, é o Elo Tá aí, na lojinha É só ele? É só ele, é só ele É só ele É só ele, tá trancando aí dentro Tá em cima, esperando que seja Tô zoar ele lá, calma aí É, Elo Vai ficar se escondendo, Elo? Vai ficar a porra Ah, entendeu Tá ligado que o trem tá na sala Já chegamos como? Com quase 20 kills já, mano Primeira quedinha Já pra botar o respeito É verdade Eu já chego esbagaçando é tudo, minha tropa Eu já chego já tirando aquela onda já com os botecos, mano Tá ligado? Já chego dando buia Pra mostrar quem manda Pra mostrar Quem é o trem Treme não, porra Não treme Não treme Não treme, mano Não treme, mano É a tropa Esse cara acelerado aqui Aí, Bel Já chegou já, mano Digitando no chat, mano Eu vi mesmo Cadê o time da Yemi? E aí, Yemi? Porra, mano Esse cara do... Tá sem cheat hoje? Bora tirar esse cara aí É, já foi Calma aí, deixa eu pegar meu cacau ali Minha boca tá doendo, hein Dá uma segurada aqui É isso, galera Bora que bora, mano Valeu, chefe Ok Ô, Magão Oi, oi, Magno Mano Fim, eu fui x1 com o Motoka de granadinha De vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte X1 de granada Um a zero pro Magnum Já a boa motoka Já deve tá bolada Já, mano Eita, boa toa Cadabu Vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte e vinte Cento e vinte 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 Não, não faz não, Vanderlei. Bora, galera. Deixa o likezão aí, mano. Quem puder fortalecer aí, tropa. Vai treinar isso aqui hoje ou não? Não, não. Hoje não? Hoje vamos fazer a nota? É, vamos fazer a nota hoje. É, bora. Bora, bora, Bel. Veja aí, então. Tem que ter cuidado, viu? Essa queda aqui é perigosa, viu, galera? Bora, Milção. Bora, Denise. Milção, você já é moderador, já? Bora, Dudu. Tá ligado, né, mano? É a tropa do Dudu. Bota e pula. Pula e bota. Ai, que delícia, que delícia ser mó bar... Eita. Eu ouvi uma história aí que a Garena vai investir um pouquinho mais o emulador, hein? Graças a Deus, pai. Mano, é só a Garena prestar atenção. O jogo perdeu muito quando separou mobile de emulador, mano. Na ranqueada. Tá ligado? Tipo assim, a galera chora muito, pá. Ai, que emulador é apelão, não sei o quê. Mas, mano, tá aqui, ó. Um treino. E aí a gente joga pra treinar. Quem tá jogando pra se divertir, joga uma ranqueada. Aqui a gente tá jogando pra ganhar. E aí a gente tá jogando. Eu pego, eu pego, eu pego. Quer pegar essa, né? Nossa, cê viu aí, mano? Cê viu aí, meu? Chega. Eu pego, eu pego, eu pego. Eu pego, eu pego, eu pego. Quer pegar essa, né? Eu vou pegar. Ah, sim. Mano, essa partida... Tranquilo, eu achei essa partida passinha, mano. Essa partida foi muito top, mano. É o que eu falei, mano. Aqui, aqui, em qualquer canto nós jogando assim, nós vai cada vez melhorar mais a nossa comunicação, nosso estilo de jogo. Amanhã nós tá com o coach, mano. Aí cê vai ver o que que é dois mil. Pois é, pô. E outra, ó. Escutar o que o coach fala. Ih, a IM tá caçando elo, mano. Eu falei que esse cara era cheatado indo pro elo e ele foi caçar o elo lá. Ei, Caio, fala comigo, Sassá. Olha o time da NP, parou. O papo reto. Ô, Ceará, cadê o time da NP, mano? Ah, não sei, ele. Na verdade, eles são... É o quê? Na verdade, eles estavam jogando a Liga da Fama lá, mano. Ah, tá. Ah, falando nisso. Nós tá aí bem, velho. Nos campeonatos aí agora, viu? É, mano. Vai vir campo bom pra nós? Nossa, bom, viu, mano? Só pedrão. Camp bom, mano. Mentira, mentira. Sério? Tá brincando. Tá brincando com a Copa Novo, né, chapadão? Caraca, mano. O coração chega e gelou agora. Agora, mano. Que putezinho agora. Ai, Calica. Ah, só porque mentiu eu não vou dar essa carapina que eu tô aqui, mano. Tá vendo? Não, eu não falei com a Copa Novo. Não, não quero saber, mano. Mentira pra mim aí. Eu não falei nada não, mas é bom, mano. O Débio me mandou aqui que a gente vai jogar, ó. É, a Euro. Tem uma Copa Euro agora, que é top também. Campos Liga. E a Liga da Fama a gente vai jogar. Liga da Fama. Brasileirão. É, meu amigo. Mano, eu vou precisar pegar um pão ali, porque senão eu vou falecer, mano. A moral, né? Tá bem pão? Mandão, gostou de jogar com o personagem? Gostei. Ali na hora do rush ali, mano, nem tomei dano, mano. E eu matei o Akati com menos 100... Tipo assim, eu tava com... Ah, ele não deu um tiro de você, né? É, ele não acertou também, né? Mas mesmo... Na verdade, acho que ele acertou ainda, ô Ceará. Não. Não. É, né? É mais fácil que mastigar a água, né, amigão? Se eu der tiro, não conhece a vida, né, colega? É verdade. Eu nem vi, mano. Eu nem vi se ele tentou atirar ainda. E, mano, eu sou tão bom, mano, que quando o Akati me vê, ele já treme, mano. Tá ligado, Bel? É normal, mano. Eu causo esse efeito nos meus inimigos, mano. Os caras me veem e tremem. Alguém viu a R aí, mano? Bora, bora. Acabou o luto aqui. Os caras falam... Caralho, é o magão, mano. Corre, 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 mano. Tem dois carros aí, mano. Pegou um em contra, então. Eu não tenho, mano. Deixa eu ver aqui. Eu tenho boca de duas e boca dois. Você tem aí, magão, moeda? Como é, tem, Bel? Tem, tem, tem. Tá aqui, ó. Dropei aqui. Tem aqui na frente que é um aqui também, ó. Pera aí, meu filho. Eu vou querer, magão. Por favor, pode trazer. 200 aí, magão. 200. Vou dropar agora, hein. Traz aí, magão. Tá aqui na boca, tá? Tô com cinco. 11 na ladrão, um kit. O Mito não tremeu, não. Mano, o Mito me matou desarmado, né, mano? E eu tava lagado. Ô, Magno. Joga à direita pra ver se tem coisa aí, Magno. Agora já era. Tem cara. Não, eu tô na ponte. Sim, joga à direita pra ver se tem cara que eu vou... Em prear, tá, assim, entendeu? Entendeu? É, eu ia fazer isso, já fala. Sei que eu vou lá, 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 lá. Vai daqui, rapaz. Que coisa doida é essa aí, rapaz? Em prear, eu vou buscar dentro de casa. Isso é uma música aí, galera? Meu pai tá com a 6, menino. Nossa, você não pode não. Eu não sei se eu tô de atiradeira, mano. Suporte, joga com essa arma aqui, rapaz. Fica aqui inteiro aí, esperando vocês. Aí, galera, onde será, mano? Como ele tá saídinho, né? Esse cara tá todo soltinho, né? Tá doido por uma pinceladinha, mano? Só na... Ai, 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 ai. Ai, 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 vou nem falar. Aquela pincelada da que os artistas bem, sabe? É, mano, aquela pincelada que treme até o... Cara à esquerda, cara à esquerda, cara à esquerda. Subindo aí, ó. Pegue a garagem. Um squad inteiro. Um squad inteiro. Vou rajar, vou rajar. Vou tirar... Deixei um tiro um. Deu capa em um. Aqui, ó. Torre, torre, torre. Tão aí já. Joga neles, joga neles. Caralho, mosquei, mano. Mosquei. Mosquei muito. Meu gelo não saiu, mano. Tem uma esquerda, tem uma esquerda também. Deu capa em um. Caralho, meu gelo não saiu, mano. Calma, granadinha tem. Granadinha, não. Puxando, puxando o Magno. Pulou direita do Magno. Boa, boa, Magno. Der B1, der B1. Bora, bora. Avança com o Magno. Deixa o cara correr, não. Der B2, der B2. Cadê o cara? Cadê o outro? Boa, boa. Ó, vai no coração. Salva no coração rápido. No coração mesmo aí, ó. Moedinha, eu jogo lá na lojinha, mano. 40 segundos, bora, bora. Caraca, o meu gelo não saiu, mano. Que merda. Por que o meu gelo não saiu? Então joga, joga lá, joga lá. Na verdade, me dá aqui, mano. Já vai agora? Vai jogar onde? Pra esquerda? Galera. Eu jogo, eu jogo só, mano. Lojinha aí que eu jogo. Me dá aqui as moedas. Caraca, eu vou cair muito longe, mano. Essa demora aí, velho. Olha lá. Vou cair lá em Puxinó, lá em Bima, na real. É, Magno, mas eu sei que vacilo lá, mano. É, meu gelo não saiu. Ali era pra você nem tentar dar cara. Era só pra tirar a roxinha olhada. Não, 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 melhor não. Fica no morro aí e deixa o Magno salvando embaixo, pô. Salva aí no coração, Magno. Os caras te dão cover. Mas eu acho que vai demorar mais, Magno. Não, não. Vai não. E é até melhor pra você sair do gás. Agora, cuidado pra você não tomar um capo aí, mano. Enquanto você buga a mira. Magno, cuidado pra você não tomar um capo enquanto você buga a mira. Lute é meu lute, Magno. Não vou conseguir pegar nada, não. Ouviu? Seu lute é qual? Esse da direita aí, marcado no mapa aí, ó. Ah, beleza. Cara, meu jura, não saiu, galera. Que dureza, mano, é. Agora era pra vocês terem dado uma parada de mira aí pro Magno, mano. Não, mas eu... Magno, pega tudo meu aí. Empunhadora tudo, mano. Tá ligado? Eu vou cair em pique aqui e vou esperar vocês. Aqui, Magno. Aqui, pô. Por aqui, ó. Perto do... Da pista. Achei, achei, achei. Nossa, graças a Deus. Achei um colete e três. Olha, está ali na casa... Inimigo à vista. Negativo aqui, ó. Ai, deixa eu ver o ferrão, cara. Marca nóis pua agora, mano. Não, pegou no drone. Eu tô sem kit, mano. É dois. Feio no drone. Ferrou, mano. Ferrou pra me sair daqui agora, meu filho. Dois correu. Dois correu e um... Dois ficou. Ah, meu pai. Tem um carro aí, mano. Tem que trocar bala com os caras. É, ele correu. Tá descendo. Tá descendo casa aéreo. Bima? Sentido bima? Alguém botou um gelo, mano. É, o meu. Eu tô razoando o caralho. Magno, eu vou pegar você de carro, Magno. Eu vou pegar você de carro. De boa, de boa. Já passei aqui, mano. Pera. Joga aí pela direita. Vou pegar o Magno. Vem embora, vem embora, vem embora. Ele tá nas casinhas ali, ó. Jogar, eu drope ali. Pararam ali. Bora. Tô sem gelo, tá? Gelo? É. Dropei aqui pra você, ó. Valeu. Vai, 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 bora. Não, vai. Não, não, não. Tem que chamar esse drop aqui, não? Não, é o cara. Esse cara me cagar um capa, eu vou ficar puxo, mano. Tem cara lá no canal, não? Não, não. Tem moeda, alguém? Me dá moeda pra eu comprar um colete e um SVD? Vem, 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 Magno. Você quer o quê? Moeda. Pode me dar moeda que eu compro. Vou dropar pra você aqui, ó. Drop aí. Vou dropar, tô na sua bota. Vou dropar a carapina aqui, rapaziada. Carapina. Vou pegar isso, ó. Eu preciso... Eu preciso de... A R. Munição A R. Vamos pegar a ponte, mano. Vamos engolir... Tem que ser muito rápido. Acabou de drop na porta da casa. Vamos jogar aqui, então, Magno. Vamos ruxar aqui. Aqui, ó. Aqui, aqui, enregaçando. A ponte, a ponte aqui. Acabou de cair. Bora aqui, mano. Já decide. Vamos, vamos aqui. Avancei um gelo. Boa, Magão. Boa. Derrubei. Só vai, só vai. Avancei outro. Finalizei. Pronto. Vai, vai, vai. Tô sem kit. Não, não tenho kit. Não tenho kit. Não tenho kit. Vai avançando que eu vou ficar pra... Vou ter que ficar pra trás. Vai, pode ir, pode ir, pode ir. Pula aqui, ó. Pula aqui, pula aqui, Senhor. Tô com... Tô com... Tô com o Ceará. Tô sem gelo. Dez, dez, dez 150, né? Dez 150. Dez 150. Me levanta, me levanta. Salva aqui, salva aqui o Magno. Pode, pode. Meu Deus. Pera aí, pera aí, pera aí, Magno. Vou salvar você. Cadê o cara aí? Tá ali. Ele tá aqui ainda? Tem uma vista. Tem dois aí, Magão. Dois aí, Magão. Joga a granadinha, granadinha, granadinha. Joga. 57, rush nele, rush nele. 59, 59. Tá rompado, mano. Tá rompado. É o B1. Boa, 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 boa. Só no gelo, no gelo, no gelo, no gelo. Aqui, ó. 160, 160, 160. Matei, matei, matei. Jogaram ele pra fora. Boa, time. Boa, boa. É isso, mano. Boa, mano. Se recompõe. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Já dá, já dá pra ir, já dá pra ir. Não, não dá pra ir, não. Eles tão lá. Inimigo à vista. Vocês tão bem. Vocês tão bem. Dorbei um, dorbei um lá. Bora, bora jogar. Pra onde, pra onde, pra onde? Inimigo à vista. Calma, 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 calma. Ah, tá. Calma, nós estamos safe. Estamos safe, estamos safe. Calma. Deixa eu fechar. Tem cara casa L e celeiro. Casa L e celeiro. Na direita, full direita. Joga pra cá, joga pra cá. Olha lá, na direita. Galera, escuta. Escuta, por favor. Escuta, escuta, escuta. Vamos jogar aqui direito, ó. Para de marcar a esquerda. Vamos preparar o rush direita. Olha só, olha só. Calma, calma. Não precisa, mano. Não precisa. É fora de sempre aí, tá ligado? É. Ah, tem um cara vindo aqui comigo. Olha lá, olha lá, olha lá. Isso, tem dó. Joga um comigo aqui, joga um comigo. Tô tomando rush, tô tomando rush, galera. Eu tô contigo, eu tô contigo, mano. Beleza, beleza. Vem comigo, eu tenho 10 gelo. Eu tô contigo aqui, ó. Dei 150 nele. Atrás do gelo lá, atrás do gelo. 150, tá com tino, mano. Os dois. É a sua, garoto. Boa, boa. Cuidado, força, cuidado. Boa. Cadê o gás, Magão? Vou sair, vou sair, vou sair. Ah, vou marcar aqui o que é belo. Consegue, Magão. Vim. É isso aí. Requei tudo, Magno. Marquei também. Boa, boa, Magão. Ah, o cara rushou, Magno. Não vi. Ah, velho. Tocou, velho. Tocou, velho. Não deixa ele vir aqui, não. Ele morreu, ele morreu, morreu. Morreu? Não, morreu. Não, tá aqui comigo, tá aqui comigo. Boa, morreu agora. Vem, vem, vem. Pule em mim, pule em mim. Cura, cura, pistola. Não, acho que não pega. Só vem, só vem. Boa. Boa, clica. Isso, linda. Valeu. Tem pistola, Magno? Não, não precisa, não precisa. Não precisa, só perca. Pode ir, pode ir, pode ir. Percair esse, Magno. Eu devo dar uma casinha de madeira. Valeu, Magno. Quem é o cara de AW aí em cima, Bel? Magno, me dá gelo. Tô com dois só. Me dá gelo. Tô com seis. Valeu, valeu. Tem, tem uma casinha e uma na garagem. Tem, tem, tem granada aí, Magão. Granada? Tem as duas. Quer? Quero, quero, quero. Tem nada. Ele vai preparar pra sair, nós pega ele, tá? Tá. Passou agora. Pulei o J. Derrudei. Derrudei o J aqui. Inimigo à vista. Dá pra finalizar, Magão? Não, tá no gelo, tá no gelo. Derrudei o Escobar. Boa, boa. A casa vai correr, tá? Aqui, ó. Tô salvando. Inimigo à vista. Vou avançar um. Uma bala, uma bala, Bel. Tô contigo, Magão. Tô contigo. Joguei granada. Porra, tem um no gelo na direita e na esquerda. Ó, granadinha. Finaliza, Magão. Boa, boa. Só tem mais um. Vamos jogar nele, vamos jogar nele. É o Elo. Vou jogar granada, Magão. Esquentada, esquentada. Ó, o cara caiu no lugar. Dei muito peito nele. Aí, eu errei o Rudd. Um tiro nele. Dei muito peito nele. Dei um peito nele. Valeu, valeu, boa. Já era, Bel. Sem gelo, Magão, sem gelo. Eu tenho um, relaxa. Olha ele, você não tem? Tem dois caras vivos. Bora avançar, Magno, vem. Eu tô sem gelo, tô sem gelo. Atrás da pedra? Atrás da qual, pai? Que pedra? A pedrinha aí, eu. Aqui, Magão. Eu tenho bala. Tá marcado dele, tá bom. Boa, boa. Deitou o outro. Boa, boa. Linda. Ah, que coisa boa, rapaz. Boa. Boa, mano. Ai, Calica. Valeu, Magno. Jogou muito ali, mano. Jogou muito no 2x2. É o time, mano. É o time. É isso. Deu um GG, mano. Quanto é skillzinha? 6, 10, 13, 14. Foi boa. 14 kills. É o time. É nóis. Treme não, cara. Não treme, mano. Deixa eu farpar esse estranho. Não treme, não. Porra. Ninguém falando nada no chat. Ninguém fala nada, mano. Ninguém fala nada. Oxe, o quê ruim? Minha 12, na tua cara. Mano. Mas um x1 que tomei 150 do Boteco. Do outro time. Dei na cara do Jota Choro. E o ruim do Escobar, rapaz. E o ruim do Escobar é foda. Calado, chaca. Faz um V4 no teu time. Chata? Que isso? Ah, não, mano. Mano, é muito bom farpar, mano. Na moral, caramba, rapaz. Rapaziada, me chama de cachorro aí, mano. E aí, Danilo. Fala com a lenda. O chaca tem cotinho, mano. Olha os caras no chat. Ele gosta muito, mano. Vai jogar clássico. Cadê a I.M.? Tá jogando hoje? Ó o Magão parpando os caras. Agora os caras ligam o abagaceiro e saem girando aí. Eita lasqueira, tu. Aí o Magão fica louco. Ai, cara. Olha o suporte do... Olha só. Olha aqui. Olha aqui essa aqui, mano. Olha o suporte aqui. Tá vendo o Magão? Olha aí, Magão. Só quebrar todas as minhas caras. Olha aí, será? Olha aí, Magão. Olha aí, Bel. Tá vendo? Cadê, deixa eu ver. Eu tava rasgando ela aqui. Olha lá. Ai, calica. Tô vendo agora. Olha o suporte. Olha o suporte do Obi lá, ó. Nem viu da onde veio, mano. Nem viu da onde veio, filho. Nossa, que bala da boba serena, meu irmão. Agora, Bel. Olha aqui, olha aqui, olha aqui o J. Choro. Rapidão. Olha aqui essa clipadinha. Cagada. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ó. Se liga aí, Bel. Tá vendo? Tá na tela, vocês? Aí, ó. Já tá Choro vindo de bocão. Tomou. Aí, ó. Já tá Choro vindo de bocão. Ai, travou. Eita, lasqueira. Boa. Aí, aqui. Deixa eu ver aqui. O Escobar vai vindo de bocão também. Olha lá. Toma. Ai. Muita mira, filho. Esse é louco. Não, mas eu vou pra esquerda, por quê, mano? Ai, meu Deus. Vai ficar muito bem, filhava. Mas cai não. Não, né? É caldo. Mano, eu vou brigar por arma com o cara aqui, mano. Nossa. Não tá vindo ninguém, não, né? Vai fazer, vai quebrar caldo? Não, não. Não tem ninguém. Eu digo aqui, se tiver esse cara aqui, ó. Comigo pra brigar por arma aqui, entendeu? Onde eu tô. Se tivesse, mas tem. É, não, Junior. Tem, não. Facileira, pra eu ter ido pegar um pãozinho ali, que eu tô de rango. Legal. Mata o super kit aí na caixinha aqui, ó. Obrigado, Deus. I.M. matou quem, I.M.? Ó, esse cara da I.M. não quer, não quer brincar de parpa não hoje, mano. Ah, tadinho, mas aí eles estão vivendo. Acho que esse cara é em choque, mano. O Max não atualizou o... Nossa, atualizou o FF agora com o Tati. É, não é isso? Os caras só vem quando tá com muita, né, mano? Ô, eu vou passar direto pra QR, tá? Pode ir, pode ir. Cadê o placar? O placar tá aí, galera. Acho que o Leo, a Thaísa tá atualizando. A Thaísa tava falando que eu não ia atualizar mais o placar. Eu tô vendo se a Aralú tinha nos meus galpões. Não, não. Tá doido? Tá vendo a coisa, velho? Isso é falta de dar no couro, mano. Aí você fica assim. Na loja, tem nem bala nas armas, né? Olha, o Pablão falou. Fala um bagão que ele não pode puxar no gás e chama ele de dog, dog, dog e cartão. Olha esses caras, mano. E aí, o Pablão, velho? É nóis, meu filho, velho. Peraí que... Ó, Bel. Compre teu gelo aí, ó. Aí, agora ele veio fazer a... Né? Um merchanzinho, né? Porque não tinha minhas paradas. Não, não. Cala a boca, Bel. Não tinha outro cara, não, rapaz. Tem que... Tem que dar um... Tem que dar... Ó, tem uns... Tem dois chips aqui, ó. É, 500 já, né, mano? Dá pra negociar, né, mano? É, é... Já dá pra entrar já o cachê do bagulho. Aquelas trocâncias. Tá, né? Melhor do que a mão. É, melhor do que meter a mão assim e não sair nem segurando no menino, não. Que coisa arada. Que delícia. Que delícia. Coisa boa. Ai. Não. Do que vocês falam, não. Ô, cuidado, mano. Cuidado porque o Pacheco deixou claro que vai vir atrás de nós, mano. É, não. Tá morrendo aí pra I.M. já. É. Já morreu todo... Ixi, o Motoka deve tá passando é mal, mano. O Motoka deve tá espumando o canto da boca lá. O Motoka deve ter zerado o tanque de tanto xingar os caras, mano. Puxa vida, mano. O Motoka, mano, o Motoka falou que desde que ele entrou lá é só estresse, mano. Já perdeu 3 centímetros de lula com essa brincadeira. O I.R. já não sabe o que que faz. É, mano. Tadinho, o Motoka, mano. O I.R. Ele não ganhou nenhuma semana lá. Ainda não, mano. Ainda não ganhou, mano. Será? Lutearam aí? E o pior que eles... Não, ainda. Eu acho que não vai também. O pior que os caras jogam bem, mano. Os caras jogam bem, mano. Eles não ganham por... Sei não. O cara não joga mal, não. É verdade. Mano, a gente quebrou eles dois vezes já, mano. É a segunda vez que... Não, o Motoka treme pra nós, mano. O Motoka treme, mano. O Akassis, quando vê meu boneco, ele já se caga todinho. Quando vê o nome aparecendo na tela. Quando caiu... Quando caiu, caiu pra quem? Magão, Bel, Magno, Ceará. Pronto. Aí os caras já se cagam todos. Corre, mano. Corre. Vai salvar, vai salvar, vai salvar. SMG, alguém quer? Nós vai pulando, vai botando. Eu tô de ump, mano. Eu tô de ump, para, hein? Eu quero essa boca aí, Bel. Mas se alguém achar MagSame, eu quero MagSame. Eu quero essa boca aí, Bel. Ué, que papo é esse, mano? Essa boca é de coisa, né? Naquele... Não, não, não gaguejo não, rapaz. Eu, hein? Pode dropar, Bel. Pode dropar. Pode mesmo. Pode dropa, gostoso, dropa, gostoso, vai. Se é uma moeda, não. Se é uma moeda. Esse aqui... Não é um gostosinho, vai, hein? Ai, gostoso. Mano, três capa três aqui, mano. É verdade. Deus é feio. Onde era um, bundinha um, tudo que tiver, existe seis trás, mano. Por favor. Eu tô com cunhadora um aqui na minha carapina também. Jesus pode escrever a sua história de novo. Jota Choro não está em live hoje? Tá não, mano. Jota Choro, ele deu um... Ele tá doente, parece. Já tinha, mano. Tá com dor de cabeça. Primeira carapina pro suporte, mano. Nunca foi. Nunca foi. Suporte é VSS, essas coisas que... Desceu HP dos caras. Rapaziada, deixa o likezão aí, tropa. Na moral... É, olha só isso, belzeira, mano. Arrancoa, até aqui. Pergunta o Feliz aí, Magão. Paz aí, por favor. Vou dar uma pergunta pro Feliz, mano. Eu tava levando o cacete, irmão. O Feliz tava jogando ali hoje. Grande Slam. Sério? Eles apanharam hoje? Nossa, F9 bateu, meu Deus esquisito. Mas F9 tá muito, muito, muito... Cara aqui, cara aqui. Inimigo à vista. Marquei ali, ó. Garage. Na garagem? Não atira, não. Vamos juntos. Eles tão correndo, subindo o morro, eles? Como é? Não, dentro. Eu acho que esse cara tá caçando as moedas ali. Tá indo lojinha, tá indo lojinha. Um deitou, um deitou. Tá comigo. Vim, joga meio, joga meio. Ele virou. Deitou ali, ó. Jogando por fora. Tô jogando por fora, hein? Jogando por fora também. Magão, vamos jogar pelo muro, Magão. Pelo muro. Vou jogar pelo muro. Tô aqui já. Você tá de Kelly? Tô mesmo. Tá. Então você vai na minha frente, mano. Você tá indo por fora com a lojinha. É três. Eu vi três. Tem um raidinho aqui, Magão. Joga de cima, Magão. Vou puxar aqui. Beleza. Eu já tô indo por trás dos galpões. Juntam aí vocês dois, mano. Juntam aí vocês dois. Vocês. Ou junta comigo aqui. Junta e já joga, mano. Pra jogar pra visão do Magão. Magão, já parado. Passou a sua direita, Magão. Tá vindo de bocão aqui. Boa. Derrubou. Jubei outro. Boa, boa, boa. Já vai. Nossa, mano. O que foi isso? Derrubi, Magão. Derrubi. Derrubi um. Tem um. Vai jogar na sua direita aí, Magão. Vai jogar em você. Dá uma bala. Dá uma bala aí, Magão. Dá uma bala. Olhando pra você, Mag. De bocão. Boa. Nossa, pô. Mano, Bel. Você não tem ideia aqui, mano. Vou te mostrar. Pega a visão aí, Bel. Da direita aí. Vê se tem mais, mano. Pra, pra... Caraca, clipei muito essa bala. Esses caras. Põe uma dor a três aí, troca. Eu já peguei já. Torre, torre. Botei. Dez. Um chip aí, troca, por favor. Eu não tenho chip, mano. A boca de... A boca de doze. Eu acho que é do jogo, mano. Vambora passar logo? Vamos, galera. Bora, bora. Bora, bora. Vou comprar só uma 4x aqui, mano. Pode ir, mano. Arrancou aquela tristeza que doía. Olha o que ele fez com o jogo, não. Grudou, hein, mano. Mas é porque... Vocês viram, galera? Que eu botei a mira. Tirei. E botei de novo. O cara tava parado, mano. O cara... O cara tava parado, galera. O cara tava parado. Por isso que grudou, galera. Mas vamos ver no decorrer da partida. Mas depois eu vou mostrar a clipada pra vocês, mano. O cara tava parado, mano. Quando tá parado assim, gruda, mano. E aí, João Veito. Fala, Luiz. Fala, Rafael. Bora, bora. Tô passando. Tem que jogar trailer primeiro. Senão a gente pode... Mano, tem que jogar pra frente. A gente tá com... Nenhum aqui, ó. 4 aqui, na real. É, eu tô com uma. Vai jogar nesse drop já aí, não? Vamos. Só vamos ver trailer aqui. Se tem alguém, se não tiver, joga drop. A gente tem que fazer pelo menos um buiazinho com 20 kill aqui. Reste é um chudo. Bora. Já pega a direita, passa lá pra Brasília logo. Grosa, grosa aí. É, grosa aqui. Vou pegar, mano. Grosa, Brasília, grosa. Tá boa, mano. Quer jogar pedrão, descer Brasília? Tá lindo, mano. Alguém tem um chip sobrando aí, família? Tem não, tem não. Só a boca de 12 e posição R. Ó o vagabundo passando na água ali, galera. O que mais então? Eu vou, eu vou? Vou direto, né? Eu vou, bato. Ó o outro, o outro. Que isso? Mano. Ô, my God. Tão piste aí. Mira, buga, pote. Inimigo à vista. Buga, mira, pote. Buga, mira, pote. Pouquinho aqui, galera. Vocês não estão vendo não? Aonde? Aqui em cima. Tá mesmo aí, ó. Pouquinho, hein? Já acatei. Perdeu. Aí, galica. A próxima é o teste da Aug, galera. Beleza? A Grosa é melhor, mano. Sem dúvida. Pá por reto. Eu fico pra trás rodando ali. A Aug é bem melhor, mano. O dano dela tá muito agressivo. Tu acha a Aug melhor que a Grosa? Não. A Grosa. Ah, sim. Ah, tá. A Grosa tá agressivo aí. Eu não podia ter ficado me esperando, não. Ué, tu tá fazendo o que, hein? Mano, tem carapina na loja. Pouquinho, tudo aqui, porra. Já tem coisa aqui. Eu tô com o eu, mano. Tô pronto pro fight. Vem embora. Pra mim, eu já ia nesse broco ali. Tem o coquinho de trás, mano. Espera o Bell. Espera o Bell. Para a mira aqui. Tem carapina. Só que ninguém quer. Não, não. Não vou voltar, não. Tô de Grosa. Eu quero fazer uma skillzinha aqui. Pegou um gelinho, mano? Ó o coquinho, velho. Um bate. É o narrador, hein? O cara do gás, eles não tão me vendo. Mas te vendo, Magão? Oi, não. O meu chat aqui zoando. O cara do gás. Eles não tão me vendo. O carinha do palhaço. Ai, não. Cara não morro, Magno. Cara não morro, cara não morro. Vou botar. Trocação morro, trocação morro. Bora, bora, bora. Calma, para a mira, para a mira. Dá pra parar a mira aqui. Calma, Ceará. Calma, cara, mano. Porra. Caraca, mano. Nós não sobe nunca mais, mano. Sobe, sobe sim. Bora, vamos. Lá eles tão trocando. Bora, vamos aproveitar a trocação. Vamos aproveitar. Aqui na esquerda, ó. É o time do Hegi e o time da E.M. Bora, bora. Joga à direita, joga à direita, Bel. Vem, 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 vem. Tô com você, Ceará. Pode puxar aí. Ó, um paradão aqui, ó. Paradão aqui. Pega ele. Deitei, deixei. Tem cara vindo lá. Batei, batei, batei. Batei, batei. Joguei à esquerda. Dei capimão, dei capimão. Dois capas aqui, dois capas, dois capas. Tem bomba. Deu B1, deu B1. Pô, derrubou o Jota. Ai, 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 ai. O que foi isso, mano? Caralho, nós ainda perdeu, mano. Acau, mano. Acau foi toda miau, mano. Caraca, nós ainda perdeu isso, velho. Eu derrubei um. Mas caiu pra granada. Eu derrubei um e caiu pra granada. Não, deixa eu clipar aqui, mano. O que é que foi isso, mano? Deixa eu rever aqui. Um, derrubei outro e vai, mano. Nossa senhora aqui, mano. Tremeram. Não, deixa eu ver aqui, mano. Tremer pra quê, mano? Já volta aí. Deixa eu ver aqui na live, mano. Que bomba foi essa aqui, tropa? Como é que nós perdeu isso aqui, mano? Calma aí, deixa eu rever aqui, irmão. Deu um capa, mas não contou. Mano, caiu o Magno, caiu o Bell aqui. Ah, tá. O Magno caiu lá, mano. Quem foi que derrubou o Magno? Deixa eu ver. Ah, meu jogo bugou também, mano. Olha lá. Mano, vocês estão... Eu vou mostrar aqui pra vocês. Meu gelo não tá saindo, mano. Não sei o que tá acontecendo. O trem amassou vocês. Não acredito que eu morri pro time do Elo, mano. O pior time do planeta, mano. Essa daqui agora foi foda, viu, galera? Na moral mesmo. Não tô nem entendendo legal, velho. Digita F... Digita Fzada aí, tropa. Não, humilda. Eu sou o trem. Lembra. Fujá. Não faz sentido. Não faz sentido. E aí, cê... Ô, Wesley. Bora, Juliano. Bora, Gerson Menendez. Pra salvar. Mano. O erro aí foi parar pra salvar, né? Não, 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 não. Calma, ó. Olha só. Alguém parou pra salvar? Olha só, olha só, madrão. Quando eu subi, mano, tá ouvindo? Ô, foda. Tô ouvindo. Não, eu vi aqui na minha live, né? Clipada. Tela aqui, tela aqui pra você ver. Deixa eu ver. Ó. Meu jogo bugou também, mano. Cadê? Deixa eu ver. Olha aí. Tô vendo. Pode saltar. Tu caiu pra granada, eu vi. O Elo... O Elo matou o cara da I.M. Aí tu deitou o cara da I.M. também, tá vendo? Aham, sim. Pronto. Aí jogamos. Aí acabou o time da I.M., mano. Jogamos. Ó. Dei dois capas. A gente tem que pagar por aqui, não deu. Deitei isso aqui. O Escobar. Oxe, o Escobar ainda foi revivido, mano. Deitaram ele. Esse gelo aí, Magno. Se você joga lá mesmo pra ele ficar pra você, já tá do bom. Papo reto, Bel. Já é uma visão que a gente já tem que se adaptar, viu, Magno? Isso, isso. Boa, boa. Já vou pegar essa visão também. Não, eu tô fazendo isso também. Mas se eu jogo gelo... A boa é que eles perderam aqui ainda. Nossa, o Reguinho quebrou, mano. Oito kills. É, porque eu vou mostrar aqui, ó. Olha na minha tela agora, Magno. Tava já, já tava já. Em pé já, mano. O Bagão caiu pra granada? Não, não caiu pra granada. Eu caiu pra bala, mano. O Escobar já tava em pé, mano. Ó, se liga. Deixa eu mostrar da minha tela aqui, rapidão. Antes de mostrar, deixa eu relogar meu emulador, rapidão. É, galera, só um minuto aí, família, da live, que eu vou mostrar tudo pra vocês aqui, pai. Deixa eu só relogar aqui o emulador. Galera, clica nas estrelinhas aí, rapaziada. Por favor, mano. Clica nas estrelinhas, tropa. Clica. O cara tava trocando, a gente tinha que pegar a oportunidade ali, mano. É, mano. A granada, o que é, mano? Você para pra jogar a granada e não acertar, ferrou. Você só atrasou, tá ligado? Eu vou ficar responsável de jogar a granada, Magno. É, Magno. Vai ter que ser o jeito. Isso. Joga a granada e entra. Porque, porque, na bala... Mas agora, deixa eu falar. Vocês estão de moco? Não. Porque a moco vai ajudar. Pás, caramba, mano. Eu só jogo de moco. Tá vendo, Magno? Quando o cara faz os quatro. E olha que nós aí tão... Ô, Elo, a gente... A nós, você estava perdendo, mano. Eu tava trocando faz tempo. Olha aí, rapaziada. Nós estávamos perdendo. Diz que aí, tropa. Mano, a gente... É louco, mano. Que que tu come no almoço, Magno? Capim. E aí, Larissa. Obrigado pelas estrelas maravilhosas. Ô, Magão. Oi. Valeu, Roberto. Tamo junto. Ah. Ai, mano. Eu... Olha aqui. Olha aqui, Elo. Olha a minha tela. Mano, olha a minha tela aqui, irmão. Se liga só, velho. O meu jogo bugou, mano. Olha aí, mano. Não, não. Daí, se o jogo bugou, daí... Daí, tudo bem. Eu acho que aqui, ó. Não consigo... Olha o meu gelão. O meu gelão não saiu. Mas eu joguei mal. Vocês jogaram melhor, mano. Que mérito de vocês mesmo. Aqui nós chegou... O jogo bugou, daí eu te respeito. Daí, eu não vou deixar... Mano, a gente conseguiu deitar. Ah, mas valeu a parpa, mano. Vocês jogaram melhor. Meu gelo não saiu. Mano, não tem pouco aqueles caras ali. Tipo, uns um minuto e meio já, acho, trocando com aqueles caras. Correto. Aqui, ó. Aqui é que... Aqui que o bagulho ficou doido, ó. Porque o Magno caiu, o Bel pulou na mira. Eu recarreguei. Na hora que eu terminei de recarregar, o Bel já caiu aqui, ó. Não sei quem que pegou aquela granada. Olha quem derrubou o... Olha quem derrubou o Bel, mano. Escobar ainda. Eu tinha derrubado o Escobar, mano. Caraca, reviveram o Escobar. Foi o El que levantou o Escobar. Meu irmão, reviveram o Escobar e ainda deitou o Bel, mano. Não foi eu, não foi eu. Eu tava lá pra esquerda, lá, trocando com o último da... Com aquele Tralks, eu acho. Então foi... É o Gui que reviveu, então. Certeza. É, foi o Gui, eu acho. O Gui até jogou, o Gui reviveu, eu acho. Aí eu fui... Quando eu retornei do cara lá de baixo, o Magno, eu vim tacando uma granada já pro meio do bolo ali que tava trocando. Me pegou, mas eu tava com muito pouco HP, mano. Muito pouco. Foi bom, foi um X4 sincero aí, mano. Foi um X4 sincero, mano. É, arranha. Boiada que deu tempo de finalizar a trocação com outros, mano. Papo reto. Eu quero jogar assim, mano. Recebendo um rush desse. Eu torço pra trombar vocês 4x4, saca, mano? Tipo, sem... Tem tá, tipo, vocês com um a menos, ou nós com a menos, ou... Tem coisa arada, sim, sim. Tem, sem bagulho doido. Que conhece que deu tempo de finalizar a troca e já começar com vocês. Tipo, não tava muito... Como que eu posso dizer? Eu tinha que vir aqui, Jayla, tá? Assim foi escrazinado, mano. GG. Bora? Bora, bora. Deixa eu ver aqui. Levou a melhor nessa, mano. Levou a melhor nessa. Mas não fica muito feliz, não, viu, mano? 1x1. 1x0 pra você. Não, 1x1, mano. Ah, não. 1x0, 1x0. Ai, ai, ai. Calma, mano. 4x4 tá 1x0, beleza? Eles estão de brincadeira, mano. Magno, no x1 com o Magão, você sabe que ele tá tomando pau desde ontem, né? Que tomando, mano? Magno, bora, Magno. Vai cair aonde? Vamos resolver esse bagulho agora no x4. Pedra do baú. Não, não. Não cai em pedra do baú, não, mano. Cai lá na minha cal. O Elo já tá com 220 pontos, o Elo, mano. Caraca, mano. Eu falo... Sabe as duas quedas que vocês não jogaram? Nem nós, nem Motoka ganhou. E nem pontuamos direito. Foi uma merda. É porque, mano, o Elo tá com 220 pontos porque o Elo mata um, faz três pontos num aqui, mano. Aí não tem condição, não, meu irmão. É basquete, hein? É zoeira, é zoeira, é zoeira, é zoeira, mano. Quebra de cal, brabo mesmo, mano. Tá ligado. Não, mas o Magão tá falando, mano, que vocês estão... Sabe o que eu dei uma sugestão, Magno? Eu dei uma sugestão... É boa a sugestão. É assim, ó. Pegar... Olha só. Eu já tinha pensado nisso antes. Pegar assim, ó. Tipo, segunda-feira... Bora, Cami. E aí, minha parceira? Um, dois e três, pode cair Zona Azul na segunda-feira. Na terça, só um squad de quatro, cinco e seis, mas tipo assim, aí a gente conversa com o geral e vê quem tá treinando quebra de cal. Aí quem já não for quebrar, já deixa de fora desse sorteiozinho. E aí vocês podem ficar caindo só com, no máximo, três times ou dois, pra não deixar cair o... Tipo assim, ah, porra, imagina, cinco times na Zona Azul. É, mano, é basquete, essa porra ainda não tem condição, não, Pivete. Sabe por quê? Tipo assim, por exemplo, em Catu ali, a gente tava trocando, pátria, terminamos a troca e ganhamos. É verdade. Do nada chegou a vocês, mano. Deixa eu ver se o Jogos... Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. E, enquanto... Calma, já tá todo o time fechado. É bagulho. Enquanto isso, deixa eu pegar... Mano, vou pegar só. Já, rapidão, já volto, já volto. Essa esmigilidade, mano, que a gente tá precisando, porque tipo, a gente... Aí tem que finalizar o squad mais rápido, porque tipo, ontem, por exemplo, em Catu, a gente quebrou os caras, do nada, tava vocês em cima já, tá ligado? E a gente já tava sem nada, mano. Então, tipo... É igual ali, por exemplo, se nós tivéssemos perdendo a trocação com esses caras, que poderia ter acontecido, que os caras jogam bem, e nós tivéssemos um caído, e você chegasse na hora que tivesse um caído, já era, mano. Já era, tá ligado? Sim, sim, tipo isso. Não dá tempo de se... Tipo assim, só se alguém der um volta, tá ligado? É, e chegar ali todo o doido. Ah, porra, aí, já dá. Aí, agora, isso já era, mano. Mas vamos ver essa questão mais pra frente, ver quem do grupo lá tá querendo quebrar, é... quebrar quebra, e a gente começa a... É boa, boa, boa. É boa ideia, boa ideia. Aí, quando eu te passeio, a zona azul caiu na minha cal, eu pego e... vou pra minha calça cuidária, pra não atrapalhar a frita na rua. Entendi, entendi. Pode fazer, tipo assim, sair sem... Voltei, voltei. Não pode voltar a zona azul lá. Voltei, rapaziada. Vambora. Exatamente isso. Bora. Se tu pular errado, não pulei não. Ah, e aqui embaixo, mano. Aqui embaixo... Ai, mano, pulei tudo, cara. Eu acho que tem um cara aqui comigo, eu acho. Já dá pra ir? Vou tentar matar um cara aqui, mano. Rapidão. Bora, bora. Bora, câmera. Ah, o cara saiu daqui cagado. Vai embora, vai embora. Mano, escutou? Tem um... Caraca, mano. Impossível. 500 moedas aqui, ó. Vou pegar as moedas do Brasil e bora. Mas é, vou treinar isso mesmo, mano. Boca arma e coisa nada, mano. Bora, 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 bora. Bora, bora, tô indo. Agora uma coisa aqui, tô indo. Ó, já tô aqui na frente. Tô com o Magnus. Mano, vocês me ouviram, né? Tá, tem um time lá, não basta. Não, só pra deixar avisado. Aonde, Magno? Kappa? É, na acendinha. Peguei, peguei o Kappa 12. Peguei o Kappa 12. Vou com o gancho, vou jogar pra frente. Não sei se o Magão quer. Vou pegar. Alguém tem ganchinho? Eu. Esquerda, esquerda. Já estão do lado de fora aqui, ó. Ali, marquei, marquei. Joga direito. Joga direito, só jogar aqui direito. Bora, todo mundo... Cê tem ganchinho, Magão? Tenho. Cê quer me dar o ganchinho? Quero, perdi. Chupa aí. Vou colar pro senhor A. Boa, boa. Nossa, a Eberlin ia fazer a boa agora. Vai jogando, vai jogando à direita aí, mova, pá. Bora, bora. Vamo jogando. Não tem ninguém jogar. Por cima não tem... Não tô vendo ninguém por cima. Não tem ninguém aqui. Mano, eu acho que os caras desceram já. Acho que os caras desceram já. Porra, aí é foda. Vou pegar a visão ali de baixo, ali. Escorreu, mano. Que fita, mano. Fita, alguém tem? Vai jogando aqui. Lá no vador, no vador. Bala... Dois no vador, dois. Bala neles. Dois, dois vador. Rádio, rádio. Tem uma torre, eu acho. Tem uma torre. Faz o gelo, rapaziada. Faz o gelo. Vai, vai, vai. O cara tá no aberto. Caralho. Tem mil, gente. Caralho. Tem... Ô, Ceará, tem um cara aqui embaixo, aqui. Tem um cara aqui embaixo, Ceará. Pegou o bagulho de baixo, filho. Vê se tem, vê se tem. Vê se tem, Ceará. Pegou água, cara. Pegou árvore? Pegou água, 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 água. Inimigo à vista. Deixa eu ver. Aqui embaixo, filho. Inimigo à vista. Matei, matei. Matou? Boa, boa. Caiu direto, é, caiu direto não. Ele tava dentro da água. Ele se desistou. Ah, é mesmo, mano. Pera, vou dar uma olhadinha aqui. Pode estar aqui o cara. Vem aqui. Nada, aqui não, não tá nada. Vamos, vamos vim em cima. Vamos vim em cima. Tem um chip sobrando. Tô sem kit e sem gelo. Zero, zero. Três gelo. Tá, pinguim? Tô. Vamos santuar, é, ali na, na direita ali? O que, onde é? O upgrade lá em cima. Era pra pegar o upgrade. Não, não, bora jogar pra frente. Vambora, vambora, santuário. Ah, não, câmera ficou. Então vai, mano. Vou te capar um mesmo. Pega, pega esse bagulho aí. Pega esse bagulho aí. Eu tô com mil e 200 moedas. Chega ali, pô. Vou pegar, vou pegar. Tô com mil e 400. Eu não joguei em cima aqui, rapaziada. E aí, Karenine, fala com a lenda. Vou pegar, será? Tô na mão de sua bota. Vai, 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 vai. Bota, será? Bate na árvore. Joga mais pro lado. Ah, bate na árvore também. Porra. Caralho, não tem um kit, mano. Não precisa de cura. Tá de caminho, não? Tô, não. Tô de personagem do coisa. Ah. Pariu. O cara não está de cura na loja. Eu vou te dar um salveio. Porra. Eu não cagado. Mano, jogaram assentamento aqui, mano. Se nós for atrás, dá pra ir. Vale, então vamos. Jogaram mesmo, eu vi. Me cura aqui, alguém, por favor? Vou comprar a pistola de cura. Tô sem kit, mano. Sem nenhum kit. Tô com cinco kits. Tô com seis kits, mano. Vou trocar dois. Tá, mas alguém pistola aqui? Ó, dei dois aqui. Pistola, galera. Pistola. Pistola. Tô sem pistola. Vou voar, hein? Eu preciso de bala de aérea. Tô com 25, alguém tem 30, tudo né? Dropa aí. Vai, Magal. Vai, Magal. É o voo. Bel, aqui, ó. 600 moedas aqui, Bel. Compre o seu capa aqui, ó. Comprei o capa. Peguei já. Boa, boa, boa. Não vi ninguém. Vi kit. Joguei pra casa aqui pra baixo, ó. Olha aqui onde eu joguei. Aqui em cima. Bora, bora, bora. Bora jogar, então. Pega a bala logo aí, ó. Mano, nesse treino aqui tem que alguém jogar com a Evelyn, mano. Papo reto. Tem drop aqui na minha frente aqui, ó. Drop. Eu vou jogar... Eu vou pegar... O problema é que... Que... Pô, mano. O CR7 tá me ajudando muito. Mas eu acho que eu vou jogar de Evelyn na próxima. Não, se eu tivesse o pet... Não, eu... Na verdade, eu vou... Eu acho que eu vou tirar esse pet... Essa coisa do motoco e vou botar a Evelyn. Beleza. Mano, eu gosto muito de jogar a Evelyn, mano. Ainda mais quando eu vou rotacionar, que eu já bato ele e já sai quebrando sabendo onde tá o carro. Muita trocação. Bora, galera. Cadê vocês, mano? Esse cara foi buscar a bala ali. Tava sem nada. Tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara comigo. Desceu aqui à direita. Desliga a vista. Tô jogando, mano. Tem que esperar a baseada, mano. Tem que esperar a baseada, Magão. Não, para. Não, não chega. É a W. É a W, Magão. É a W. É Barrett, mano. Morri. Morri, morri, morri. Joga aí. Vai me enruxar os caras. Tão me enruxando, então. Derrubei o Barrett. Derrubei o outro. Joga, joga. Tem uma aqui, mano. Tem uma aqui. Inmigo à vista. Loja, loja comigo. Um tiro. Derrubei, derrubei. Loja aqui. Embaixo aqui, aqui, embaixo. Correndo, corre, corre. No meu bem. Embaixo aqui, ó. Inmigo à vista. Vou trimbalar ele, mano. Muito tiro nele, mano. Muito peito eu dei, mano. Muito mesmo. Muito peito. Derrubei, derrubei, derrubei. Boa, boa. Deixa a balinha de gancho para nós aí, sim, por favor. Estou com uma balinha de gancho só. Uma umazinha. Vou repetir. Estou com uma balinha de gancho só, tá? Estou com uma... Um cinco só do... Do bagulho. Será? Você pegou, será? Fete a bala. Eita, boba serena, rapaz. Ah, esse time é maluco, mano. Não é possível, cara. A barra está onde? A barra está onde? Debaixo. Um loot aqui de baixo. Eita, boba serena, culpado. Aqui é do ride, mano. O Chaka não troca um, ó. Eu estou falando, mano. O Chaka treme, tropa. Porra, Chaka é jogador de clássica. Pior do que o apeludo, mano. Tem aquele drop lá. Mais uma vez eu coloco. Ó, tem dois drops. Qual que é drop? Ó, dois drops. Puxa, vai pro reto. Tem esse capo aqui, gente. Tem aquele cara lá. Ó, pra lá. Me ligam à vista. Aonde? Ou é o pequenininho ali. Direita, bora? É. Já tem dois drops. Vai fechar pra ali mesmo. Pode ir, mano. Pode ir. Vai fechar pra aí. Joga junto, mano. Cai alguém, já joga um gelinho. Não, se eu soubesse que era o time do Chaka, que eu tinha deixado o Bell jogar um V4, mano. Tem, tem um squad, tem um squad. Já viu a gente, que tá no abertão lá, ó. Tô puxando, tô puxando. Drop, drop, drop. Dei uma nele. Dei uma no outro. Nossa senhora. Mosquei, mosquei, mosquei. Finaliza esse cara. Finaliza, será? Finaliza, finaliza. Um por um. Tá se revivendo. Caralho. Joga junto, joga junto, joga junto. Uma bala, nossa, caralho. Cuidado, Bell. Cuidado, Bell. Boa, deixou. Falta dois. Dois x dois. Levei lá de baixo. Levei lá de baixo. Boa, Bell. Tô rilão, tô rilão. Vamo, Magrinho. Vem, vem, vem. Tem um aqui só. Tem um aqui. Ele tá sem vida, ele, Max. Boa, salva o Bell. Gelo, gelo. Parou. Linda, time, linda. Boa. Só finaliza, Bell. Finaliza aí. Linda, linda. Bell, quebrou muito, mano. Nossa, eu botei o jogador impeclarado. Meu irmão. Mano, eu pulei nos três caras, Ceará. Ainda bem que tu derrubou um pra... 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 Aham, mano. Pulei... Pulei de dentro mesmo. Na hora que eu cheguei, eu fui ver se eu tinha granada. Ô, Magno. Aí é arriscado, tá? Até que o último cara deve tá aí. Eu tô sem... Sem bagaceira. Inalador, mano. Pra entrar ali. Olha lá. Tem cara lá. Tem cara lá, mano. Subi ele mesmo. Tô sem inalador. Vou, não vou, né? É melhor o Bell salvar, não? Ah, não. O Bell tá sem. Vai, vai. Então vai, vai. Deixa eu, mano. Marca o nosso, lutei. Tem segundo, mano. Ferrou. Ou então, nem... Mano, vai ter que usar o ganchinho, ó. Pra por mim. Não, mano. Volta no ganchinho, Bell. Ó, o J.P. é batido. Nossa, que papo. Atividade, Bell. Rapidinho. Boa. Já bate o inalador antes de ele salvar. Tá de boa. Lindo, lindo. Magno, nosso, lutei. Facilei, eu esqueci de ativar meu personagem também, mano. Eu teria segurado, mas eu acho que rush. Ó, se você mata, deve estar no livro ali. Dois relinhos só, tá, baseada? Vou, vou adiantar aqui, mano. Pra ver se... Dei meu lutei. Aqui. Ficou, ficou mesmo. Ficou, ficou não, caiu direto. Ah, cachorro. Agora eu tava aqui embaixo, lá. Ai, tô partindo, não volto mais. Eu tô jogando, será? No 5, mano. Já tem um dia, já. Na verdade, é o segundo dia. Tá bom, mano. No 5, tá bom. Tá, eu tô gostando. Tá gostando, Magão? Tô. Tô gostando. Eu tô gostando também, mano. Tem alguém com o colete ferrado aí, mané? Não. Colete não. Tá, eu vou só reparar o meu colete aqui e vou jogar. Tô jogando aquela lojinha ali pra comprar uma W, mano. Tem uma Evelynzinha agora, né, mano? Pra gente saber se tem alguém escondido aqui. Aí ia fazer a boa. Será? Vai morrer. Caraca, velho. Olha que lindo, mano. Eita. Olha que lindo, mano. Compre um coquinho pra mim aí, Magno, por favor. Não dá, não dá. Tem cara lá em cima. Ah. Tem 3 mil moedas também. Tem cara full lá em cima, mano. Tem cara que caiu atrás, tem cara que caiu atrás, velho. De você. Tô indo. Cadê ele, velho? Velho? Munica, mano. Meu Deus, é, mano. Cair e sair e porra. Ainda bem que não caiu, mano. É. Assim é. Relaxa. Pega esse costume. Voltei já, mas espera aí. Vai saber se não vai ter chovido. Ficou no quarto. Direita, puxando direita. 3, 3, 3. Tô vendo. Dei um capo no marcado mesmo. Boa, boa. É capa de 30, mano. Tá jogando esquerda. Pra me salvar na lojinha. Valeu. Tranquei aqui, parei mira. Segura a onda aí, Magno. Tô healando. Healei um. Healei dois. Espararam, espararam. Ó, tem um no paraquedos aqui também. Tem um no paraquedos comigo. Tô com o Magno. Bel, tá sozinho. Tô com o Magno. Tem um jogando aqui. Um só. Ó, dois jogando aí por baixo. Negativo. Tá jogando pela escada já, Magno. Queda minha, Magão. É, joga. Vou jogar lá o Bel. Vou jogar lá o Bel. Cadê, Bel? Tem um, capi um. Torra aqui, Bel. Ai, tá aí, mano. Pra ajudar o Bel, eu morri. Separou todo mundo. Ajuda, Bel. Inimigo à vista. Inimigo à vista. Tem um com o Bagno aqui, mano. Trancado, trancado no gelo, Bel. Tem dois comigo. Vou jogar lá o Brasil. Boa, capi. Bel. Magno, joga pra salvar a Magno. A lojinha tá do seu lado aí. Caraca. Tapa de 13. Cuidado, dá a cover pro Bel. Ai, boa, Bel. Caraca, mano. Tem um embaixo de mim e tem um ali na frente. Tô chegando. Ai, tomei do gás. Tem que dar um e marquei. Tem que dar um e marquei. Que bagulho doido. Granato. Outro squad jogando. Outro squad jogando. Esquerda. Nossa, morri muito. Não tenho nada eu, velho. Tô sem nada, galera. Tô sem nada. Vou jogar com vocês aqui, mas não tenho nada. Só um mini lance. Mano, desce aqui. Desce aqui. Desce aqui. Tá aí, vou cair. Joga pela direita, pela direita. Bel, tô com você, mas eu não tenho nada. Giro, giro, giro. Cara em cima de você, Bel. Atrás de você. Marcado. Não tem nada aqui. Zé. Matei, matei. Passei a visão. Clica, clica. Clica, clica. Não dá, não dá. Vai embora, vai embora. Tem cara aqui, é. Calma, Bel. Calma, deixa os caras jogar. Calma, calma. Calma. Pedei um. Tô sem bala pra SMG. Pou, será? Tem bala pra SMG. Calma, calma. Para a mira, para a mira. Boa, boa. De você isso aí. Caramba, fica essa... Nossa. Não salva, Magno. Não salva, não salva. Boa, Magno. Meu corpo, Magno. Dois, dois. Tem colete, só tem colete, Magno. Ai. Dois, tá de colete, não tem. Ai, mano. Caraca, mano. Ai, mano. Tô, tô com fome, mano. Tô morrendo. Caraca, mano. Não consegui jogar, velho. E eu ainda avisei pra tu, mano. Que o cara tava nas minhas costas. Ele deitou eu, depois deitou o Bel. Mano, pô, mas é o Magno de bate, velho. Por que que eu não varro o gelo, mano? Porque ele botou o gelo, Magno. Mas não tava marcado. E outra, ele derrubou você e depois... Ele me derrubou, derrubou você depois que ele botou o gelo. Tá ligado? Ele me derrubou, derrubou você depois que ele botou o gelo. Galera, GG aí, mano. A partida foi insana. É, mano. Boa, boa, boa. Aquele cara me matou ali. Era pra matar aquele cara ali. Boa, time. Boa, a partida foi muito linda. O cara, mano, esse x-treino... Da boba, sereno no final ali. Eu ia pegar o ganchinho e jogar lá pra cima. Ah, se tu não cai, mano, a gente ganha essa, hein, velho. Não, eu ia ganhar, mas eu não sabia que você ia... Eu tava sem gelo, senão eu não tinha caído. Caraca, mano. Que doideira, velho. Mano, isso aqui, velho. Pô, mano, tem que ficar ligeiro nisso aqui, porra. Eu tava sem gelo. Presta atenção, mano. Olha isso aqui. Pô, mano. Não dá, velho. Cadê? Cadê? Beleza, matou. Mas olha aqui, mano. Eu aqui, velho. Dá pra não sair quebrando, mano. Batendo negócio. Demorou dois dias pra clicar, velho. Tô do lado, com gelo na frente, mano. É só clicar, velho. É porque se ele clica sem gelo, toma um capa, morre dois, porra. Mano, mas ele já tinha jogado gelo, porra. É, atividade. Tu, tu, às vezes, mostra também na clicada, velho. Mas relaxa, bora. Jogamos bem. É, foi boa, foi boa, foi boa. É, não, mas é, é, o Bel tá certo, mano. Tem que ter atividade. Mano, Bel, reconheceu a mesma coisa. Não é obrigatório com você. Eu falei, mano, tô saindo, vou cair. Você veio pra perto de mim pra salvar, eu não falei nada, mano. Porque rápido não derrubar. É, porque o cara tá, mano, é, é muita coisa acontecendo, pô. É muita coisa acontecendo. Não, 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 não. Não, 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 não. Mano, vou cair pra todo lado. Se você quer ficar, o que me deixa assim, sabe o quê? É, o Bel, fica de raiva, fica de raiva, fica de raiva. Não, calma, mano. Calma, 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 time, porra. Cala a minha boca. Calma, calma, não, calma, 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 calma. Da mesma forma que acontece. Calma, 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 time, calma. Que, 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 que. Que, 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 que. Ah, eu vou xingar o meu time, mano. Tá vendo, galera? Não dá, mano. Cala a boca, Magal. Cala a boca, filha da porra. Calma, 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 calma. Bora, time, bora. Bora, Magno, bora, Bel, bora. Dá uma segurada aqui, Magal. Ai, esse Ceará, mano. Vou ter que mandar, viu, tropa. O gigante, mano. Pro Ceará, mano. Não é possível, culpado. Ué, tem cara com vocês aí? Mano, tem aí com vocês não, né? Tem, tem. Caiu bem, sim, Beto. Eu vou tentar quebrar uma cara aqui sozinho, então. Já é? Vai fora, pode ir. Pode ir. Pode ir de fora, já. Não tem que colocar o Hebre, não, né? Ah, o cara... O que foi isso aí? Morri, mano. Morri, morri. O cara me pegou aqui, do nada. Ih, pera. Foi, mora. Foi fora, mano. Pode ir, pode ir. Ai, cai sem arma. Vou ler e pegar a caixa aqui, mano. Vou morrer, vou morrer aqui, galera. Vou entregar um aqui pros caras. Quem é aí? Não sei. Morreu ainda não, ué? Morri ainda não, calma. O cara tá negativo aqui. Quem é o Bell? Não. É. O cara tá jogando aqui. Voltou pra casa L. É, voltou pra... Não, agora ele subiu. Subiu de volta. 31. 32. Derrubei dois e finalizei dois. Boa, mano. Isso, é isso, pô. Tô subindo, tô subindo, ô Ceará. Ah, não me papo não, irmão. Não... Não... Ah... Boa, boa. Tem um casa L. Em que lugar quer tá? Sabe me dizer? Em cima, na Fortin. Nossa, eu mando muito ver. Boa, Bell, derrubou um. Bell, olha pra... Olha pra paranda aí, na sua esquerda. Pulou em você, Bell, vai pular. Três aí, Bell. Três em você. Dei dois capos em um. Ai... Caralho! Boa, e isso? Isso mesmo, Bell. O último tá comigo. Ah, não, cara. Que desgraça, cara. Boa, Bell. Só tem que me dar teu skill aí. O último caso é L. Para a mira, Bell. O jogo é teu aí. Pega ali, porque esse cara é... Eu sou o trem. O trem bala... Nossa, o Bell tudo fez a boa pros caras lá. Mano, o Bell atirou, pulou, pegou o papo em todo mundo. Vou fazer isso, mano. É mais um, Bell. O X1 é isso. Pois é, mano. É. Tem três capos num cara mais grande que dá mesmo. Ah, com certeza, pô. O time dele já todo morreu. Ele acha que teu time tá vivo ainda. Que teu time tá aí, na verdade. Caramba, mano. Eu pensei que na partida passada... É uma capa de vinte e pouco, velho. Ele não é isso? Eu vi. Você viu? Aham, eu vi. Tá na tua tela. Um capa desse é melhor você dar dois peitos de baobau de raiato, mano. Que, pô, meu Deus. Mag 7 aqui, ó. Você tá doido, mano. Eu tô com um MP já. Mag 7, eu tô falando. Beleza. Ah, me derrubou, mano. Salvar o Bell. Salvar isso aí. Eu tenho sem moeda pra deixar o salvo. Ah, tá pertinho? Então salva isso aí. Carapina comigo aqui, ó. Carapina. Inibigo autista. Você já tá de carapina? Tô de carapina já, mano. É a segunda carapina. Vou pegar aí. Tem colete 2, eu acho, em cima também. Tô de 10 capas de visão no cara de bicho. Ah, o foda de eu ficar nesse gás aqui é que eu não tenho... Tá de bagaceira ou... Tem um caminhão. Tô não, tô... Nossa, é real. Eu esqueci de trocar. Eu tô de... De Stefan. É, família, me lembra aí de colocar a Evelyn na próxima, galera. Por favor. Bora, vamos sair desse gás já? Vamos, vou comprar só meu gelo. Rapaz, eu tô com uma carapina aqui limpinha, lindinha, mano. Sem nada. É, tá ruim, mano. Eu tô com 5 gelinhos. Tô com um gelo. E... Keep aí. Tropei na loja, uma moedinha. Uma moedinha, eu tropei na loja. Eu tenho moedas, eu dou para a loja também. Tem uma Mag-7. Tem, Mac-10 aqui, ó. Mac-10 aqui, ó. Tem uma Mag-7, eu vou marcar aí, ó. É... Ela tá mais ou menos aqui, ó. Nessa casa da Azul do outro. Do outro lado, mano. O cara. O... A Mag-10. Mag-10. Aparecendo um rank paleatórico, cada um para um lado. Inimigo à vista. Porque esse daí é uma estratégia, mano. Tá ligado? É isso. Rapaziada, quem tá curtindo a livezinha, digita GG no chat aí, minha tropa. Bora que bora. Magão, os caras vão cair lá na casa. Inimigo à vista. Bota o ferro, mano. Não tem arma. Vai, vai. Se for jogar pra lá, eu vou pegar só um pador e uma caixinha aqui. Eu tô com dois piques aqui. Tô com nenhum. Dois? Boa. Boa, Mac-10. Aí, será? Não tem o pé. Tão trocando aí, não, né? Não. Não. O cara vindo aqui, de bocão. Amassa, amassa, amassa. Peraí, mais um. Tô jogando aí, será? Aonde? Bt-1. Boa, boa. Skipi, skipi outro. Aqui comigo embaixo? Tô vendo. Ó, passando skipinho lá. Calma, calma, calma. Olha pra mim, será? Relaxa. Salvando. Se você é 7. Eita, daí. Não cai, não cai. Uma bala, uma bala, outra. Eita aí, finalizando. Ai, cai e couve, cai e couve, relaxa. Tem um cara à torre, eu acho. Tem um cara à torre na esquerda de vocês. Cuidado. Eu acho, eu acho. Cuidado que eu acho que tem um torre. Falei. Boa. Joga nele, Bel. Cuidado. Não cai pra ele. Vou jogar nele também. Tem pistola, Magno? Por favor, tô sem kit. Valeu. Boa, boa, boa. Agora eu só rindo. Tô com três, só. Valeu, valeu. Tô com três jogando. Vou jogar lá na frente. Vou lutear, Magno. Deixe aí, deixe aí. Boa. Já foi. Linda, linda. Boa, boa. Vamos lá. Acho que na mira branca é melhor aqui, hein? Caraca, os caras tá racontando. Eu vou soltar aqui. Para de luz. Não bugar ali. É, e salvou aqui em cima também, tá? Valeu, Magno. Desliga a calda de novo, Magno. Ai, Magno. Alguém tem um... Tem uma mira aí sobrando? Eu tô garanteu, Magno. Eu tô de tarão. Tem super quinto, Magão? Ah... Peguei, Magno. Não, viu, Magno. Não, segura aí. Eu pego já. Segura aí, segura aí. Eu vou na caixinha aqui rapidão também. Alguém deu uma espada daí? Beleza. Mano, dá uma na direita aqui. Tem cara aqui já, Magno. Salvar ali. O cara nas minhas costas. Gelo, gelo, gelo. Joga gelo, Ceará. Joga gelo. Eu chegando, eu chegando. Dá pra salvar ou não? Ali, nós dois. Trai da árvore. Trai da árvore. Trai da árvore. Tão subindo ele, Ceará? Tu tem gelo, Ceará? Não, já não. Joga vocês dois aí que eu vou jogar salvando, Magno. Trai da primeira árvore, Magno. Trai da primeira árvore, Magno. Deitei um. Na árvore, Magno. Deitei um, deitei um. Deu na árvore ali, ó. Trai da árvore. Aí mesmo. A primeira aí, ó. Ela tá salvando. Eu tenho 200 moedas só. Beleza. Quebra tudo, mano. Eu não consigo strepar pra esquerda aqui, mano. Cara, na direita aqui, Bel. Na direita, Bel. Marquei, marquei, marquei. Deitei um lá, deitei um lá. Um inimigo à vista. Beleza. Ele anuncia aí agora, marcado. Deitei dois, né? Deitei de novo. Abquei. Tão no skip e um na árvore ainda, né? Beleza. É, um tem um na árvore. Vou quebrar esse gelo aqui. Deu bem, CP. Deu bem, CP. Deu bem, CP. Deu bem, CP. Inimigo à vista. Tem um aqui em cima também, mano. Não tem aonde... Inimigo à vista. Cuidado, Bel. Cuidado, Bel. Vamos levar aqui de cima. Mano, eu vou sair daqui, mano. Porque eu tô sem kit, velho. Bora, bora. Vamos jogar direita aí pra gente salvar o Ceará. Quer pegar seus trens, Ceará? Não, não. Não tinha nada. Não tinha nada. Eu podia. Caca em seu, Ceará. Se pá, ele vai passar pra salvar, Bel. Se pá, vai passar pra salvar. Rapaziada. Cuidado. O gás bateu. Vai ser forte, tá? Eu tô com um... Salve. Meca e o freio, Bel. Pode vir. É, foi. Eu dropei mira. Alguém... Aqui, eu dropei mira. Alguém tem um... Inimigo à vista. Caraca, tem cara aqui em cima. Na casa quebrada. Casa quebrada e garagem aqui. Não, não. Viu, não. Mas ele tava atirando. Já é, já é. Vou jogar. Bora, vamos sair. Porque se esses caras virem atrás, ele não vai tomar sanduba. Com dois só. Dá pra jogar lá embaixo, Bel. Vai pra seis, vai pra seis. Vai pra seis. Eu não sei. Eu tenho uma e o Magão tem duas. Vai pra seis, vai pra seis. Dá pra salvar, dá, mano. Tem ali na lojinha, o Celeró. Lojinha roxa. A lojinha roxa lá. Quem é que abre? Eu. Mas tem cara lá. Tem cara. Tá, me dá, me dá. Vamos jogar lá rápido. Vamos jogar lá rápido. Tem a moeda aqui, ó. Eu tô já. Já tô com as moedas já. Ó, de trocação. Tem que ter 20 minutos, mano. Subiu a escada agora. Subiu a escada, pegou a janela. Tá trocando o barco. Mano. Joga a lojinha aí, gente. Nossa, o cara não tá pro próximo. Cuidado mais, ó. Caralho. Corre lá. Corre lá, velho. Eu dei na casa, eu dei na casa. Tem que ter um aqui. Boa. Boa, tem mais um. Não, não, não. Não, não. Porra. Porra. Tem geninho, tô passando, rapaziada. Tô correndo, tô. Não, não casarão. Não, não casarão tem, Macão. Morri, morri. Macão, agora cegou. Vai jogar lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Tem um cara aqui, mano. Otário. Deitei. Seu merda. Tem um cara... Tem um aqui, Magno. Um squad, um squad. Um, pelo menos um. Dá não, dá não. Joga nele. É você, ele. Ele tá vindo em mim. O cara tá vindo sua esquerda, Magno. Aham. Tô trocando ali. Mataram já. Passa a direita dele, Magno. Joga aí, joga aí mesmo. Linda, garoto. Caralho, minha kill não contou, mano. Joga lá pela direita, Magno. Para a mira na torre aí. Tá safe, Magno. Deixa eu ver. 300 moedas. Dá pra salvar um ali embaixo se pá, Magno. Não, mano. Calma, calma. Não arrisca nada agora não. Tem 19 caras vivos. Olha as suas costas. Pode vir cara. Esse é o cara lá. O IEM tá trocando, ó. Tem granada? Tem granada? Entopa esse cara de granada. Esse é o cara da IEM. Tenho quase certeza, Magno. Não, da IEM não. É, a mulherzinha. O tipo é batido, Magno. Mas por que esses caras, pessoal? Esse cara tá de EEM. Se eu toque a granada dele, ele vai sair. A vantagem é sua, Magno. Para a mira aí, cê tá de... Mas ele vai me segurar na safe, Magno. Vai descer, ó lá. Jogou a gelo pra descer já. Caramba. Caramba. Jogou o deles nele mesmo. Tá morto esse cara aí. Depois da critério MP5, cê mata esse cara. Lá eles morreram lá pro outro cara. O IEM morreu. Tem cara descendo no morro de mil também. Tem, eu vi, eu vi. É horrível. Olha os caras morreram. É tipo o Gai. Ai, Magno. Boa. Vinaliza, vinaliza. Vinaliza, vinaliza. Boa. Boa, garoto. Ó, o cara salvou. Vai salvar. O cara salvou, saiu do gajo e salvou. Ai, cara, hein. Linda. Mirou, mirou. Mais um lá. Vamos lá. Eu pegava esse carro das suas costas, descendo naquela loja e passava em cima daquele cara. Só de raiva agora. Eu fazia isso mesmo. Não, não, Magno. Espera pra jogar. Joga agora não. Boa, garoto. Mano, eu vou descer. Vou descer atropelando todo mundo. Eu confio. Galera, quem acredita no buia do Magno, digita um aí, minha família. Bora aqui, bora. Sobe no carro. Sobe no carro. Vamos bater 2 mil likes, tropa. Nossa, Bel. Não aperta o negocinho de... Mano, é um de cada vez. Já joga, né? Joga neles, joga neles. Não, tô aqui, eu não vai contar, Magno. Eu tô aqui, eu não conto, mano. Olha lá, vai papar tudo, mano. GG. Jogou muito, jogou muito. Jogou pra caramba ainda, velho. Quebrou. Só porque eu tô de 50 e 40 bagueando. Galera, quem achou que valeu 10... 14 que eu, por favor. 14 que o terceiro lugar, mano. Tamo na bota. Mano, Bel quebrou muito ali, filha. Você chegou a ver, senhora? Eu vi. Eu vi, eu vi. Não, o que você fez lá, não. Porque eu tava vivo ainda. Nossa, que é bizão, cara. Boa, boa. Tamo agora, King, sai. Boa, boa, rapaziada. Pode me chamar pra sala aí. Pode me chamar pra sala. Pode me chamar pra sala. Vamos lá. Um, dois, três, três. Tamo sem nada aí. Colou os dois, velho. Não, um eu ranquei o capo de um. Nossa. Essa é bonita. Nossa, velho. Cadê, cadê? Tirei tudo lá. Valeu, rapaziada. Obrigado, gente. Botei, botei. Cadê, velho? Voltei. Todo mundo lembrou. Vou pegar uma aguinha pra mim, bebê, que tá muito calor, velho. Pera aí. Boa, vai lá, mano. Você é merecedor. Tá lá, agora eu dou na cintura. Eu ainda consegui puxar um capa nele, hein. Quem era isso aí? A torna só é boa pra puxar assim. Dionísio. Quem é Dionísio, mano? Nossa, mas o camisinho, ele é trem bala. Nossa senhora. Agora se liga aqui, Bel. A galera da live aqui, mano. PZ. Ó aqui, ó aqui também. Galera, se liga. Deixa eu mostrar aqui a clipadinha pra quem não viu. A clipadinha aqui, tropa. Se liga só. A clipadinha que eu fui quebrar a calçalzinha. Se liga aí, ó. Cai sem arma. Tá vendo aí, será? Tô vendo, tô vendo. Aí, rapaziada, ó. Tomei muita bala aqui. O cara vieram todo loucão atrás de você. Oxi, finesse de bacana aí. Já botei dois na cara desse. Já botei mais dois nesse. Vacilei, eu quis finalizar, mano. Não era pra eu ter querido finalizar. Ele tá nem mais aquele cara lá, hein. Tava pra ter jogado nele. Tava pra eu ter jogado nesse cara ainda, mano. E matado ele. Vacilei, joguei mal. Revendo agora aqui, ó. Acabei de perceber que dava pra eu ter pego ele ainda, tá ligado? Coloquei a Evelyn e a coruja já, rapaziada. Valeu quem lembrou aí, mano. Obrigadão aí, rapaziada. Quem lembrou aí da... O personagem Evelyn. Ô, 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 Magna. Fazer a boa aqui, hein. Ah, eu ia quebrar a calça sozinha, mano. Vacilei. Não, corre não. Tô jogando lá. Tô jogando aqui pra já sair daqui, já como? Bombado. Ô, vamos buscar esses caras de metade. Você é? Bombado. É, eu saí daqui todo bombado. Decroix? Decroix? Ah, eu sei, velho. Mas... Porra, é essa, mano? Você é tudo, cara? Eu achei que ele ia ter tudo bombado aí, mano. Mas é? Que onda é essa? Ah, olha meu time, galera. Não é possível, mano. Que história meio estranha, hein, mano? Olha as nossas histórias. Dias de luta, dias de glória. Todo bombado, ixi. Tá mesmo, Gabriel. Tamo junto, meu mano. Já dá uma segurada aqui, Gabriel. Tamo junto a nós, na humildade. É verdade. Dá uma segurada aqui, Gabriel. Você é merecedor, meu parceiro. Tá ligado? Vou segurar em lugar nenhum não, irmão. Segura, segura. Poxa, o time do Chaka, só precisa ir o Bell, mano. Tente jogar. Ó, já morreu. Já morreu com a LM. O time do Chaka morreu com a LMF. Caraca, essa LM ainda melhorou muito, mano. LMF. Então, eles devem estar trocando ali em cima. Vambora. Cadê o Bell? Bora, bora. Calmo. Bora, bora, bora. Ele não rai, não. Vai agora a linha mesmo? Agora ia, agora ia, mano. Não, pra ficar meca aí agora. Deixa eu só... Espera aí. A transmissão tá aberta aí, viu, amigão. Depois pina o tiro, fala que a culpa é da transmissão aberta. Obrigado. Vou jogar uma de um. Vamos testar agora, que a sombra está de... Tem aqui no trailer. Aqui embaixo na editação tem... Tem cara? Tem o quê? Tem um cara ali. Tô chegando, tô chegando aí. Vou jogar a gascada aqui pra ele não me ver. Dá pra pegar ele ou será? Dá sim. Tá deixando água. Espera ele atravessar a água. Tô aqui, eu tô aqui. Tô jogando pra ele. Tô jogando pra ele. Boa, treina ele. Aí, boa. Sim, peguei nadando. Tô jogando pra ele. Tô jogando pra ele. Rapaz, safadinho, menino. Foi na água, né? Foi direto. A verdade é peixe? É verdade, hein? É. A verdade é o golpe era pegar o cara ali. Ele tem que cair. Olha, ele tá procurando. Esse aí é esse que tá matando. Ah, ele. Vamos lá, ele. Aqui, aqui, aqui. Matou. 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 Tô colando aí. Tô colando. E aí, galera. Quem tá gostando da livezinha aí, GG no chat, mano. Chuva de GG, mano. Clica nas estrelinhas aí, tropa. Bora, 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 rapaziada. Quero ver geral, hein, mano. E quem ainda não deu uma segurada aqui no mínimo... É verdade. Cadê o Leo? Calmo, 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 calmo. Três, dois, um, vai. Na minha frente. Derrubei. Um tiro, mano. Que porra é essa que esses caras não morrem, mano? Joguei aqui, high ground. Joga. Joga. Tem dois gelos, Bell. Tem dois gelos. Joga, joga nele. 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 Joga nele aqui, ó. Tá vendo? Parado aqui atrás também. Tô parado no mira, tá? Calma, calma. Tô parado no mira, pô, parado no mira, pega cá. Põe comigo. Entrou aqui. Dois animadão. Pulou. Tem um comigo. Aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro, aqui dentro. Esquipinho. Derbei. Tá correndo, corre. Esquerda, 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 aqui comigo. Tá correndo aqui, esquerda, aqui comigo. Inimigo à vista. Tô chegando, tô chegando. Dois, 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 então. Quarto. Foi pra esquerda, esquerda, esquerda. Tô com você, tô sem gelo. Comigo, comigo. Vai pro lado. Calma, calma. Pins outro, pins outro. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Muito, muito, muito. Vou jogar, vou jogar. Desce, desce, desce. Quebra o gelo, quebra o gelo. Quebra, quebra. Vamos atrás do outro. Vamos atrás do outro. Deu. Mano, pegou o tirolesa. Caraca, mano. Era pra tu jogar nesse cara aqui. Morreu? Boa, boa, boa. Uma parpadinha nesses botequinhos. Nada, tô de baobal, filho. Eu já cheguei aqui escranzinando o colete desse aí primeiro, mano. Nem jogou, filho. Não. Inimigo à vista. O melhor do mundo, graças a Deus, pai. Tá perto da loja aí. É aqui, ó. Essa aqui, ó. Do lado esquerdo, esquipinho. Já marquei. No Kenin, no Kenin. O nome dele, no Kenin. Alguém tem um só gelo aí? O Shiro? Não, não tem. Não, não. Não, não tem. Magão, você tá sem gelo, Magão? Tô com quatro gelo. Calma, meu jogo deu 999. Eu vou passar na loja de baixo pra comprar um rapa, tá? Meu jogo deu 999 também, mano. Ué? Eu também deu. O meu não. Vai ter 5 aí, que é uma graça. Tá com o Exit Lag ligado? Ô, vou desligar. Então foi isso, foi isso. Não, já voltou normal. Eu acho que é hack. Esses dois estão desligados. O Google, o Google. Alô, alô. Caiu aí, tropa. Caiu, mano. Tem alguém. Alô? Eles estão usando o hack, viu? Tá usando o hack do... Mano, os caras estão derrubando a internet da gente aqui, tropa. Esses ridículos. Deixa eu ver aqui se eu comprei. Eu acho que eu comprei o jogelinho já. Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim. Você não vale nada mais. Ô, Bel, seu gigolô. Joga aqui comigo, rapaz. Ai, ai, ai. Tá falando que eu sou padrasta agora, né? Ai, ai, ai. Padrasta o quê? Peça a benção ao seu... Pega a benção ao seu pai, rapaz. É que que você tá rindo aí, ô, Magno? Hã? Ah, dá licença, cumpai. Esse Bel vai ser padrasto de lá ninguém, mano. Deixa eu tirar mods aí, ô, meu. Oxi. Me dá logo uma 4x aí, por favor. Obrigado. Alguém tem granadinha aí, granadinha. Ah. Que essa arma 3 aqui, que que é isso? A plaza. Uma granada. Granada? Deixa eu ver se eu tenho... Uma granadinha. Uma granadinha, ó, radinha. Inimigo à vista. Vou jogar aqui, eu joguei uma granadinha. Pega o radinha. Quer pegar, é? Já, já. Pega, pega, pega. Pega, pega, pega. Vamos jogar pra frente aí, cumpai. É. Olha, vamos pegar pedrão, município. Vamos pegar pedrão e esperar os caras vindo do baixo. Boa, boa, cara. Rapaz, é nada. Dá a boba, cê, né? Olha os caras ali, pidei os tropas. Vamos marcar eles aqui, velho. Esse coquinho ainda, meu, não, magão? Hum, seu inimigo. Meu irmão, não vem um coquinho no bagulho, tropa. Que bomba é essa, mano? Esse jogo é um lixo. Por isso que tá falindo esse jogo, meu irmão. Caraca, nem um coquinho vem o bagulho. Ai, ai, ai. Vem cá, aqui, ó. Desligo à vista. Tem cara lá, paga, pedei. É, ó. Já dropa ali. Já dropa ali. Não, 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 não. Aqui, procuro. Ó, você... O cara lá na terra, parada é o que? Vocês estão fazendo o que aí, mano? Vai, mano. Mais aí pra descer, mano. Nós desce depois, mano. Quebrando, vamos matar os caras aqui, magão. Magão, aí pra descer ruim, magão. Confia, magão, vem. Caraca. Cara, eu tenho enxado a pedra ali, velho. Deitei um lá. Inimigo à vista. Obrigado. Vem fazer uma killzinha aqui, magão, sozinha. Vem. Meu Deus do céu. Tem 4x aí, será? Não, ué. Aí, já deu, mano, as kills. Agora esses caras não desembocam nunca mais, mano. Tá tudo lá. Isso vai ter que vir. O AES vai ter que vir. Nós vai ter que correr também. Aonde estão? Inimigo à vista. Mano, a gente tá safe aqui, mano. A gente tá safe aqui, ó. Calmo. Relaxa. Não, nós estamos safe, mas depois quando esse cenário vai tá mais. Aí os caras vão segurar as posições tudo na UPS. E por que você joga nele logo? Tem carolet baixa nele. Por que não tem gelo pra jogar nele? Tô com 3 gelos aqui, cara. Vem comigo, magão. Vamos russar aí. Não, 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 será? Não, não. Não, não. Não, não. Ó, ajuda aqui. Ajuda aqui, ajuda que tá tomando rush. Será, volta, será? Será, volta. Inimigo à vista. Tá naquela casinha ali de madeira, magão? Não sei. Levei de lá. O trope lá. Celeiro, celeiro. Será, consegue voltar? Será, volta? Eu sei. Vou, vou. Não, vou. Joga aí, Bel. Joga aí, vou jogar com o Ceará. Joga 2-2. Joga 2-2. Mano, é melhor nós descer logo. Aqui tá safe, mano. Aqui tá safe, mano. Cadê o Ceará? Joga aqui, Ceará. Cadê os caras? Mais um aqui atrás. Os caras tão lá. Vamos jogar aí. Deixa eles jogarem lá. Bel, joga pra esquerda aqui que os caras vão querer descer. Não, esses caras ruins. Mano, eu vou falar quantas vezes que nós tá safe aqui e dá pra fazer essa skill. Bora, Magão. Não, não, não. Caraca, que quebra... Limpa a calma, mano. Vamos matar os caras aqui, ó. Vem muito feito ali. Amigo à vista. Nós quase safe aqui. Vai descer pra quê? Não, não, não. Eu tô de... Não dá pra quebrar, mano. Tem dentro da casa de madeira, Bel. Dentro da casa de madeira tem. Atrás, na verdade. E eles vão precisar vir, mano. Será? Cola a boneca aqui, mano. Acho que o cara tá tentando me derrubar. Não dá pra ninguém tá naquelas casas de baixo, Mago. Ah, mas esse é doer. Tá roxando aqui, galera. Ajuda aqui. Cuidado que tem um... Que tem um... Ou... Ou... Conseguiu como, mano? Conseguiu como, mano? Conseguiu na pedra. Conseguiu na pedra, mano. Tranquilo. Aí, tá bom. Precapa aí na pedrinha, ó. Ruxando aí, ó. Nessa pedra. O Reguinho tá parado. Mira lá atrás. Lá no gás, de uma bala. Estorragando o gelo. Derrubei, derrubei o último. Tem mais um, né? Bom cara aqui, Mago. Precapa aí. Boa. Boa, derrubado. Traz a árvore aqui, o último. No gelo, no gelo, no gelo, Bel. Mano, é outro time. Viu, passou. Precapa aqui. Puta, não. Tomei de barra, gente. Corre lá um super kit. Ecoando. Tomei. Tô jogando pra safe. Camou, mano. Pelo amor de Deus, mano. Ganha isso aqui logo, porra. Pega o safe aqui, ó. Safe tá bem aqui, ó. Pega o safe aqui, ó. No pedrão, no pedrão. Pega o safe, pedrão. Pega o pedrão aqui, ó. Pronto. Tem que ter aí ou tô sem? Tô sem kit. Pega o safe aqui, mano. Pega o outro. Pronto, acabou. Já foi, Ceará? Já foi, Ceará? Eu tô sem kit. Já foi, já foi. Mano. Foi, foi. Caraca, mano. É, ó. É isso que não pode, mano. Cara, a gente passou uma call. Aí, aqui, ó. Vamos pegar a safe aqui, tranquilo. Não vamos tomar de ninguém, ó. Quer ver, ó. Mas, mano. No campeonato, nós íamos morrer fazendo kill, porra. E se tivesse time aqui, nós virávamos nos 30 pra jogar, mano. Eu, hein. É isso que a gente tem que perder, mano. O medo, porra. Não tava sem falhinho. Tinha dois times vindo. Fizemos kill pra caralho. Não, mas aí deu certo. Nós... Eu tô sem kit, mano. Tô sem kit. Tô sem kit. Tô sem kit. Sem kit. Sem kit. Só quero kit. Eu, pistolada. Tô aqui, ó. Vou dropar. Inimigo à vista. Mano, vocês vão morrer e eu tô sem kit, mano. Porra! Tem um aqui, ó. Inimigo à vista. O Magno já chamou você três vezes, Magno. Você parece que tá surdo, cara. Parece que você tá surdo, mano. Um super kit, mano. Se eu tomar um tiro, eu vou ficar sem nada. Então, bora. Vamos jogar aí. Vamos jogar aí na esquerda. Vai, vai. Nem super kit eu tenho. Mano, mas aí vocês vão... Eita, ó. Vocês vão levar lá de cima, mano. Marca aí. Eu vou jogar com o Bell aqui. Não, não. Joga, todo mundo. Vem, vem, vem. Será? Vem, será? Bora. Vamos jogar aqui todo mundo, mano. Vamos quebrar esse cara. Drop, drop. Cara, tá no drop. Vou jogar aqui. Tem um mau balde aqui no cara, mano. Tá trancado, tá trancado. Boa. Cai, 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 cai. Cô, velho. Cai, cô, velho. Cuidado, Bell. Cuidado pra voltar. Cuidado, cuidado. Calma, calma. Boa, boa. Calma, porra a mira. Para a mira. Para a mira. Valeu. Tô sem gelo. Vai jogar pra cá que não tem gelo. Ai, ai, meu Deus. Vai jogar pra cá que não tem gelo, não tem bala. Bora, Pacheco. Ô, Pacheco não. Será que eu queria jogar dentro? Tem dois, tem dois. Vai, vai, vai. Tô sem gelo, mano. Tô sem gelo. Vamos sem gelo pra nós. Vou, vou, vou. Vai, vai, vai tu lá em cima. Fiz, fiz, fiz. Faz Bell, faz Bell, faz Bell. Que eu toquei, cabelo. Salvando aqui. Trancou aqui. Tô, tô rilando. Trancou aqui. Tô sem gelo ainda. Trancado aqui, trancado aqui. Dois. Nossa senhora. Dei tapa no contorno. Dois, dois, dois. Dentro na casa. Dentro na casa. Outro indicado, outro indicado. Deu um vovóis. Tá vendo granada, cuidado. Tô rilando, tô rilando. Grave. Tô, meu. Cuidado. Joga pela direita aqui da terra. Direita da terra. Cadê o último? O último tá em cima, porra. O último tá em cima. Tá não, tá não. Eu subi e não me der tiro. De pata de rio na outra casa. Calma aí. Já tá batendo, já. Eu tomei da foda, mano. Para, mano. Ué, esse gelo aqui não tá aqui, não? Que boi, já. O cara tá... Bem de saco, lá tem uma cama aí. Aí, ele. No caso amarelo, no caso amarelo. Pinati. Tomou dois capos ali, mano. Um tiro, mano. Dois capos mesmo. Vai, Magão. Um tiro. Minuto, Magão. Minuto. Ai, meu Deus. Vai pro gás. Relaxa, relaxa. Puxou a esquerda. Tá um tiro, mano. Tá um tiro. Entrega, não. Nossa. Não contou. Nossa. Entregou. Eu avisei, velho. Pulei, pulei. Não entrega, mano. Puxa, não precisa, gente. Atleta de kill. Não consegui. Tô sem quinto. Desde aquela hora, mano. Relaxa, mano. Nossa, mas não podia perder, não. Nossa, tá mentira, mano. Acabei com o cara, mano. Ah, de boa, mano. Nós tava com 19 quilos, porra. Acontece que era jogar bem, mano. Não tem respeitão, não, dele, velho. Você tem 40 que tirou nele. E, ó, e eu nem esquentei, nem esquentei de dar tiro. O time do cara matou dois, mano. Nossa senhora, que crime. Mano, eu tava sem quinto, galera. Tinha nem o que fazer. Eu pulei porque ele falou que tava um tiro. Pulei, morri pro gás. É, mas tem que pegar o menino. Como? Ele trancou, pô. Tu não viu, não? É. Eu pulei pra atirar nele. Ele tava um tiro, pulei, atirei. Ele botou gelo, não pegou. Pronto. Morri pro gás. Retenimento do Jota. O Jota com certeza tá na live aí, Bel. Certeza, mano. Absoluta certeza. E aí, Jota. Quer um salve, mano? Fala, mano. Tenho certeza que o Jota tá aí, mano. Joguei mal? Mano, eu joguei mal por quê, mano? O Bel falou. Tá um tiro. Pulei, o cara se trancou no gelo. Eu tava sem kit. Na verdade, eu joguei mal mesmo. Não era pra eu ter pulado nele, mano. Confiei na cal, pulei. O cara se trancou, morri. Pior que eu dei, tipo assim, mano. É, deu dois tiros. Eu dei dois feitos, mano. Dois feitos de nada. Ele tinha rilado o kit, mano. Ele rilou o kit, pô. Não, mas aquela duas do Balbal nunca quer matar um cara miado. Porque deu dois tiros de cinco. Ah, é? Não, mano. Na minha tela foi... Vai, eu até a morte aqui pra você. Não, não, mas... Mano, eu chuto logo o Balbal, mano. Boa, Cassius. Pena que não vai ganhar nenhuma semana. Pronto, pronto. Que a bolsa. E aí, olha aqui, mano. Olha o que que eu fiz ali ainda, mano. No meio daquela trocação do cranco ali, mano. Porra, foi aquela, mano. Do nada apareceu dois caras. Olha só. Descassetado aqui do tranco. Olha aí, rapidão. Ei, lasqueira. Olha aqui o cara aqui. Tá vendo? Olha o cara, mano. Os caras apareciam do nada ali, ó. Ah. Nossa senhora. Ô, agora, mano. Ó, vou falar mais uma vez, mano. Se foi passado um acalto... E tem cara vindo nas costas. E vocês não querem trocar com os caras truando na ponta da safe, mano? Tem que rever esse bagulho aí, certo, mano? É, correr pra safe. Correr pra safe. Tendo dois squads que vai entrar, vocês tem que rever isso aí, mano. Não vou falar isso de novo não, mano. Entendeu? Tipo assim, tem um squad direita e outro esquerda. Nós tínhamos um full cover pra meter barra nos caras. No final das contas, nós matamos todo mundo e pegamos safe. Mesmo que a gente não pegasse safe. Então, eu tô falando... Vocês não mataram, não? Então, mano. É isso que eu tô falando. Não, a magna. Deixa eu interromper. Se a gente desse, a gente ia ficar lá embaixo panguando, esperando trocação. Enquanto os caras iam quebrar o pau lá em cima. Ia dar um trabalho da porra pra descer. E a gente podendo estar segurando os caras dentro do gás. Tá ligado? Não, mas no final das contas, a gente deu bui ali, matando os dois squads, mano. É isso que eu tô falando. Tem que jogar pra treinar. É isso aí, mano. Entendeu? Tem que jogar totos pra treinar isso aí, mano. Ah, dois squads em um favor. Três squads. Três. Caramba, três squads. Tem alguém com vocês aí não, né? Tem, cara, jogando um forto. Não, pode ir, Madão. Pode ir. Madão, pega a arma fora dele e deslocar. Não, é. Eu vou ficar, tô na malícia aqui e tentar agora. Tem ninguém com você, cara. Forto, forto. Não, mas forto é um de mim dele. Cara, eu vou te arrejogar. Tá. Vou te arrejogar aqui e tô subindo. Um segundinho já. Já peço, mano. Já faz mais dinheiro pra vocês. Porque o magão vai morrer, mano. O que é isso, Magno? Não, mano. Ele tá jogando pra morrer mesmo. Ai, mano. Caralho. Ai, mano. Mano, o magão tá jogando pra morrer. Pegar a kill e morrer, pô. É o que ele vai fazer. É, mas ele vai receber. Olha a confiança do cara em mim, mano. Caralho. Não, eu não tô desconfiando da sua jogabilidade, mano. Magno, eu vou matar cinco squads aqui agora. Magão, tem que rushar, Magão. Pega uma arma e rusha aí. Eu já tô fazendo isso. É isso, mano. Ele joga ali. Ali é pra ele pegar a kill mesmo. Caralho, borracha. Mano. Esses caras não me viram aqui. Se ele pegar ali e matar todo mundo, ele é o meu. Nem um ghost faz isso. Calma aí, Magno. Rapidão, vou matar um cara parado aqui, se for. Matei. Tem a moeda dela. Comprar gelo, desculpa. Mano, eu vou falar pra vocês. Os caras vão querer chocar na gente. Os caras lá de... Da bagaceira que eu avisei ali. Caiu, mano. Os caras vão vir, mano. Vai querer uma dúvida. Caiu no Marques. Vai querer rushar rapidão. Na real, era nós que já devia estar indo pra lá. É, é. É, nós que tinha que rushar nesse cara. Magão, como é que tá aí? Calma aí. Deixa eu adiantar o jogo aqui. Tranquilo. Tranquilo que eu tô vivo. Vou. Eu vou. Eu vou tentar adiantar. Os caras estão freados aqui comigo. Que isso. Eu ia na moedinha. Já veio louco, hein. Joga pra cima. Os caras vão reviver você aqui, mano. Você não viu mais um jogo não? Make-up, ó. Eu tô de... Graças de 12 velho. Vai, mano. Hum, chegou a Yem. Porra, mano. Morri com 5 gelos. Vou cair nessas tendas. Tu caiu aqui, Magno? Já ou não? Já cai. Vamos por... Vamos por... Mano, a boa é nós de pegar a área azul, porra. Vamos rotacionar a área azul. Valeu. Entre prisão e porto ali. Tem um negocinho. Nem cai ali, mano. Ah, vou cair aqui. Vou pegar qualquer coisa. É, pega só uma arminha ali e vambora. Vamos olhar a porta segura aqui logo. Tô com 5 gelos aqui, ó. 5 gelos. Esse pai é o... Pede o baú que tá aí, porto já. Cadê o Magão? Tô indo. Cadê a... Na moral, mano. Vamos ter que ver se ele é a árvore, a árvore, a árvore, a pedra, a boa... Mano, eu tô... Mano, tem arma aí ainda, mano. Pega com 3 arma aí, tá bom. Pô, eu tô de VSS e 12 velho. Vambora, confia. Esse é o time duelo, mano. Certeza. Alguém tem gancho? Não. Dá pra passar aqui no aberto? Será? Dá pra passar pela esquerda? Não, tem gancho não. Tem gancho não. Não, beleza. Não, não tem gancho não. 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 Bora sim, se finalizar já tá gelando. Não tem gancho não, mano. Os caras tão até recuando já, mano. Evelyn? Evelyn, Evelyn? Já bati, já. Já bati. Eu não é o time não, mano. Vagão, tem gelo? Hum. Na real pode ser sim. Vou dropar aqui 2 aqui pra você. Dropei 2. Você não quer subir rápido ali em cima não, pra ver? Bora, vambora atrás deles. Inimigo à vista. Dá pra passar aqui, mano. Ó, tá aqui o cara aqui, ó. Inimigo à vista. Tô com 30 balas de AR. Tá no coqueiro lá. Inimigo à vista. Fazer jogar com o Magno. Tô aumentando. Não consigo pegar um. Para a mira, para que eu pego um. Calmou. Calmou que eu vou pegar um. Tem SMG aí sobrando, SMG? Tem munição desse SMG sobrando, mano? Cara direita, cara direita, cara direita. Joga esquerda, joga esquerda, rápido, rápido. Eu dei capa nesse cara aqui, mano. Mano, quem quer o tiro pra mim? A próxima. Morri pra granada. Deitei quase 2, tio. Nossa, era pra jogar junto, tio. Inimigo à vista. Inimigo à vista. Nem vem, Bel. Nem vem. 3 capas de Magseth. O cara deu a lé, não, Bel. O cara tá ali. Inimigo à vista. Tem que ser o Dudu Bucão lá. Trocou, trocou, trocou. Vai embora, vai embora. Bora pra onde, porra? Comprar o C aqui. Comprar o 1 e 6 vaza, porra. Carai, mano. Vacilamos, a gente pulamos na mira do cara ali, mano. Nossa, vocês juntos se querem deitar. É, não tem como. Calmou. Peraí, deixa eu escutar. Ó. Peraí, deixa eu escutar. Finaliza. Quebrou. Quebrou. Cara, os caras tem que estar vindo um por um, mano. Um choque pra não rushar, mano. Pra acabar, né? Você não aguenta não, Magão. É 4x1, caralho. Mano, eu tava com uma Mach 10 com 30 balas só, filho. Com medo de me rushar, porra. Com medo? E tu pergunta pro Helo, o que existe ela aqui? Ô, Helo. Ô, Helo. Depois... Ela, depois olha a minha live. Tu tem que ter vergonha. Tu tem que ter vergonha de falar uma merda dessa. Ô, Bel, tu tem que ter vergonha. Ah, não deu pra que tá nada, cara. Tu tem que ter vergonha de falar uma merda dessa. Ô, Helo. Nós tava com... Eu tava com... Eu tava com... Eu tava com 30 balas de Mach 10, mano. Boa, 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 Helo. Boa. Galera, bate palma pro Helo aqui, tropa. Uma vez, uma vez ele jogou bem, mano. Boa, boa. Bate palma aí pro Helo, galera. Ele tá feliz, mano. Mas vai perder essa semana de novo. Ô, Madão, Madão, 3x1. Você não deu conta, Madão. Não, é 3x2. Chora, meu irmão. 3x1 o quê, mano? 3x2, era. Mano, bate palma pro Helo, mano. Vou lá na live dele, aplaudi ele, mano. Calma aí. Tem que aplaudir um cara desse, mano. É um profissional do Free Fire. Me matou com a Mach 10 e 30 bala. Capa e colete 1. Nossa, não deu pra escutar esse cara vindo nas costas, mano. Boa, de boa. Final de boa, não. Mano, não deu pra escutar nada comigo. O que não pode acontecer, mano, é o Russe junto e o cara que tava com o Bell metendo bala na gente ainda, mano. Isso que fodeu legal, mano. O cara que tava com o Bell meteu bala na gente, mano. Não, não para a mira, né? Oi? Tem que rushar ali, não para a mira. Mano, eu rushei, mano. A granada congelante, filho. Eu que jogo de esporte, mano. Tava pertinho com você. Pois é, nós rushou tudo, mano. O que fodeu também ali foi o cara que tava com o Bell metendo bala na gente, mano. O Jota jogou no Bell, recuou, meteu bala na gente e matou a gente. O cara que tava com o suporte tem que saber se posicionar, mano. Mas tá de boa, mano. Essa semana a nós ganha de novo. O Bell tá jogando de rush, mano. Não, é. O Bell é pra ser rush. E outro, é bom. Se tivesse um comigo aqui, teria rushado mais rápido aqui. Um cara em cima do bagulho, mano. Um cara em cima do bagulho atirou na gente. Eu virei e falei o quê, mano? Falei, mano, vamos dar um clear no barco pra nós não morrer falta. Porque o primeiro cara que atirou tava no barco. Eu fui só vir olhar o barco. Fez muito bom, mano. É aí que a Evelyn é inútil, mano. Porque eu bati a Evelyn e o cara não tava lá. Mano, Evelyn só pega a cara em pé, mano. É, por isso mesmo. É, gato cara não. Por isso mesmo que ela é inútil, mano. Às vezes, por causa que eu bati a Evelyn e passamos. Não, não é inútil. Aí por que que a gente faz? Por que que a gente não deu clear no bagulho? Não, se for... É, se for... Se for pra dar clear no... Não, mas o Ceará viu o cara lá na frente, mano. Não, ele viu um cara, mano. Mas só que o squad é feito de quatro caras. E o Elo matou um cara na AVG, mano. Podia ser outro skinzinho no barco. Por isso que eu falei. Falei, mano, vamos parar a mira aqui e olhar rapidinho. Vamos dar o clear no barco pra gente puxar. Mas tinha cara no barco? Não te importou. Eu ia olhar só o link. Se tivesse o que 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 tivesse. Não, mas aí o se tivesse o que tivesse o que tivesse o que tivesse. Não, é que, mano, tem que escutar, porra. Se você tá certo, eu tô errado de novo, valeu. Não, que isso. Nós tá treinando aqui a comunicação, porra. Chuta não, relaxa. Chuta, porra. O primeiro tiro que a gente tomou foi de um vagabundo dentro do barco. Porra, por que a gente vai dar clear no barco? Por causa da... Mano, vou tirar a Evelyn na próxima. Vai dar um clear da Evelyn, depois dá um clear do time inteiro. O rush ali foi bom, mano. O foda que o cara que tava lá atirou na gente, mano. Só isso. O cara que tava lá atirou na gente, mano. O cara do barco, ele atirou na gente, tipo, ele miou um pouquinho a gente. E outro, eu tava sem nada, mano. Eles jogaram pra frente sabendo que eu não tinha nada. Sim, mano. Então, mas... Nossa, mas se tivesse uma rajada, ele naqueles caras ficar deitados, velho. Acontece, mano. Vai acontecer. Eu tô meio a... Ficar sem nada. Sim, sim, sim. Exatamente. Mas, mano, você colado ali na mira, derruba os caras, porra. Tá ligado? É. Aí o problema é que nem eu nem você conseguiu colar. Por causa que o cara tá com a granada de gel, né, mano? Ou a granada de congelante. Sim. É, quando eu vou pular, Cera, fala, mano. Eu não sei se você falou, se você falou... Falei, falei. Dois caras, nossa, tu filhos. Não, mas, tipo assim, rapaziada, vamos pular, vamos pular, vamos pular, vamos pular aqui. Ah, entendi, entendi. Tá ligado? Aham. Porque aí a gente já joga com você. Mas de boa, mano. De boa, é isso. Aqui é treino, mano. Aqui é treino. Aqui a gente vai acertar as coisas. Amanhã a gente vai estar com um coach bom. Caramba, como é que esse cara saque, velho? Muita visão de jogo. Nossa, mas foi certinho, ué. Ele tá de Evelyn, ele? Não, tá de caminho, mano. Evelyn não pega, o cara gasta o mesmo assim. É, caraca. É a antena mesmo. Nossa, mano, a Vale foi muito cheiro, bateu. Eu sabia que ia bater. Ali foi estranho, essa aí não foi não? O que vocês acham, mano? Foi estranho, foi estranho. O cara aí tá sabendo muito. Caraca, foi estranho. Eu acho. Caraca, eu tô mausão, mano. Não, mano. Não, estamos jogando bem pra cara. Não, diga assim. Eu tô mal no sentido de... Porra, tô comendo, mas não tô conseguindo. Tipo, ter vontade de comer, mano. Que isso? Mas isso aí... Mas na força. Ai, isso aí é gula. Nossa, vai cair em cima do... Ai, já é. Gula como? Eu comi duas vezes. Eu comi só. Eu só almocei hoje, mano. Não comi mais nada, tá ligado? Daqui pra uma semana, se eu continuar assim, eu volto a ficar da grossura dessa linha do drop aí, mano. Uma semana, mano. Se eu ficar assim, eu fico que nem a linha desse drop aí. Mas essa é a ideia, Denise. Eu caio sozinho, faço uma ou duas kills e morro, mano. Depois o time vai e me salva de novo. Não é rápido, né? Ou te matar rápido, porque se demora ou não. Não, mas eu peguei um loot e tava procurando os caras. Os caras tudo parados, miram. Aí, tem um cara que tá parado, empantado. É, é. Ele tá rápido, mano. Quando eu voltei, eu caí com uma VSS, mano. Se tivesse um cara pra dizer, ó, tem uma coisa ali, outra ali. Pronto. Já pegava, já deixava dois gelinhos, ó. Compra seu gelo aí, vambora. Pronto. Já faz isso aí na próxima, mano. É o bizu. Tipo assim, se quiser botar o Ceará, o Bell ou até mesmo você, Magno. Pra fazer essa quebrinha, já que não tá caindo em linha com nós. Mano, a gente pode muito bem quebrar esse... Um monte de disco... Por exemplo... É... A gente vai pra Bermuda agora. Cai lá em... Você cai lá em mais de novo, tá ligado? Porque em mais você quebrou. Mano, dá pra você quebrar de novo. Dá pra Bell cair em Peck, mano. Também, tá ligado? Dá pra cair em Peck. Aí o Ceará vai comigo se não der, tipo, se não tiver ninguém, mano. O Ceará volta e Peck ele junto com o Bell. Pô, mano. Dá pra gente fazer muita coisa, pô. Muita coisa. Pra pegar, pegar... É, essa ideia. Pô. O time do Ello morreu aí, não? Nem pensei assim, então. Não vi, não vi. É o time do Ello jogando ou não? Não sei, mano, na verdade. Pô! Ai, mano. Ah, é? Que maldito. Bora, tem mais três caidinhas, né? Bora, tem mais três, vambora. Bora, vamos ver se a gente consegue passar o Ello. Será que dá pra passar? Quantos conto ele tá na frente? Apesar que ele quebrou nós nessa, né? Ele morreu em que coisa? Não sei. Olha, Angélica, eu já... Lá vem ela me farfar, mano. Mas você quer, ela acabou já, pô. Isso aqui não acabou, não? Ah, é mesmo? Acabou, mano. Ô, o Ello vai continuar, mano. Se pá, tá ligado? Ah, mas vai estar muito... Ó, já tem 31 na sala. Não, mas ele vai abrir sempre. Abre sempre. Ah, mas daí vai virar ranqueada. Não, pode... Uma ranqueada. Não, pra lá ver melhor isso aqui. Eu vou continuar aqui, mano. É bom, mano. Só nós não atrapalhar. Eita, caramba. É, pô. Treina um, dois, dois aqui e já era, pô. Tá ligado? É, vamos cair, tipo, jogar solo, duo. Treinar um... Tira. Já vou ser na brincadeira. Tô valendo é nada, mano. Quando eu mato dois aqui, ninguém me chama de gostoso. E aí? Se não for, vou acelerar, mano. Acelerar o quê, Bel? Você vai dar uma segurada aqui, rapaz. Não, já acabou, mano. Aí, ó. Todo mundo acelerou já, mano. Tem mais ninguém, não, velho. 20 pessoas já, o Magão. Deixa eu ouvir o like. Ele vai abrir. Ele vai abrir, tem, ó. Deixa eu ver qual foi. E aí, Ello? Vai continuar? Vovor, não. Aqui só tem eu que vai continuar. Eu e o Escobar. Preciso de dois. Não sou nada. O J já ralou. Deixa eu tirar ele daqui. Galera, ó. Vou botar aqui, ó. Sem a 10, tá, mano? Deixa eu... Deixa eu... Ah, não. Eu acho que ninguém. Vem pra cá já. Sobe aqui, então. Vem pra Chico. Vem, Magão. O time do treino, eu vou dar o... O time do treino, eu vou dar o relógio. Valeu, valeu. Valeu, a nós. Ô, ô, o treino vai não, né? Vocês vão sair, né? Não, mano. A gente vai ficar, mas tem 20 na sala aí. Mas ele vai abrir, tá? Vai abrir senha, né, mano? Por isso. Até a mesa, deixa ele abrir. Já abriu? Não, ainda não. Pronto. Jogar uma CSzinha aqui. Vambora, rapaziada. Vem aqui. Vambora. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Pó, 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 pó. Ai, cara, lica. Chate aleatório. Meu chat só me xinga, mano. Que isso? A gente tá... Não, Laís. A gente não tá na frente deles, não, eu acho. Tava. Mas eles passaram, acho. E, Magno, né? Não esqueça nunca, hein? Então, é, e não... Ah, mano, tô doido que volte logo, né, mano? Se é o emulador com o mobile, coisarada. Tá parado esse treino tu, Magno, não? Que, se como eu voltar? Sim? Não, pô, tá doido. Mas aí dá pra criar conteúdo melhor, né, Magão? Mano, vou abrir live duas horas, só paro meia-noite. O que é isso? Tá rolando treta aqui no bagulho, mano. Meu chat. E aí, Isa, tudo bem? Não, não. Vou abrir umas duas e paro umas sete da noite. Não, mano. Vou trabalhar igual... Ih, ó, acabou de estar aqui, Bel, que o Elo tá revendo a tua, tua, o Elo tá revendo a tua live. Uai, o que que tem? Bem pra ficar rindo da tua cara. Mano, mano. Relaxa, pô. A Angélica fica só zoando com a minha cara, mano. Ela é brincalhão, né? Porque o... Deixa eu ver. E aí, Nalanda? Não, eu quitei, eu acho. Deixa eu ver. Tenta criar a tua aí. Cria a tua em chama. Criar o quê? TSzinho. Pô, sim, tô aí, ó. Eu tô só esperando o Elo liberar a senha pra eu amassar todo mundo aqui nessa bagaceira. Caraca. Pô, 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 pô. Chama de novo, Bel, chama de novo. Abriu a mensagem aqui, eu não li. Pera aí. Aí, não abriu agora. Mas tá dando tempo estimado cinco segundos lá? Ó, minha credibilidade tá sem, hein? Você não tá valendo é nada. De começar, hein, mano? Tá difícil. Baixa não, mano. Eu acho que é o horário, mano. Eu acho que é o horário. Vai atualizar o jogo quando, mano? Alguém sabe dizer? Não sei não, viu, Magão? O gol ajudou muito. Não sei. Eu não sei, né? Tem jeito. Ajudou muito, mano. Pô, 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 pô. Nossa, acho que eu vou ficar... Eu vou adoecer, mano. Boa, mano. Graças a Deus, mano. Eu vou lá pro discórdio duelo, rapaziada. Vai lá. Não, não, não. Turma aí, rapaz. Que vai pra lá, né, pai. O Ceará não tem coisa lá, pô. Não, mas eu vou jogar no time duelo. Você não vai jogar mais? Vai jogar eu, elo, pacheco... Mano, eu falei que vou jogar, pô. Tá doido, Magão? Mano, tem quanto na sala aí? Ah, não pega na minha? Já tem 42. Então a gente vai jogar, pô. Então vem, mano. Tá, ele liberou pra... Foi pra sala, pra sala. Não tem nenhum eslote cheio. Nenhum eslote sobrando. Já tinha que jogar todo mundo de eslote aleatório. Não, pô. Aí não. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma, mano. Vai vir, mano? Vou sim, meu lindo. Ah, esse meu time, mano. Vai começar, eu acho. Olha lá, mano. Ó, eu quitei aqui, pronto. Tem 45 na sala já, Magno. O cara vai esperar, não. Chama, 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 Magão. Chama, Magão. 48. Cadê? Pede pro Elo tirar ali. Você vazou, Magno? Vamos ver, Bel. O Elo. O Bel de juta, né? O meu time resolveu jogar, ó. O meu time resolveu jogar. Tem como botar um aí pra eu jogar com os moleques? Tem, tem. Tira, tira do eslote 12 lá, por favor. Eu vi, tinha, chama, vi, tinha, chama, vi, tinha, chama, vi, tinha, chama, vi, tinha, enquanto isso, vai vir depois, Magão. Não, eu vou, vou jogar agora. Só que fala pro Bel que eu não ficar bravo com ele. Depois que tu fala pro Bel, não ficar bravo com ele, ó. Eu não farpei ele. E eu não mandei ninguém no chat dele. E não tô no momento que tava farpando você, os três que tava comigo. Porque eu nem gosto de farpar quando eu mato costa, tá doido? E ele ficou puto, velho. Ah, ele fica bolado. Me, 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 libera, libera aí o, é, libera aí o slot 12 e ela, por favor. Esse slot 12 aqui? É. Tá, demorou, vou liberar. Vai, eu vou, vou entrar lá. Mano, aí, liberei, liberei, liberei. Tá aí, ó. Entra aí, Vitor, entra aí. Mano, faz aquele esquema, Magão. Agora que é live normal, cada um cai numa ponta. Observe a noise ou, e vocês querem qual lado. Sentosa, porra. Ou sentosa. O que que vocês querem? Noise cai mil, pô. Mil. Tá, demorou, demorou. Vou ver se eu caio mil, pique, vou rotacionar por ali. Demorou, demorou. Nós, nós, vê se nós se batem por frente, se vocês forem lá por mim, mano. Olha já, ô, Jota. É o Jota, o Jota, a gente, então a gente, é ele, é ele que tá aqui. Mas o Teara nem vai jogar, mano. É ele que o Jotinha tava falando que tava telando, mano. O Jota é maluco, né, mano? Teara nem vai jogar. Teara não vai jogar, não? Sei não, não sei. Não sei, mano. Vou mandar mensagem pra ele. Magão, me dá moda, por favor, quero botar ordem aqui. Ave Maria, aí, Léo, tá dizendo que tô no trabalho, Léo. Que isso, Denise. Aí, Dudu, vai deixar... Nossa, Dudu, tá, mano, você não vale nada, cara. O pior que o... E aí, Bárbara? É, faltam sete dias. Será que a gente volta, rapaziada? Tá comigo, meu empresário? Será vai vir, será vai vir, falou. Cadê? Ver se ele tá aí. Falta quantos dias? Sete dias. Atualizar? Aham. Bem, pelo que falaram no chat aqui, sim. Cadê o Léo? Cadê o Dudu? Deixa eu... Ô, Helo, se quiser pode dar gol já, mano. O Ceará não vai vir, não, acho. Tá, tá, pensei que o Ceará não ia ir, aí, mano. Tá, então deixa eu liberar aqui, daí. Aí, entrou, entrou. Esse Ceará tá de brincadeira, mano. Meu Deus. Entrei. Eu vou lá, eu vou... Vou estar aqui, mano. Deixa eu falar com o Bel. Abrazou o Bel lá. Deu certo, Ceará entrou, mano? Deu bom. Entrei com o puto. Ô, Bel, ficou de bravo comigo, não, mano. Eu nem parpei um gol. Eu paro, não. Mas, mano, mas você viu que tá lá, eu não paro, né? Então, eu matei um pouco. Não dá mais dinheiro, rapaz. Se eu matasse você de frente, eu vou... Mas eu matei quase. Você tem que parpar, Helo. Parpar mesmo. É um bagão, esse ruim, mano. Boteco. Você tem que parpar enquanto você pode, mano. Que você mal parpa, mano. Um dia na semana que você parpa. Mas você... Foi o cavalo de novo, hein? Você fez ali. Você jogou bem. Mas eu tava com a Mac 10 e um... Eu colhei de capa 1 que eu tinha quebrado o carro e caído. Não, é isso mesmo. Não, vocês ganham pra se mandar. Não, não é o mérito da semana, mas... Eu posso passar aí. Passou você. Passou pra se parar, mano. É, não. Mas eu vou mal, hein, mano. Nós só fez kill, né? Não fez pontuação. Você joga mal todo dia, mano. Ah, né? Bora, 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 bora. Tá bom, não vai pra cá de baixo, né, mano? Bora, 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 bora. Tá, está na cara de perfeição lá. Valeu. Valeu, valeu. Não, não. Eles não caem aqui, mano. O Helo... Esse rolê aqui é tipo assim, só pra dar entretenimento pra lá. Ele cai longe, mano. O máximo longe deles possível. Ele vai cair aqui. É... Central, acho, tá ligado? Eu vou cair aqui já, já caí. Oxe. Eu vou cair na mil. Vamos cair na mil comigo, alguém? Mano, tem que ter cuidado aí, velho. Tô com você, velho. Quem é que tá comigo? Caraca, dois esquadros, eu vou cair aqui sozinha se ele tá de brincadeira, né, mano? Nossa, mano. Mano, pode pegar a tirolesa aí e vir pra cá, tá? Vai pro resto. Vale tudo, aqui, vale tudo. Vale tudo aqui, escalha, tudo, tudo. Olha, presta atenção, dois esquadros pra lá, viu? Pra... É... Boa, deitou dois. Vale tudo, né? Opa. Mano, vou flipar isso aqui, velho. Opel. Vou falar aí pra você. Vou quitar aqui. Vou falar pra você jogar com ele, pegar os carros na queda, e sair pra dar um golzinho. Tem um cara correndo aí, sem ar, não sei ainda, eu acho. Cabeça de pedra aí, ele tomou três capas de 47. Mano, e eu que... O cara passando na diagonal que eu dei 6, tipo, ele não mudou nenhum. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Eu quero comprar a gelo aí mesmo, mano. Que... Estou no veneno. Pegou o bacana, o último? Foi? Tem mais um. Deu um pedaço agora. Magão, tem muito cara aí, Magão? Mano, não sei se tem mais cara aqui, tá ligado? Que eu derrubei um bacana aqui. Eu tenho, eu tenho Quantas moedas cê tá? 400 Não, 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 vamo lá na loja Não, é, o squad inteiro Mano, tinha cara aqui comigo ainda Mas não sei onde ele tá Derrubei outro Poxa, esses caras acabei de matar eles aqui agora Vou ter que parar a mira pra curar Volta comigo aqui Eu morri Mano, a partir de agora eu só jogo de AN, mano Vai tomar no... Caraca, meu irmão Mano, a mira da AN tá dando só na cara, compadre Eu levei seis bonecos aqui solo, mano Valeu Caraca, mano É, mano Me chama de cachorro, tropa Chama o pai de cachorrão Mais gostoso do mundo Vambora Obrigado Obrigado De mirada Garganta inflamada Ih, garganta Garganta inflamada, senhora Ah, que que cê tá Que que cê tá fazendo com essa garganta aí, senhora Rapaz, essas ideias não vai cura com uma bomba, viu, mano Aí, rapaziada A Ceará tá com a garganta inflamada, mano Nós vamos entrar dentro do gás, né, mano É, rapaziada Rapaziada Só pra lembrar vocês, mano Que não tem regra, tá Pode ir Não Pode pegar É zero regra Essa sala aqui Mano, eu dei tiro no cara da tirolesa Foi pacentosa agora Beleza Nossa, caiu 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 O Ceará, o Ceará entrou em choque, Magno Porque cê falou Ele tomou da poste Ué Ele 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 Não, mano Não, mano Ele Ele Não, mano Não, mano Não é possível Magno, o cara tá falando que eu tô cheatando contra o chat, mano Olha só, mano O cara vai tá me esperando, Bel Vai não, Magno Vocês tão precisando de homem aí, mano Mano, se pá Eu acho que eu odeio pro gás Tá precisando de um homem aí pra resolver o problema aí, Bel? Matou meu squad na mil Tá ligado, mano Vem um x1 Caraca, mano Mano, eu matei o squad do cara na mil e ele tá me chamando um x1, mano Se ele e o squad dele não aguentou, imagina só ele Porra, não Você é uma lenda viva, mano Não, tu tá comigo Não é possível Ai, eu vou Um x1, mano Tu e o teu squad passou mal Imagina só tu, mano Tem que eu vá de quê? De USP? Quer que eu jogue a panela em você? Por cima, correndo lá Mas tinha um cara aqui Tinha um cara aqui Peguei um Ah, o outro tá indo embora Essas ideias não vai curar com a bomba Na tirolesa, torre na tirolesa É um comigo aqui, correndo pra casa Tá na casinha aí Na casinha azul Nossa, tá correndo muito dele Irmão, você treme pro homem, cara Coitado, eu vi o nome do cara Não, como que era? Jorãozinho Batatinha frita 333 Eu não tava sério Ah, mano, então eu entendi Você não tava jogando sério Poxa, mano Caraca, Bel, ele não tava Agora faz sentido Não, cara Bora, bora, Magno Bora, tem mais um bacana aqui comigo, rapaz Minha cau na próxima Eu cair Brasília, irmão Ah, ceará, você tá levando, mano Um ali no ponto de trás Eu achei que o Maranhão tá dirigindo Heading to supply point Heading to supply point Pra onde você quer ir, ceará? Eu quero ir no... tanto faz O Maranhão, né? Ele tá matando os caras lá, olha só É, o Maranhão lá Um tiro comigo aqui, o cara, mano Ai, caí, mano Cara, que no gás aqui, ó Vacilei, vacilei, mano Caraca, é mesmo? Porra Isso mesmo Nossa, mano Se o cara me baleia dentro daquele carro Você ia ver um cara puto da vida Caraca, velho Sai de fora Ô, consegue jogar aqui no meu loot aqui, galera? Ou não? Não, né? Nossa, ceará Nós estamos com um monte, cara Deve que estourar o peito aí, então Olha o cara marcando o seu lugar Olha aí, senhor Olha aqui, olha aí, olha o cara que tá me marcando Eu tô sem, eu tô sem, gente Que hit, menino Vou morrer, pô Nós estamos me marcando É o fantástico Ceará, ceará Joga pra mim, ceará, pau Ceará, ceará Oce, ceará Ceará, o que que ele bloou no carro, mano? Joga pra mim Joga comigo, Zeará Porque eu tô morrendo Ceará, vai morrer, mano Tem 10 caras olhando pra ele Olha lá, relaxa Oh, meu Deus Amagão, arruma a moeda, Amagão Oh, eu tenho zero moeda, mano Bota a pé Acabou, mano Já era Minha cara aqui, não morro Ai, mano Vocês estão jogando no guys até na ranqueada, mano Que porra é essa, mano? Não, tá Tinha É o cara que Ô, ceará, ceará, por favor, por favor Dope o gelinho pra mim Essa gelinho aí não tem mais nenhum dia O cara radiou meu Presenta uma moeda até Certo Nossa Nossa, o cara não conseguiu Nossa, o cara morri Nossa, que senhora É, o Mago tem mais dentro do guys aí, Mago Ih, morreu Morri Não, não morri não, mano Aí é foda Olha os caras aí ainda, Mago Esperando pra... Mano, meu time tá morrendo no guys aqui Inacreditável, mano Que time podre Eu falei pra não jogar pra dentro do guys Eu tenho 800 moedas, mano É, a sorte que essa caixinha aí É, é, é Ah, quem é coreano, rapaz Oi, esse cara acertei que tava lá dentro do guys Quem é coreano, rapaz Caraca Ae, a sua direita Boa Não, vou cair no meu Ah, vai, eu, 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 o Bagão Eu tô lá Finalizaram, eu acho minha kill Finalizaram pro Magão Ai, cara de carro Nossa Cara, cara, cara Ele caiu pro gás, Magão Ele caiu pro gás, Magão Oi, peguei, peguei, Rambão Eu vou pingar, nós Esse drop aqui Cara, ele tava falando Sai no desqui O cara tem um golão Que foi, que foi, que foi? O cara me atirou Tô sem kiss Vou morrer pro guys, aí, ó Nossa, mano Meu Deus do céu, mano Esse cara tá dentro do guys Esperando vocês, mano Ah, mano, de novo esse cara Ai, seu merda Vai, vai Pra minha kill não, lixo Carado, mano Oi Tô indo aí, mano Eu tenho moeda não Tem moeda aí, Magno? O que você tá fazendo aqui? Mais um, Magão Você é mais um negativo Tá pro reto? Tá pro reto Dois, dois, dois Mais um, dois Tô rilando, calmo Tô rilando É uma minquiada diferente Não, mano Eu vou botar a colete Sem caça, sem colete, mano Acabou com o meu colete Acabou com o meu colete Colete em um, fi Foi dois tiros Acabou meu colete Não tira, Magno Não tira nesse cara aí no gelo Inimigo à vista Esse vai morrer pro guys Morreu aí Morreu não Vai, Magno Tá perdendo? Esse é outro Saga já chegando aí Ixi, os caras Rufou Aí, garote Ô, hein, pitipo Não toma essa cargada Nem no meio do povo, não Ah, que maria O outro time subindo aí É só abrir e botar assim Era pra ser o outro Salve, Magno Oxi, Magno Oxi Magno, pega isso, Magno Boa, Magno Toma, Magno Cadeira, dois vão matar o Magno Tuxa Cuidado 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 Ah, eu achei que eu tava papando a minha skill, mano O cara pulou Não, o cara já pulou Não, o cara não pegou O cara não pegou O cara, o cara deu um pulo O cara caiu no seu Mano, o cara é louco, mano 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 Só que eu ia falar Mano, eu vou salvar Mas viu que o gás tá arranjando É, eu ia tentar O cara só esperando você sair do gás Quer ver? Saiu, mataram já Morri, é Tem um cara lá, casa de madeira Quer ver, ó Traz a cerquinha Duvido que não tem ninguém Esperando você Saiu do gás e morreu Ó Quer ver, ó Esperando, ó No aberto lá, o cara já Ó Ó Rapaz Valei Ah Pacheco Seu Merda Essas ideias Não vai curar com a bomba Nossa senhora Meu paciente Que isso, Will Cachorrão Aí é o próprio profissional do planeta Ó Não Com certeza Ô Pô, Bel Nessa brincadeira aí o cara Bel, o cara me matou Me marcou lá no início O cafajeste, mano Aí eu fui lá e falei Mas foi um balaço, mano O cara me amassou, mano Falei, mas do céu Marcou mesmo Que hora Que hora que foi isso? Ontem, pô Ontem, pô Mas o cara é meu fã, pô Os caras ficam felizes em matar nós, Bel Por reto, mano O cara ficou feliz, pô Mas o cara jogou muito, mano Tá ligado? Eu pulei, ele deu na cara Eu falei, ué, tá usando, com certeza Nossa Nossa, a granada Todo e o Magno jogando granada, mano Quem não, mano Opa Que é isso, opa Eita Não, o Pacheco fazendo granada aqui Assim, rapaz O Pacheco joga no granada, na ranqueada Contra, contra seguidor, mano Não, o Pacheco tá falando Eu vou ter que xingar o Pacheco Nossa senhora Mano, o cara que morreu com o squad todo O Magão ainda tá aqui Meu irmão, o cara tá aqui me xingando, Bel Falando que XU não troca Matei o squad dele todo e na 1000 E XU não troca com ele É o cara no XU, Magão Pra ele ficar mais tranquilo XU com o Kaique, mano Ai, mano Kaique é o nome dele? Esse cara, esse eu tenho que dar pelo menos uns 3 Tem que dar pelo menos uns 3 rounds na frente pra ele Ah, eu vou ter que entrar no mobile aqui, mano Pra ir x1 contra o Kaique Que no emulador Eu acabei com ele e o squad dele todo É porque ele tava jogando, brincando, né? Ah, é, é verdade Ah, não, Magão Olha aqui, olha aqui, ó Mandaram aqui agora, ó Fala, Mago, tudo bom? Poderia falar pro Magão que eu amo ele? Opa Quem é que disse isso? Feliz Aaaaaaay Feliz Não faz eu chorar não, mano Feliz Live, olha lá Então fala pro Feliz Aaaaaaay Aaaaaaay Ei, não fala do Feliz não, mano Que senão eu chutei mal com você Aaaaaay 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 Piroquinha tá brabo, tropa Piroquinha tá brabo, né? Que isso, Piroquinha Calma, mano Eu vou... Diz Sua mãe sabe que você tá acordado, rapaz Aaaaaay Aaaaaay Essas ideias não vai curar com a bomba Como que isso pode acontecer? Ô Cold, que personagem que atravessa as gelas Aaaaaay E coloquei o... O Jutsu É, agora eu não morro mais no peito, não O cara arrancou meu solente Quero ver o cara ficar atrás de eu agora me enragem Aaaaaay Aaaaaay Calica Valeu Delima Jocaniel Vamos cair centros Olha agora Cadê o cara? Aqui não vem o cara mais, mais eletric Mais eletric Mais eletric Tem cara Parece um boi no cara só Bate doido Te amo no Bru Aaaaaay mano Agora que eu vi Olha esse cara, mano Por isso, troca Por essas iota aí que eu tô parando por aqui, irmão Valeu Valeu, 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 valeu Mano Bora senhora Você falou vale vale aí, ô magão Lembrando O presencial que teve, mano Nossa mãe Cara, essa bica Alok, Alok tocando lá Tu foi pra essa? Fui mesmo? Meu sangue Tô indo pra isso, mano Olha a vida, eu vim aqui, ó Caralho 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 Mano, eu acho que eu vou jogar Vale, vale o negócio, né Vale a ser oitenta, né Ai meu Deus Ah, o Caveira veio aqui pra pegar os barros Pegar os barros Ah, ele veio Ei, magão Caralho, mano Morri pra bimba, mano Não é possível, meu Bimba me deu um capão, mano Nossa, esse mundo vai acabar, mano Ai, 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 mano E agora vamos, né Oi, a Bia falou aqui, ó Você é na casa comigo Eu tenho só sem filhos Opa Nossa, todos Alaranjada da buba city Mano, ninguém vai comprar o pai não, mano Que isso? Não tem moeda Eu também não Magão, eles tão escondendo o jogo, Magão Eles tem moeda, mas não quer comprar você Viu, isso é o Magno que fala, ó Ai, velho Eu vou ter que jogar no outro time ali pra bater no velho Porra, Magno Mano, que time podre, mano Meu Deus, mano Ae, que time melhor do mundo, graças a Deus, pai Que isso? Amanhã eu já tô no RH, filho Que tano, mano Valei Não Tem cara caindo aí, viu, Magno Sua direita Só Magno Bora pra o Zezinho Magno, tem um cara nas suas costas aqui comigo Ah, vou glocar esse cara Deita aí Deita aí Tem cara aí, Magno Tem cara aí ainda, Magno? Comigo, comigo Tem 70% nele, Magão Tá contigo aonde? Não Ai Tem cara arre Dei um tiro no caveira, mané Tô sobrando, mano Tô sobrando, mano Tô sobrando ninguém mais Tô sobrando ninguém mais Tô sobrando, não Tô sobrando, não Valei, valei O que eu vi? Não, eu assisti, Magna Cara, tipo assim, eu nunca tinha visto isso Em nenhum canto, mano O rei-gui foi, o rei-gui, mano Foi, rei-gui foi Tirou foto pra caramba, ele falou Mano, se eu vou lá Conhecendo os meninos hoje Eu ficaria lá em cima, pô, ia ser Ia ser lindo, mano O Magno, nesse mundial aí Do Free Fire Foi, a galera toda Da SEAL, juntou uma grana Parece, tá ligado? Alugaram uma casa E foram Tá ligado? É, mas aí pronto, aí o rei-gui mora No No Pernambuco, não, o rei-gui mora O que foi? O rei-gui mora em Paraíba E os outros Já me passou a perna Ah, o rei-gui mora em João Pessoa É, João Pessoa Já me passou a perna Falou que me droppou uma Baobau Mas ela droppou uma MP40 E pegou minha 1 Caraca, mas você é um trouxa mesmo Será? Tendo enrolado pelo Bell, mano Ainda bem que a MP40 também Pega a Baobau Jogou dois Ela no chão, mas eu nem olhou Nem conferia Morreu hoje Morreu hoje, Magno Mais eletro aqui Caraca, Bimba me deu um capão, tá? Não, vale o P40 agora Que isso, vai levar pro coração Capa de 15 Capa de 15 Mano, eu tenho que me vingar desse Bimba, hein, mano Não mata ele não, irmão Esse cara é meu Ih, pegou legal esse Sai, sai, Magno Sai, Magno Sai, Magno 3, 2, por favor Sai, rapaz Alguma coisa aí? Alguma novidade? Ah, você não vai ver Não, mano Sai Eu salvei você ainda Que faz uma coisa dessa Valeu O Magno tava indo durassimo no padrão Sai, Magno Sai, não sai, não Pum, botei um gelo na cara dele E pergou o padrão Ai, ai Essa senhora Ele já tá torcendo pra eu cair aqui, velho O cara já tá O cara tá O cara tá Eita, Biazinha, rapaz Eita, Biazinha da boba Serena, quer fazer mais seis Pra fazer um time de futebol Com o Ceará Seis filhos e um cachorro Ela falou A pé Maria, Ceará Aja lula, meu parceiro Inimigo à vista Pra fazer uma boa Um em cada gol E cinco na linha E dois de linha fome Mais dois de gandula Ó, o cara passou na aberta Boa, derrubou Finaliza Finaliza Por favor, cara E o cenário E o cenário Tinha Nós tá caindo tudo aleatório Eu caí mais elétrico E o Bell caiu em Centosa O Magno em Cape Town Carga aí Peguei Vai lá, vai lá Eu tô com bala de lancinha também Tropei aqui Três Meu pé Passa em mim Aqui em Ceará É, vou na lojinha ali Ó Tem moeda aí Pra comprar aquela paradinha, mano Mil e novecentos anúncios Mil e novecentos anúncios E eu não tô ganhando nada Com isso Bota fé, mano Isso aqui é mais triste, velho Tem um squad comigo aqui, Magno Todinho Chegando, chegando Derrubei um no gelo Tudo no posto Derrubei um no postinho Vou jogar, vou jogar, Magão Jogando também É, postinho e casa de madeira também Cadê essas moedas? Mano, o carro atirando, andando Me deu capa Eita, Magno da boba Serena, danando Peguei, peguei Morreu Nossa, eu fiz um pedido Manda essa parte de final Pô, filha Pô, filha Pô, filha Pô, filha Pô, filha Tá fraca Com ela Vai olhando aí, Ceará Tá olhando Magno tacou o lança no cara Aí, ó Manda o 10 Se fizerem buiar E amassar o time duelo Ai, calica Denise Já me chama de cachorro, minha parceira Vai dar certo agora Confia Oxi, dá buia em cima do time duelo Nós dá no treino Dá aqui Dá em todo canto Nada, Ceará Nada ainda Pô, 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 pô Magão, vou comprar um negócio pra Magão Comprar mesmo? Vou comprar, Magno Aí o cara na drop ali, ó É bem o elo aí, bota a fé não? É não O cara dura A única ideia É o cara dura Ah, mano Já foi, mano Ah, eu comprei pros caras matar, mano Ah, o cara tava Cara, o primeiro fio do Ceará, mano Tá louco Ia, é o time duelo, viu Esse aí É o time duelo, esse aí É, bora, bora Tem que ser ele mesmo Bora, bora, bora E olha aquele cabelo Tô chegando perto dele aqui, mano Vou pegar a direita Vou derrubar o partido aqui Marca Magno Vou roubar, vou roubar Eu roubo o Escobar 80 no peito do elo Mano, eu ainda cheguei lá da caixa A frec dele É, bora, bora A frec dele é um baobal no peito do cara É, mas fete É, bora, eu já me pegou Nunca fizê-la ali Mano, pebal a marguilão de um keio, mano Não é possível, mano Ah, caca, ativeu Nessa bomba, mano Ouviu, cara É, bora, um cara Ah, tá pior do que arrancar, Cabeira, bora Que isso, mano É, bora, caca, planta, rosa Bora, caca, paca Caraca, eu erro no ruído. É, corre. Encontramos tudo o Elvo dentro. E eu deitado, Magal. Caraca, Diana. Enquanto isso, Caveira já foi morto em 5 vezes. Não, Caveira já se reviveu 7 vezes, não mano. Enquanto isso, Magal dando tiro sem falar. Não, não, mano, acabou de cair agora, Belzeiro. Da sua frente. Eu matei, eu matei. Vai, Bel, faz esse daqui aí que você merece. Quer ver, Bel, eu cair com o cara? Que? O outro, Bel, dá um tiro, o outro. O outro caiu com você. Não, rapaz. Ai, Cali. Que? Não, 6 horas, 6 horas, mano. Ô, Juca, vou assim, maninho. Vou assim, vou assim. Vai parar? Ô, eu vou. Bora, vamos mais, vamos mais. Eu vou mais, eu vou mais, eu vou mais. Vagão. Por que que você não dorme cedo, acorda cedo e faz live de tarde, mano? Porque, não, porque eu não consigo dormir cedo, mano. Não, se você, tipo assim, sair do... Lembrando que eu não disse 10 do que, né? Ai, 10 mil? Não, você consegue dormir, pô, não é possível. É verdade. Não, pior que eu... Hoje eu vou tentar, mano. Hoje eu vou tomar um chá. E vou tentar dormir. Não, meia-noite. É, eu do... Eu acordo 8, 9... 8, 9... Hoje eu acordei 8 da manhã, mano. Vou ter que me acostumar agora com a solidão. Ai, mano, pronto. Nem sabe, nem sabe, mano. Daqui a pouco tá coisa... Ai, rapaz, não. Pra ela se brincar, tá? Vai voltar, né? Pra sala, né, Bel? Não. Não, vai que tô. Vai com esse cara aí mesmo, esse de Apex aí. É emulador, pelo menos, ó. Pode, pode. Pode ser, pode ser. Dá gol, dá gol, dá gol. Dá gol, dá gol, dá gol. Olha que paquete. Rapaz, dá gol, não. Peraí. Curata. Bora, 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 rapaziada. Tá aí, 10 estrelas. Valeu, Denise. Maravilhosa. A Scarlett não joga nada mais. Joga não. A Scarlett parou. Ela tá jogando GTA. A Scarlett, ó. Para quem sabe pra... Mano, o Denise me trollou muito, mano. Tô triste agora. Tô valendo nem 10 estrelas. Não tô valendo nem 10 estrelas. Ahn... Tô jurando que ia ser agora que ia ganhar 10 estrelas. Tô tirando, né? Bora, Bel. Bora pra ganhar, vai. Ahn, Bel... Mano, Bel tá com a vida feita, Magui. Eu era vim aqui. Não, é vim aqui. Não, era vim aqui. Não, era vim aqui, mano. Eu estava vim aqui, mano. Eu vim aqui, mano. Ahn, eu avim aqui. Nem seguindo. Nem seguindo. Eu tô quase sem lá. Tá mano. Não sei. Tá bom, mano. Tá. Ô, eu vou ver se... Se não, eu vou ver se... Se não, eu vou ver se... Eu vou ver se não, mano. Ô, o treino. Eu vou ver se... O treino, mano. Tô mano. 32. eu tô com esses problemas aí para resolver tá ligado não garanto jogar de duas horas não vai acordado ainda tô mesmo o dia em o dia a raiz de playstation dois papo reto o bota soltando que a gente gosta de pagar um voo tá solteiro vou ajeitar minha irmã para você ele aí velho esses carros é o que a mãe aumentar aqui a voz é o que a mãe abandonou a mãe abandonou mano não não só eu e os cachorros aqui mano que porra é essa cadê o pet desse time mano que time podre mano o cara do pé saiu né o cara do pé saiu né o cara saiu tem dois time aí mano é só que dois dois cartuchos aqui essa aí o amiguinho caiu aqui com a gente um capa passando aí daí tem um digo a vista vou falar pro ceará meu amigo tocador de birimbá o 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 hor HORN o o o o o tá indo pra onde rafael não fuge rapaz o que foi mano a mano cara tirou a lésia É o Chaka, é o Chaka Ai, papo, mano Ele foi direto? Caiu aí embaixo, Magão Você jogou embaixo Valeu, Mauro, tamo junto, mano Obrigado pelas estrelas, meu lindão O Chaka é um cansa Valeu, meu, tamo junto, mano Ai, Calica Joga um kit pra ele, hein, Sera Joga um kit pra ele, joga Não, joga pra ele o kit, rapaz Deixa eu pegar meu kit Sabia que você queria Não, não, não Ai, pô Essas ideias Não vai curar com uma bomba Viu, minha trollagem Rendeu 50 estrelinhas do mal É verdade Mataram o Elo já? Que isso, o Elo tá falido, mano Mentira que não mataram ele, sério? Mataram o time do Elo todo? Não Não, não sei, acho que falta um Eu vi três morrendo Que isso? Cê não imagina a cena Quando ela me... Duplo Rolex Tipo, mano Opa Que isso Pô, a música do Matuê, mano Tô escutando toda hora Poxa, mas caiu dois Time em centro Fazer o que, Nate? Uau, uau Só o Escobar vivo? Bom demais, Matuê É, mano Coisinha Ali, ali será Olha, olha, será Tem cara ali? Vai Olha lá Olha, eu marquei lá Ah, eu tô vendo Deve ter vindo pra cá, ó Esse pau vai cair pra gente aqui É Preciso deixar kit agora também Coberto tá morrendo Ah, cadê esses caras? 40 mil Mas nem lá Tem 40 mil Mas tem um cara aqui E aí E aí Mano, eu tô sozinho aqui Não acho ninguém, cara Meu Deus Não, não Não vou atrás dos caras não, galera Porque senão vai atrapalhar A live do cara, mano Nós tem que Nós tem que Como é o nome? Encontrar só no final, pô Tá ligado? Vamos pegar essa tirolesa aqui Eu vou lá pra mil Os caras vão pra lá Ou eu vou descer esquerda aqui Eu vou pegar e vão descer também Ó Bora, senhora Bora, senhora Bora, senhora Vem cá Vem cá Vem cá Não pode não Não pode ficar passando o carro não, meu lindão Não faz isso não Olha o kit aí Vou pegar o kit Será? Já vi Já vi Mano, por que que eu tô andando aqui? Mano, por que que eu tô andando aqui? Caraca, eu tô jogando um solo Vai ser esquerda um bagulho E não acho ninguém Quando achar, pronto Morre Ah Tureza, né, mano? Tureza Acho que eu vou jogar essa última, mano Vai dar quase uma hora O pior é que eu não vou conseguir dormir, mano Galera, quem vai ficar aí até o final? Digita um aí, rapaziada E aí, Douglas Fala a lição O que que tem pra gente comprar aqui? Peguei Magno Bora, bora Magno Me, me, me leva aqui Tô salvando no coração ali, ó K2, aonde? Aonde? Inimigo à vista Bora, bora lá, bora lá Esse carro não vai para ativar Opa, opa Tá vendo aqui Olha esse Magno, mano O cara salvando Bora, bora Tô contigo Inimigo à vista Deve ter carinho, observa, acho Será? Pode ter mesmo, mano Só vou esperar Ih, tem, tem, tem Tem loot lá em cima do Miss mission accepted Vai lá, vai lá, bora Vai lá, bora O cara, o cara caiu na Caiu agora, mano Caiu agora Eu acho que aí Que é o loot dele É comigo Vai lá Vai aí Caiu aí É rama, irmão Que pomba é essa Ai, mano Eu não quero mais jogar Esse jogo, mano Inimigo à vista Só pode estar de brincadeira, galera Olha isso Olha o tanto de tiro no peito Do bacana, mano Pra ele me matar Só o peito também, velho Vai fazer a boa? Nossa, não tem moeda Tô sem kit Kit aí, cara Me dá kit Ai, calica Morri pro gás Nossa, olha meu time Morrendo pro gás, mano Deu ruim Agora que você percebeu, cara Você percebeu a percepção de jogo boa, né É, meu lindo O bravo também já morreu O Bell nem tá jogando mais, pô Ai, meu Deus Ai, calica A liga Eu não sei se eu fico fazendo live ainda ou não, galera Tu já fechou aí, Magno? Nossa, eu caí, mano Ah Eu morri lá com você? Morreu, hein? E eu dei só o peito no cara E ainda morri Ih, tá reclutando Tem alguém vivo, nossa? É, eu já pegue, claro 4x4 Não, amanhã a gente joga 4x4 Tu tá no face ou tá só no vermelhinho? Tô nas duas Boa, boa E vê tudo mudando Fico ou eu continuo, galera? Ou fico ou eu vou embora, troco? Isso, eu fico Saluda, Bruno Manito Eu preciso beber uma água, galera Deixa eu pegar uma água ali, rapidão Muito trampo correria lá de cima Deus vê o meu isso Deus dá para ae E tipo Vamos lá E tipo É E tipo Ah 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 Vamos lá. Voltei, galera. Voltei. E aí, tem alguém ainda aí comigo? Cara, tô muito triste, mano. Mano, cê é louco. Vou dar pra cá o duelo. Visão, elo. Vai jogar mais quantas ainda? Enquanto cê quiser jogar, vai jogar. Bora, bora farmar umas horinhas, então. E aí, Safira, meu empresário. Oi. Pode falar aí que eu tô lá. Oi? Não, não. Vou falar só com o empresário aqui. Acabou de chegar, Safira. Fala comigo. Tá meio movimentando, né, mano? Oxe, tu viu ali, mano? Nossa senhora, meu pai. Esse back é Travis. E o que que houve que tu... Tu tá sem live, mano? Oi? Oi? Tu tá em live? Tô mesmo? Acabou de falar com a menina aí, miséria. Tu acabou de falar. Fala pra falar aí depois. Tu tá em live? Não tá aparecendo aí, não? Não, não. Oi? Não, pra mim, não. Deu para que tu tivesse encerrado, mano. Deixa eu abrir. Não falo nem isso que minha pressão até baixa, mano. Ô, elo. Vê se eu tô ao vivo aí depois, elo. Pra mim, não tá. Que isso? Vinha aqui, ó. Igual a duela. A duela também hoje notificou pra mim, não. Não, mas quando você bota na tag... Dá pra ver lá a minha live? Dá, né? Ai, eu não sei nem ver isso, mano. Tá, eu vou ver sempre que tu esses atalando. Pera aí. Já tá aqui de primeira, já. É, eu vim aqui. Tá, tu, eu... É, então bugou pra mim, mano. Bugou. Vou botar aqui, ó. Jogos, free fire, ao vivo, flau. Eu, a edge... Ah, droga. É, tá, tá. Fazer uma live tua, caiu. A minha live? Não. Ah, não. Caiu, mano. Pior que eu abri uma... E caiu do nada, tá ligado? A primeira. Não, então, essa aqui caiu notificou. Aqui tu abriu não, pô. O pior, Pacheco, que quando eu abri de novo, o bagulho subiu. Bota, foi? Melhorou? Aham. Foi só pra mim, igual a duela. Eu falei, mano, só vou quitar da ranqueada quando ela abrir live. Ah, rapaz. Eu abri, eu falei, o quê? Vocês morreram? Morreram. Tá tudo bom. O que é isso? O que é isso? Sem querer, mano. Ah, o Chaka lá na Centosa trolando, mano. Não tô. O reto. Agora? A Thaís, ela... 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 Olha aqui, mano. Ô. Pera aí. Ô, quando eu corto o cabelo, mano, minha cabeça fica gelando, véi. Oi? É aleatório. Não, não. Meu time foi embora já. Pode tirar. Chama aí, Alu. Vou só trocar aqui o pet. Ai, tem que tirar o... A Pelagra aí, mano. Chama eu... Chama eu... Aí, A Pelagra. Meu merda. Chama eu, Magão. Tô na sala já. Falta só o teu apelagra. Deixa eu tomar um banho. Deixa eu tomar um banho. Mas o apelagra não tá no escorte, não, pô. O Magno... O Magno vai montar também? Cadê tu, Magão? Na sala? Tô lá embaixo. Só tirar o cara aí que eu entro. O Pox vai jogar lá com o Magno, né? Tirar o Parazinho. Não, não. Magno, não. Magno quitou. Quero que eu todo mundo. Aqui, vai. Então entra aqui, ó. 3, 2, 1. Ah, vai entrar aqui o time. Pera aí. Vai no lugar do Magno. Vai lá. Entra lá. Vai, tchaca. Aí, sem a 10, rapa. Ó, quem tiver off, vou quitar pra abrir mais vaga. Bota um bacana pra jogar igual, ó. O Estefão, ó. Ele pediu, ó. O Estefão tá pra jogar. Pronto, falta só. É, o RDzinho tava off, ó. Tirei o RDzinho que tava off. Botei o que que é, ó. Porra, agora ficou 100% bala, mano. Tá vendo? Aí, ó. Que jeito. Dá pra entrar? Dá pra entrar? Na próxima eu vou liberar umas vagas aí, mano. Pra ver se tu entra, Fabio. Agora dá pra fazer aquilo. É, agora pode vir, Telador. Pode vir, Telador, que o homem tá na casa. O Chaka vai só o Bel, mano. Pro time do Chaka, só o Bel mata o Chaka, o time do Chaka inteiro, mano. Coitado. Toda vez que o Loguinho morrendo na água, que nem um peixinho panguando. O Chaka tá perdendo o carro pra LNF, velho. É, Chaka, vocês tão tremendo pros caras, Chaka. Oxe, a LNF tá em terceiro, foi quarto, eu acho. Agora o que vai vir de um Telador aqui, meu irmão. O carro vai quebrar agora. Meu Deus, ele passou compromissado. Ai, meu Deus. Nossa, eu demorei pra embicar, mano. Meu amigo. Boa pergunta, viu, meu pai? Gosta de gente contigo, Pacheco. É, bem que cê caiu aí nessa arma. Ai, 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 peguei aqui o que eu quero. Vixe, o grudão tá. Um tiro, mano. Inimigo à vista. Não acredito que esse cara me matou. Um tiro aqui, velho. Caralho, mano. Não acredito que eu morri com esse cara. Pô, o combate tá igual as roupas dos caras, pô. Vacilei, mano. Era pra eu ter segurado o dedo, mano. Tá lá no meu loot, lá na caixinha. Dei um capa nele e parei de atirar. Ela segurou o dedo e me matou. Eu peguei essa visão, mano. Que vale muito mais a pena. Ele tá de moito, acho que ele ralou. Ele viu que era tu e falou, ah, mano. Eu não vou respeitar esse cara aqui, mano. O elo matou ele e mais dois sozinho. Eu matou ele. Ai, ai, não tem condição. O cara aqui, aqui, ó. Coxa, coxa. Em cima. Coxa, tá onde? Aqui comigo. Em cima de mim. Do loja em cima. Tá, tá, demorou, demorou. Pega ele já. Calma aí, tô subindo também. Tá bem no canto ele. Tá bem no canto. Detei, detei, detei. Ah, tá aí embaixo ali, né? Eu consegui entender o que ele fez. Na verdade, a salda dele tá um pouco mais. O Escobar soltou a... Essa hora aqui, ó, que eu acabei de jantar, no caso, é a hora que me bate o cansaço. É forte, tá ligado, mano? Ô, o Escobar hoje não soltou a perseguida, não, né? É? Escobar hoje não... Boa, Escobar. Agora é tipo assim, ó, mano. O que acontece? Ah, esse cara lá em grave, grave. Cadê a outra parte pra acabar com esses caras? Ah, outra aqui. Tá aí em cima. Ai, vou voar lá já, mano. Eu tô indo, mano. Tem jeito. Vai, formador. Vai, formador. Porra, mano. Olha o vídeo que os caras marcam. Tô aqui. Morrei. Esse é o Will Cruz, não tem lá. É, mano. Ai, ai. Pula aí em cima da casa? É, não dá hora a gente bate de frente com ele, é. Tem 100 moedas aí? 100 moedas? Caraca, mano. Não acredito, mano. Ele tem um, ele tem um dos caras. Ele tem um dos caras. Pula em cima da casa. Eles pular em cima. Pula embaixo. Tá aqui comigo, meu corpo. Vou jogar já. Tem moeda aqui, mano. Só morrer aí. Salva, salva, salva. Morrei. Vocês vão, vocês vão, vocês vão jogar lá? Eu quero o morto lá. Eu vou jogar lá, mano. Espero chegar, espero cair, espero cair. Cuidado, já tem um em cima, viu? Agora eu fui. Putz, caí lá. Ai, caramba. O cara me deu só peito. Eu tava sem gelo, não vi, mano. Tava, acho que na parte de baixo. Não tô vendo ninguém, mano. Tem um dos caminhãozinhos aqui do lado do celeiro. Tem um dos caras dos caminhãozinhos aí do lado do celeiro, mano. É o único que eu vi. Na carro, quem? Na carro? Não sei. Mas eu acho que sim. Tem um, pelo menos. Um milhote e oito. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Boa, boa. Tem aí ainda? Tem que ser mais chás escorrando. Tô jogando lá com os caras. Tá em cima. Acabou meu gelo. Tá em cima, tá em cima, bagão. Tá em cima onde? Aqui em cima onde eu tô? Não. Não, mais embaixo, mais embaixo. Na parte de baixo. Já vi, já vi um. Já deitei um. Boa. Pode jogar. Tem um aqui na loja, na loja. Boa, boa. Boa, 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 boa. Boa, 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 boa. Acabou já? Tô com nem gelo, não. Ai, o Irofruz. Isso não vai ter como. Só tem que pegar a costa. Morro, morro, morro. Pode ir. Família, a gente tá falando telador, pá, não sei o que. Mas na verdade é porque esse time a gente já vem antes de falar. Mas não é criticando, tá? Tá mesmo. Pode ir pra cima aqui. E um leve pro coração se alguém farpar. Só tem zoeiro, tá, rapaziada? Zoeira nada, seis é ruim mesmo, porra. É o magão. Tem que ser assim, olha. É, eu também tô sem. Tô sem também. Tô com 3 gelo. Tá acabando de farmar uma, velho. Caraca, mano. Vou jogar do bizão, mano. Deixa eu armar de farmar. Não é mechinho. Tem uma coronha 3 aí, não? Ninguém sabe. O magão, ele tá traumatizado com a mech 10. Ele vai pedir pra banir ela. Já já, mano. Tá desde ontem que ele não consegue ficar de pé na frente do homem. Filho, ela é um cachorro, mano. Seja quando eles ganham a partida, ele tá no chão, mano. Aquela lá de... De unida, porra. Tá foda, mano. Ó, aquela lá, o cara me tacou, ele 150 no pulmão, filho. Não, eu não percebi. Não percebeu. Ó, caveira, mano. Levanta uma lá em cima. Isso. Ei, magão. Oi. Eu dei 4 capas em você naquela hora, na verdade. Depois eu tinha uma san leve. E aí, depois tu ficou vivo ainda. E aí, depois eu fui pra seguir você e te mandei. Então, sei como eu não morri, filho. Foi assim, velho, cara. Só bala na cara que eu te dei mesmo. Ó o cara ali embaixo. Só meu nome. Ô, Elo. Joga no... Como é o nome? Levanta um pouco. O que é isso? Tem caralho. Tem cara aí ainda? Tem. Marquei, marquei. É... No 240 MSI, mano. É o melhor que tá tendo. Eu nem vou mexendo que tá bom, velho. Imagina se eu vou pra lá e... Ah, é. Não. Foi o Jota que falou comigo, real. Eu também não curto. Mano. Puxa. Valeu. Eu não re... Porque tá bom, mano. Imagina se eu reinstalo e começa a pular a mira. Então, às vezes acontece. Esse bagulho de reinstalar, mano. É muito... Tipo assim... É, às vezes ajuda, às vezes não. Oxe, o Magno morreu eliminado. Ah, porque o Magno não tava jogando. Corre muito rápido. É por causa da Kelly, pô. Por isso que eu corro rápido. Grosso ali, ó. Eu tô de AN, mano. O AN tá como? Oxa. Trem bala. Tá boa? Missão acertada. Opa, chefe, ó. Me marcaram aqui. Bora lá, dois. Eu, dois. Esse Opa, chefe gosta de tirar uma onda. Eu vou jogar solo, hein, galera. Não se preocupe em me salvar, não. Eu quero dar uma treinada aqui nessa mira, que tá com a mão. O que é isso que eu vou jogar? 300 moedas. 700. Deixa que eu salvo, pode jogar. Tá aqui, o Alan. Cago mais. Ele vai salvar o Magno falou que vai. Então, squad comigo, mas eu vou tentar salvar ele. 31. Mano, aquela casa dele lá, ó. Tem 500 moedas lá, ó. Aquela casa que marca esse aqui. Ai, mano. Não é possível, cara. Ah, esse cara aqui. Meu gelo nunca sai certo, velho. Mano, que que esses caras tá indo? Nossa senhora. Nossa senhora. Caralho, velho. Eu dei capa nos dois, mano. Mas o cara tava de 180 mil, eu só peço. Tem um com o Pachec aqui. Tem um com o Pachec aqui em cima. Um tiro. Conta o Pachec. Ih, rolado. Esse cara não entendeu nada. Tem um com o Pachec aqui em cima, rapaziada. Tem um squad em cima, mano. Tem um com o Pachec de novo. Aham, tô indo aí já. Um tiro. Pulou. Boa. Boa, me deu minha coisa aqui. Caraca, acho que eu vou botar uma Laura aqui pra brincar. Não, mas esse eu vou botar uma Laura. Ah, eu vou lá salvar, vou lá salvar. Mano, por que o Pachec lá em cima, rapaziada? Tem pra salvar os dois ou não? Tem, tem, tem. Vai aí. Se eu tô é ferrado, eu espero que eu tenha sono hoje, mano. É, igual eu falei ontem, né, mano? Tipo, Serra Live tá resenhando lá. Deixar dois de linha humilde. Mano, mano, vocês não baixem a Fortnite pra ver o que a gente vai aí, mano. Eu jogo agora que a gente vai pro Click Fire e brinca aqui. Depois a gente tira uma onda lá no Fortnite, é uma brincadeira da hora. Dropeguei uma coisa ali, mano. Tá porra aí, mano. É divertido, velho. A parada é que é divertido, mano. Ah, não. Essa aqui é a fita. Aí, pô. Correto, eu não consegui pegar, não. Eu tô ligado, ô... Ah, tá. Mano, vai ser uma resenha do caralho, nós squad, passando raiva, que vocês vão ter que aprender os itens aí, como é que... Cada item... O que é que faz e tal, né? Aham, é engraçado, mano. Pegou a esquerda moeda lá na casalha? Peguei agora, aham. Você quer ela? Não, não. Procurar isso aqui. Não, peguei. Eu vou lá pro hangar aqui. Peguei esse voador lá pro hangar. Fala. Aí, eu vou jogar na loja e eu compro... Quer ver eu morrer de novo? Minha cara abima, mano. Minha cara comigo. Muita gente comigo. Nossa senhora. Muita gente comigo mesmo. Vai, chegando, chegando, chegando. Eu tô criando muito telador lá, mano. Fiquei no primeiro. Fiquei no primeiro. Meu senhor, olha essas seis, velho. Pode ir no mesmo lugar? Pode, pode, pode. Ele tá lá na loja de lá agora. Tá em cima da casa. Nossa, mano. Em cima do telhado. E... Nos contêineros. Corri. Acho que eu botei um pouquinho mais pra cima. Vacilei. Vou. E agora tá nos contêineros. Vai subir pra salvar. Na direita. Na direita. Na direita aí eu tenho. Outro contêineros, né? Outro bagulho na direita. Outro galpão, né? Ai, meu Deus. Caralho. Eu não consigo ver esse cara aí. É, ele tá... Esse aí sabe que eu tô dando isso, irmão. Aham. Matado. Corre, corre, corre. Amassou. Matou ele? Não, não. Matou ele não? Não, chegando aí, ó. Mano, eu tô perdido. Não tô fazendo nada aqui. Matou ele? Matou ele? Com o menor pé. O cara aqui? O cara aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui, tá aqui. E o vagão? Ah, estripado, porra. No x1, agora eu vou ter que conversar com ele depois. Tem que ensinar ele, ó. Capaz que eu dole, vim pro dole, 32, e eu matasse ele, mano. Correu. Com o padole, eu desinstalo esse jogo, mano. Verdade que esse dia, você foi falar uma parada dessa, se eu morrer por ela, eu sei que eu desinstalo ele. Aí tu fui lá e morreu, na sequência. A galera veio falar pra mim, meu, o almozão falou que você ia perder esse cena. Ah, foi, 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 foi. Não, mas porque eu mando app, tá ligado? Perdeu o x1, mano, se eu perder aqui essa partida por ela, se eu perder esse 4x4 por ela, eu já mudo meu nome aqui. Aham. Eu tenho 3. Eu morri, eu morri, eu morri muito, mano. Morri 2x4, morri logo no começo. É, morrer no começo, fodeu. Igual, mano, mano, você perde o primeiro loot que é o melhor, mano, porra. Só se tu achar um loot foda pra... Tem um cara aqui na minha frente. Tem, tem outro. Tem também. Não, não pode, mano, vou ajudar. Tem mais? Ele pensou que tá no meia, hein? É só que eu fiz aquele bugadão pra... Ah, não me lhe dava bem. Ah, não me lhe dava bem. Olha lá. Mano, olha a vida aí, mano. Tá ruim de pegar alto, é isso, mano. Perde a graça. Correto, mano. Joga fora, lá fora. Joga fora, lá fora. Que isso, ganhou 6 likes aqui dos bacanas, humildes. Não, deixa lá. É. Lá, lá fora, lá fora. De capa já de 67 lá, marcando. Em cima ou embaixo? Em cima, em cima. Traz o... Ah, tu desceu. Desceu, só direito aí, paixão. Não, não vi, daí. Não, não vi, daí. Vamos lá, vamos lá. Caveirinha. É. Vai farpar o caveiro? Que agora pode, né? Aí, mano. Ah, pode farpar qualquer. Caveira é o melda, mano. O que eu tava falando agora é falar e não levar pro coração se alguém farpar, porque... Caramba, pessoa, né? Massage. Não pula, não. O Tc, mano. Ó, o carinha lá que a gente matou, já tava muito de novo. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Será que não vai ter um squad pra amassar a gente? Vai, aluno. Cargão, o que que eu vi na hora que tu morreu em empurretório? Eliminar. Ó, o Dolly. Ó, o Dolly. É, esse aí que tá... Vai finalizar não, rapaz. Eu morri. É o quê? Eu tomei um straight ainda do Dolly. Dolly. O quê? Ah, sim. Agora do Dolly, né? Ô, Pacheco, lá naquela hora lá do purgatório, eu não lembro qual foi. Aqui, tu morreu por gás, pô. E o Akacis de leitou dois. Sim, é porque, mano, eu tava sem kit desde quando você estava metendo bala lá na gente na igrejinha, pô. Tá ligado? Tem a 10, tem que ser rápido, galera. ID, 4577, 3975, 110. Tô relogando aqui, Aluco. Tem a 10, galera. Tem a 10 aí, ó. Eu tava sem kit, mano. Quem tiver off, vai tomar um relógio aqui pra liberar. Eu falei, é 3x1. Aí tu morreu eliminado. Ele deitou um. Eu falei, mano, é 1x1. Aí ele deitou outro e ficou lá no chão. Eu falei, ó, finaliza. O Magno tá off. Tá, o Magno tá off. Pode tirar. Tira o cansado do Magno. Ah, ô, rapaz. Olha lá, Pacheco. Zé Costinha ainda, farpa. Ah, lá, Pacheco. Acabou pro x1. Agora o bagulho vai ficar doido, que eu vou tirar esse roupa genérica, meu irmão. Ó, 3x tá off. Cadê ele? 3x. Qual que é o slot? Slot 8. Não tem condição não, boy. Tem que mandar assim, ó, Pacheco. Quando esse cara falar assim, ó. Barros tá off. O que mais tá off? É isso, pô. Entendeu? Manda logo uma 10. O JAPEX tá off aí, chaca. Vou quitar ele, mano. Acho que tá, mano. Nem conheço. Esse Apex, eu acho que é da... Não sei se é da minha live, mano. Mas já vi ele jogando. Os caras são muito passos de ganhar. Ó, galera, 4 vagas, galera. É, mano. É seguidor, né, Eduardo? É o seguidor que tá jogando, pô. 45773975. Galera, permitido ter lá. Avisou no chat, Magão. Pode ter lá, fala. Permitido pela ação. Mitela. Pra ver se vocês ganham. Uma gulha mais sem telar, imagina. Tela. Uma matela, tela. Caraca, mano. Olha quem quer me farpar, mano. Chaca. Já acabou. Eu nem... Eu não consigo mais nem revidar, mano. Porque não tem mais o que farpar, mano. Tá ligado? O Chaca. Aí, adorei, né? Chimitaia não tá... Se for pro X30, então não tá. Será que você tá perdendo o carro pra Decalvo, Chaca? Porra. Magão. Decalvo tá te matando, Chaca. Mano, teve um dia. Teve um dia que eu tô derrindo. Galera, entra aí, miserável. Aí, D4577397510010, troco. Vocês estavam pedindo vaga aí, ó. Tá aí a vaga, pô. 10010, seus mobile. Mano, esses dias eu tô derrindo. Mano, um dia que ele tava bolado, triste, né? É qual? Não, mas pior que nesse dia aí, mano. Cadê Calvo? Quebrou nossa calva, mano. Diga aí. Nós, jogador de campo, hein? Tentando ser jogador de campo, perdendo... Nossa, eu chutei o balde com o time. Eu falei, como é que esse time vai lixo? Vai ser jogador de campo se nós perde calvo pra Decalvo, mano? Vai jogar aonde? Você está de brincadeira. Oxe, a Bia acabou com a gente, meu irmão. Bia mira fofa, elo. Como? Só na cara. Olha pro meu boneco aqui, elo. Ela fazia assim, mano. Ó, ó, ó. Tá vendo aqui? Tá? Tava parada aqui. Ela saia na mira assim, ó. Só na cara, mano. Só na cara. Fazia isso aqui, ó. Pra esquerda. Ela parada. Fazia isso aqui, ó. Só na cara, mano. Eu já tava já, mano. Eu só não chorei mais porque a mulher ainda tava aqui em casa, mano. Se ela não tivesse, eu tava como? Xingando. Ai, Calica. Calica. Eu levo seu squad fácil. Com certeza você é um profissional desconhecido. Tem alguém acordado ainda, galera? Mano, quando a gente pulou tinha 20 no avião, mano. Nossa senhora. Olha isso, mano. Cinco squad, eu acho, mano. Que isso? Vamos dominar a loja, como é? Vou cair embaixo e vou correr pra loja, mano. Vou cair nessa M14, vem aqui, mano. Tô vendo até eu morrendo. Ai, meu Deus. Alguém aqui em cima com nós? Não, 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 em cima não. Ai, bimba, seu merda. Matei você também. Morro, morro, morro. Subi no morro. Meus squad subindo no morro. Pior que os caras já sumiram tudo. Tudo pro morro lá, lá pro morro lá. Polícia 1... 1... Subiram lá. Alão, aqui dentro desse telhado... Ah, é, 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 é. Eu morri. Tô indo, tô indo. Boa, gente. Boa, gente. Tá aqui no caminhão comigo. Pode vir, Magão. Ué, tem, tem. Hã? O quadro é esse time do morro aí, mano. Botecada do caralho. Ele entrar de frente, quer tentar na final. Pega essa barra e te faz transinar um pouquinho no começo logo, mano. Ah, RFP é mesmo. Já matou aqui nessa casa aqui ou não? Tem dois comigo. Dois comigo. Três comigo. Joga pra mim ela. Tô chegando. Uh. Uh. Caralho, cara, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho, cara. Caralho. Ah, meu Deus. Treinta e dois. Ah, meu jogo trabalha. Meu jogo fechou. Mano, não é possível. Eu morri? Vai passar. Joga passar lá. Não, não. Pacheco tá vivo. Caraca, tu viu isso aí, mano? Derrubei dois. Vai, vai, Pacheco. Ah, grudou no pé, mano. Grudou no pé, mano. Morri? Morri ou não? Bandeira, 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 bandeira. Ah, cara. Deixa isso lá. Deixa isso lá. Eu morri, galera? Não, morreu. Caraca, mano. Nossa, tu viu isso aí, Léo? Só na cara. Chama, chama, Léo. Eu vou salvar ela. Vou salvar ela aqui. Bora. Não morre ainda, tá? Olha lá, lá no morro, viu? Aham, eu vou lá já de glock neles, já. Vai, ruxa eles, ruxa eles, ruxa eles. Ele já escutou que eu vou lá de glock neles, viu? Vou lá, mano. Ixi. É hoje, tá? Ruxa, ruxa, ruxa. Tô indo, tô indo. Ixi, o cara arrancou meu colete aqui. Se eu olhar pra mim, vocês ganharam a troca. Porque daí eles... Tem um comigo aqui, mano. Aqui, tem um comigo aqui ainda embaixo. Botou mina, né, mano? Foi. Foi eu. Foi eu. Ixi, tem... Tem muito cara morro. Vai, mano. Vai, mano. Era só que eu dei só no morro, mano. Não, eu deitei aqui, ó. Não, não, não. Era mais nenhum, era mais nenhum. Dois aqui também, ó. Que cheguei. Tem cara embaixo, mano. Tô com 300 moedas já pra salvar o elo, ó. Eu tenho 100 moedas. Joga na loja. Tem 100 moedas. Tem 100 moedas. Tem 100 moedas. Tem 100 moedas. Ó, chegou mais um voando, Magão. Aqui, ó. Filhado, filhado. Entra na loja. Entra na loja. Ai, tô vendo. Tem capa em dois. Ó, veio. Ó, veio. Perdi. 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 Vai voar mais gente. Vai voar mais gente. Ó, veio ela. Já tá avançando. Ó, veio. Ó, veio. Bem embaixo de mim mesmo. Completamente embaixo de mim. Perdi. Perdi. Ixi. Aonde é, loja? Não tô vendo, mano. Esses ca... Vem embaixo de mim, cara. Cadê? Eu tô indo de bocão aqui, mano. Ah, já vi, Magão. Vou marcar, Magão. Ah, não consegui. Cadê? Porra, Magão. 165. Deixaram solo de novo, mano. Eu tô jogando. Um tiro aí, Magão. Um tirinho. Não tem. Se tu pegar, ele cai. Ah, mano. Vocês são foda, cara. Calma aí. Eu tô aqui, Alô. Cheguei. Cadê o cara? Ele tem um aqui. Tem mais aí, Alô? Tem mais aí, Alô? Uma tropa vindo pra cima de mim. Uma tropa vindo pra cima de mim. Vem de mim. Ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Da positiva aí do morro? Eles... Ai, tudo bem. Vocês estão. Vou marcar, marcar. Tô vendo. Caralho, velho. Tem um. Muito peito em um. Derrubei o outro. Derrubei o outro. É um aqui, mano. Eu vou jogar com o Escobar. Joga com ela aí. Tô indo, Escobar. Tem cara aí, Escobar? Tem. 120 treino marcado lá, Alô. Vai comer. Vou, vou. Vou pra onde? Tem um lá pra trás. Vai, 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 vai. Mano, mano, mano. Tem um cara muito fácil pra pegar. Um meia cinco. Tem um carro aí, alguma coisa. Pertei o Dolly aqui. Tem um dolly na frente. Pega, pega esse dolly. Só gosto de atirar nas costas do meu, mano. Quer treinar? É igual um homem, porra. De frente, mano. Marca mais ou menos a direita aí, Alô. Inimigo à vista. Porra. Já tá me... Já tá me... Já tá me... Caralho. Ó o Jean pulando em mim, mano. Ele tava de moita. Tá por aí. Tá por aí. Tá aí dentro. Não sei como ele tá muito ruim ele daí. Olha lá. Olha lá. Olha os caras, Escobar. Não pega tiro pelo sagrado, né? Pega, pega, porra. Não pega tiro pelo sagrado, né? Pega, pega, porra. Cadê? Eles tão pra cá, Alô? Pra mim? Nossa, o cara caiu aqui agora. Não, outros. Ele morreu. Tanto lá. 74, Alô. Tá morto, General. 108. Ela vai subir aqui, Escobar. Boa, boa, boa. Boa, boa. Boa, boa, boa. Nossa, que calor, mano. Tá sozinho. Não dá na Siri. Fala alguma coisa. Esse machine except. Olha o Binho aí, ó. É isso, cara. Binho, vou na cara do Binho. Binho, foi roubado, mano. Pô, Deus. Corre não, Binho. Cadê o Binho? Quem é o Binho? Quem é o Binho? É não lá, né? Vixe, mano. Ai, bonito. Boa, boa. Boa, boa. Ah, vai dar um balbó em mim, porra. O cara arrancou meu colete, meu irmão. Tava isso que eu vou. Cara, eu acho que eu vim aqui na loja. Socorro! Que isso, Escobar. Cadê o campeonato, né, mano? Com certeza. Valeu. Oxe, claro. Caralho, o cara é muito bom, louco. Tem cara aí, Elo, contigo? Não, não tem nada. Não tem nada. Nossa, mano. Minha coluna tá me maltratando, meu irmão. Puxa, eu tô com 19 engel, cara. Não. Eu ia falar kill, maluco. Eu ia falar dividir aí, velho. Quer, quer? Vou dropar. A loucura, tu perdeu, maluco. Dropei 5. Tô indo. Ah, era pra eu ter comprado 180, mano. Tô com uma barra de 11. Deitou 1. Sim. Tem um chaca aqui. Quer jogar solo pra esses cois aí? Ah, mano. Pode jogar, velho. Tem um chaca, vai deixar. Vai deixar. Ai, eu te endurei, ó. Tem tapa no marrom? Deu e morreu. Tá ganhando. Tá ganhando. Valeu. Tentei aí, bacana. Papei. Acabou na geladeira. Acabou? Acabou? Acabou. Acabou? Acabou. Acabou. O chaca não dá 10 segundos de trabalho, mano. Pega aqui, mano. Pega aqui mesmo. Aqui, ó. Muito gelo aqui, ó. Inimigo à vista. Gente, o cara só... Aí, shimboi. Vou jogar no time do chaca, mano. Pra nós amassar. Tem cara no drop aqui, ó. Inimigo à vista. Você amassar quem, Magão? Achei. Teve o backhand Travis aqui. Acabou, hein. Porra. Tem mais com o colela também. O colela, tem mais e os atachinhos. O colela, tem mais e os atachinhos. O cara da capa não joga. Ai, meu, parece que caiu. Tem uma hora que os lotas fecham no carro. Tomou uma fulgada na cara. O que? O bagão vai pro cacinho, mano. Tem que roubar ele aqui, mano. Ok. O que? Oi, mano. Oi, oi. Tem que morrer com a patroa aí, pô. Por quê? Dei só na orelha dela, mano. Fez a linha. Porra aí, o chaca. Tá parado, mano. Tá parado, velho. Não, não. Tu não matou ninguém ali no time do chaca? Eu comecei bem rápido, né, mas... Por isso que eu tô com 17 kills. 17? Mentira. Oxi. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo. Tô indo pra acelerar aqui, viu? Inimigo à vista. Vou pegar aqui... Brotando. Mas eu vou gritar. Tem mais na casa L? Tem mais na casa L? Tem três lá dentro. Ixi. Troquei minha UMP. Mano, eu não tô enxergando nada. Bota pé. Caraca, o cara me deu uma bala aqui de algum... Ixi. Eu esqueci de falar de 70. Bora. Cadê esse cara? Quatro de HP, louco. Valeu. Fica em pé aí. Mano, roubaram a minha kill ainda aqui, velho. Olha aqui, olha ali. Tô te falando, mano. Olha as coisas que acontecem. Tem nenhum lá. Caraca. Ei. Tem cara aqui, mano? Tem cara pra... Que chate não, mano. Feito o marcado aqui, não? Não, não. Minimo aqui tá... Tá rilando. Fechei. Filhando o palhaço aí. Tá, caralho. Boa. Boa. Caralho, Magão. Dezoito abate. Obrigado, né? Eu vou postar um vídeo de ontem com 16 que eu fiz nessa... Ô, Elo. Quem edita teus vídeos? Eu... Tô editando. Na verdade, é agora que eu comei... Hoje eu fiz uma ediçãozinha legal. E agora eu tô gravando mesmo as lives, tá ligado? Caraca, nós fez 31 aqui, meu irmão. Poxa vida. 31 aqui. Claro, você tá caindo centoza nessa partida aqui, mano. Ah, eu vim aqui falando que eu... Eu vim aqui falando que eu tô terminado, mano. Pra você cair separado e cair se contratar no final. Ah, isso aí é... Pelo menos cai bima, hangar, alguma coisa assim. É... É que na verdade, mano... Eu... Eu falei... Jaca, amanhã se você vier com o time completo... Daí a gente faz uma parada pra cair... Tipo... Triangulado assim, mais ou menos. É, pra não ficar porra... Sem kill também. É... É pra não... Algum time que tá em live ter lá, né? Cedo, né? Não. Pra não... Tentar não... Aproveitar o melhor possível da live. True, true, mano. Eu quero ir medindo aí. Ai, calica... Mano, eu vou fechar a live, galera. Mas eu vou com... Vou jogar mais um elo contigo, já. É, vai ser essa aqui agora pra nós finalizar ali. Sem a 10. Ele não tá de brincadeira, troco. Vai finalizar logo. Não, na real é, não. Não compensa. Bora, bora. Vou jogar mais um aqui. É, eu fiquei pensando, mano. Eu vou jogar essa aqui mesmo pro Fortnite. Delay, né? Jogar só mais uma hora ali. Coisa linda. Voltei já, pode dar gol. Tá cansativo essas lives... Essas lives diretão de 6 horas, mano. É, mas é bem melhor, né? Fazer uma live diretão, né? Do que duas ou nem? Mano, se você tiver com o solo regulado e conseguir fazer, tipo, 11 horas da manhã, 3 horinhas, depois mais 3, fica bem melhor. O problema é você tá com o solo desregulado. Tem aí no... Você nem dorme de noite, daí acorda já na hora da outra live. Você não vive praticamente. Ó. Porque daí imagina assim, ó. Vou finalizar a live aqui. Ó o Ceará. Vou dormir aí 6 da manhã. Aí quando eu acordo 4 da tarde... Quando eu pisco... Esse daqui é... Esse daqui, Lucas, é salinha pro seguidor, mano. Tá ligado? É, mano. É, mano. Dureza. Eu passo 4, cara. Tá fora de mão aí. Sei lá. Não, porra. De mão. Não consigo fazer 4, não. Passo é 12. Não. Não. Eu fiz 2, porque tô mal. Eu tava muito boa. Tá ligado? Eu... 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 Quipo. Pacheco, tu acredita que ontem eu dormi, mano? 8 horas da manhã? Eu... 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 Se eu soubesse que eu ia dormir só de 8 horas da manhã, mano. Eu tinha era... Ficado fazendo live. Fique fazendo hora. Eu fiquei moscando, mano. O problema é que, tipo assim, isso não é bom, mano Ô, bota a fé que eu já emagreci uns 5kg, mano Nesses 5 dias aqui Eu emagreço, mano, muito rápido Eu sou o ectomofo Genética de quem é só a linha Se eu emagrecesse por lá, já tava lascado, mano Não, se eu ficar um mês assim, eu perco 20kg, tranquilo Caraca, mano É o bitinho que tá aqui, mano 3 caras aí 3 caras aí, faixa aqui Returou, joga Sei lá Vai aqui pé, mete pé, mete pé Mano, tô pro lado dos caras, mano Ai, ai Não dá pra ir Ainda não tem, já pegou a moeda Eu finalizo, mano Eu pensei que era o amigo em cima do P, era o inimigo em cima, mano Troca pra tocar o��, joga pra lá, gatuma Presta pra ladra Acho que vou caralhar, mano Salvar dois aí logo Tem cara a sua direita, eu acho Tem cara a sua direita Catu, catu! Cadê? 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 Eu acho que foi errado, mas tudo bem, né? Aí não, aí não, aí não. Porra, caiu e acabou dando na cabeça. Aí não dá, mano. Sentou na cabeça. Vai dar uma vareta. Tem outra moedinha ali. Tu pegou a visão? Peguei, peguei. Fui com mil. Que bom, mano. Tava logo uma, dois, aí eu só vou... Aham... Não é boa, né? Ele já tá indo direto aí na loja, já de Catu, filho. Aí é brincadeira, hein, telador. Deixa eu salvar, deixa eu salvar, misericórdia. Porra, mano. Essa arma aí é qual? P36? Carapina ali que ele passou já, vai voltar a buscar. Não, vai não, pode pegar. Meu Deus. Eu vou arrancar a barra pra essa frente. Tem em cima da casa L, mano, na... Aqui, ó. Se acasar ele aqui da ponta. Não, eu acho que tem moeda. Ó, Mag-7 aqui, ó. Mag-7 garagem, hein. Carapina aqui. Querem me dizer que o Mac... Qual é o Raquel aqui não? Eu finalizei o que tu... Aí, vou. Não, pô. Não, a minha não conta não. A minha não conta não. A minha não conta não. E tava de pé aí, a minha kill tava de pé lá. Sempre que eu tô na onda, noite e verão... Sem condição não. Sem condição não. É estranho não, tropa. É estranho não. É... Pra live, mano. Mano, bora um vavazinho hoje, ó. Ah, não me joga isso. Não funciona, não tô aqui pra nada. Fortnite pelo... É... É... Não, é isso aí. Falou... Falou true. Falou o quê, Mag-7? Falou true. Falou a verdade. Verdade. Tá, mano. O papo é reto. Eu vou voltar lá naquela porra lá. Foda-se. BH? Ou The Observer? Foda-se. 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 Caraca, minhas costas tá como scrans e nada. Estou nas costas também? Demais, mano. A cadeira não tá aguentando mais não, tá ligado? Tipo... Cadeira gamer, nada. Facebook não te manda cadeira não, Mag-7? Bem queria, filho. Que o Facebook me mandasse qualquer coisa. Pra mandar a camisa... O Elan não deve mandar não, deve, Elan. Pra tu mandar, mandou. Caraca, esse Diego tomou um milhão de capos. Que é do treino. É, Diego. Mas eles mandam, tipo, um presentão ou...? Eles mandam, mano. Quando tem evento também. Tem evento. BGS. Eles não vão nesse ano, provavelmente. Mas quando vai, eles já... Já tem coisa lá pra lá. Ô, Elan. Falar em BGS, mano. A minha... Solicitação foi aceita lá pra... Mas acho que não entra de graça não, né? Naquele bagulho. É... Ai, ai. Se ganhou... Se liberou... Ai, ai. Que isso? Que isso aí, Escobar? Que isso, Escobar? Ah... Ai, ai. Tem carangar aqui, dropa. Carangar por trás de mim. Que isso? Vão voar aqui comigo. Boa aí, boa aí. Tem carangão? Tem. Tá rodando. Tem. Vou vender agora. Tem um rushando em tu ainda. Errou do magão, né? Errou do carangão. Errou deles. Tem lá pra lojinha. Eu tenho 100 moedas, mano. Alguém quer? Não. Sei lá, uma 180, tá ligado? Tá liberado aí. Chegueira, mano. É logo o cara do meu time. Sai de mim, sono. Agora é, Lu. Dá dois tapão na tua cara mesmo, Lu. E acorda. Aham. Fala. Pelo menos mais de uma hora de live. Pelo menos 5 horas, mano. 6 horas. Ano, mês passado, mês passado. Mês passado. Parecia que tinha trabalhado com um cavalo. Chegou no final do mês. Eu tava devendo uma hora, mano. Que isso? Aham. Sabe... Pô, tô sem gelo, tropa. Já comprou, Magão? Não, ainda não. Aham. Pega aqui, então. Nossa, e a dureza, mano. Assim, velho. Aham. 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 Vinte horas pros dois no último dia. Oxi. Aham. Eu não entendi, velho. Tu fez papo de quantas horas, então? Ah, mano. Eu tava fazendo isso no mínimo cinco horas por dia. Eu não sei o que aconteceu. Ah, não vai, não. Se fosse nada dele, eu acho que até isso. Eu acho que... Eu sei o que que deu. Eu acho que eu fiquei sem fazer. Eu sei que eu fiquei sábado, sexta e sábado sem fazer. E... Não sei. Alguma coisa assim. Pô, Elo. Agora... Agora é real mesmo que o cara se ficar sexta e sábado sem fazer, o cara azeda um pouco? Mano... Então... O que é o teladão, mano? É... Pra nós sim. Pra quem joga GTA, não. Hum. Aí é dureza. Cara, esse bequinho ficou três dias sem guardar lá. Eles voltou com um bobo de vinho pra pegar, pegando. Fica tudo. Tem squad tudo aqui, mano. É... Já tô... Pra brincadeira. Aí é guerra de... É... Guerra de boteco aí, mano. Não tá ligando? Um milhão de capa. Não sei nem como é que... Tá caixá caixá. É isso, velho. É isso, velho. Não, não. Não, não. Era pra juntar... Era pra juntar dois, né? Era pra juntar dois, né? Era pra juntar dois. Eu te entrei que tava com o cara. Caralho de vinho, mano. Eu tenho tempo de esperar uma na loja de vinho. Eu não espero pra atirar... Pra atirar uma cena. Mas também às vezes eu pago caro por isso, não é? Ah, não. Não dá pra rir assim, mano. Não que o vinho tem a gente aqui. Eu tava correndo, mas tem gente aqui... Que não ativa pra nada, mano. Saiu o bicho. Os outros dois caíram. A gente me dê 40, né? Alguém com medo? Ah, a gente tava ali chaca, porra. Tem 2x, tu cara. Quer saber o que era vocês? Eu tava matando no outro time? Tem 4x, não. Tem 4x, não. Dá pra te salvar aí? Cadê o cara do teu time? Eu dou umas moedas pra te salvar. Não, não. Só grito. Não, não. Não, não. Só grito. Não, não. Só tem uma moeda. Não mataram não. Não, não, não. Aí é triste. É, mano. Não foi tão legal não. Essa parte de dentro tá tão legal não. Tá não. 2x1. mataram o cara aí ela achar que até lá onde é isso eu cheguei aqui ó ele é doido ele é louco eu tava jogando pra direita dois jogando direito aqui aqui é louco, eu cheguei tirando o peito dele vai gastar esses caras tá com aquela personagem lá tá ligado é possível o time do ceará morreu já aquele lá de o bs tá ligado aí ela eu tei em cima ah mano eu tomei costa o dólar de novo velho a tapa perdida ai mano caí costa também velho eu tei em cima senhora deitei esse cara não foi não deitei não ave maria essa minha mira pasqueira tá tão pinante meu parceiro tem lá no meu loot tem quatrocentos mano pra o que? sim pra jogar depois da live? ai bem pro mediano na verdade acho que é eles aí mano baixa um fortnite ou mazão pra jogar amanhã não 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 gosto mano fortnite velho eu jogava eu jogava não 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 curti não tipo e eu preciso voltar minha rotina normal tá ligado de eu preciso voltar minha rotina pra academia e tal não granadinha tem não mostra por mas tu jogou não não só assiste esta só vi algumas batidas muito melhor mostra escobar mostra por que que você ta no tiro de magão escobar vai mostra por que que você ta no tiro de magão escobar vai mostra por que que você ta no tiro de magão escobar misericórdia o elo pode te contar uma coisa tu deixou um homem nervoso cara ta por reto mano vai ter mais salas? acho que não o elo já comecei com uma tretinha na live lá né então de chat poxa já chutei o balde do escobar no começo mas nada mais tipo cobrando o saco e carlho escobar morreu por muita época lá na lembra escobar na primeira partida Caralho, eu não acredito, mano E toda hora, Magão, as duas, primeira partida Que você não tava, mas mons, ficou demais Mano, não sei que... Na primeira partida? Ele mutou do lado Eu? Bugou, acho que ele apertou sem querer Que não, ó Que lindo, mano, tô quieto É isso aqui Ah, mas eu tô abestalhado Esse aí Ô, vai apostar na Blaze ainda, mané? Ah, vamos ver Se vier um prêmio em dinheiro Aqui já é de dois mil reais, mano Ah, e aí você também não quer nada Também, não Ô, Elo, mas antes de você falar Você ainda tá lá naquele sinal lá Daquele, daquela... Mano, eu queria voltar Com a banca lá de 1k, mano E fazer 100zinho por dia Só pra, sei lá, tá ligado? E comprar um suplementozinho, alguma coisa Queria muita coisa não, mano 100zinho por dia eu já parava 100, 150 É, mano, tá ligado? Ó, vou roletar aqui, mano Vamos ver o que vai vir Ó, vamos ver os prêmios aqui Deixa eu ver o que tem de prêmio aqui Tem... Mano Cadê? Aqui, ó Deixa eu telar o cabelo, né? De dinheiro 2.500 reais Ou 25 reais Humilde Era tudo que eu precisava Nossa Olha essa Bruna Que fez um aqui E parpando Ela é profissional E aí, né? A rodada que eu ganho grátis Ganha duas rodadas grátis, mano Tá fazendo o que com duas rodadas grátis? Porra, mano Aí tá ajudando muito Porra, olha lá Rodei a primeira rodada grátis Não ganhou nada Segunda Não, se perdeu Não tem porra nenhuma Vamos pra frente agora Cadê? Não pensa Rapaz, cadê o 20 e 20? Tá aqui na calma? Pra mobar e emulador Alguém jogaram Ai, Leo, Leo Tô ferrado, Leo Vem morar comigo, Leo Vem morar comigo, Leo Eu acho que ele é mobile Ah, esse vítima Ensinar a jogar de jungle Não é possível Que esse vítima falou isso Lol? Ah, a gente até que fez Acho que eu ganho É, lolzinho Tu já jogou, Elo? Eu jogava Eu joguei um tempo Quando eu jogava E o lol mobile Tava direto E o lol mobile Bora, bora E o lolzinho aí, pô Depois O lol mobile é uma ação, mano Faz uma hora de live Aí de apex Eu vou Apex não De coisa Não, eu não posso jogar, mano Por quê? Acabou? Acabou, acabou, acabou Não, mas nem off, tipo Não, eu acho que eu falei, pô Sim, sim Deixa eu fechar a sala Ô, galera Tamo junto Rapaziada Boa noite, mano Amo vocês Tamo junto Muito obrigado De todo mundo Que ficou na live até agora Agradeço aí a vocês tudo Valeu, Leo Por ter ficado aí até o final Obrigado pela companhia De todo mundo aí, mano Obrigado pela companhia de vocês Acho que esses dias Que estão vindo aí Vai ser um pouco difícil Para mim Eu vou passar por um processo De mudança muito grande E... Como é que eu posso dizer? Não sei Eu espero que eu consiga me adaptar E é isso Vai dar certo Tamo junto Boa noite Beijo pra todos vocês Valeu, Johnny Valeu, Diogo Valeu, Aliabe É não, aqui é uma salinha normal Valeu Tamo junto, galera Boa noite Fiquem bem Fiquem com Deus Até amanhã, rapaziada Tamo junto, é nóis Tchau, tchau Tchau Tchau